Olá meus queridos irmãos e irmãs, estou de volta Eu estou de volta agora com a mensagem de Deus para a sua vida Transmitida aqui pela rádio Pão da Vida Transmitido pelo Youtube nessa live E essa mensagem é para você Especialmente para você que tem caminhado em meio a tantas portas fechadas Para você que tem procurado sair e não tem encontrado saída Para você que às vezes se sente pequeno Às vezes até humilhado, desprezado Eu quero que você abra a sua Bíblia Abra a sua Bíblia No capítulo 2 da primeira epístola de Pedro Lá pertinho do Apocalipse Depois do livro de Tiago Primeira Pedro Aí depois de Tiago Abra aí A palavra que Deus tem para a sua vida É uma palavra poderosa Para você começar a sua semana Certo De que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa Já comece dizendo no seu coração Eu recebo essa palavra em nome de Jesus Ela é uma palavra de vitória para a minha vida Porque assim Nós costumamos ter a síndrome de Miriam Qual é a síndrome? Só tocar o pandeiro da vitória Só cantar o hino da vitória Depois de passar o mar Vermelho Miriam durante o percurso A Bíblia não diz que ela louvava a Deus Não diz que ela louvava antes do mar se abrir Diz que ela louvava Só depois que passou o mar vermelho Do outro lado é que ela pegou o pandeiro E começou a cantar só o Senhor é Deus Mas Jesus fez diferente Jesus diante da tumba de Lázaro Ele olhou para o céu e disse Pai Graças eu te dou Porque sei que o Senhor me ouviu mais uma vez E Jesus agradeceu o milagre Antes que ele pudesse acontecer Mas eu quero falar nessa mensagem Da importância que você tem para Deus Já abriu sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2 Eu quero mostrar para você O que você representa para Deus E o que você é neste mundo que você vive Nesse mundo cheio de crueldade Cheio de covardia Cheio de tudo quanto não presta Eu quero mostrar para você O que você é O que você representa E o que está sobre você Amém? Vamos então ler a palavra? 1 Pedro capítulo 2 Versículos 9 e 10 Olha o que a palavra de Deus diz Diz que você e eu somos Diz assim Mas vós sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou Das trevas para a maravilhosa luz Vós que em outro tempo Não ereis povo Mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançaste misericórdia Essa palavra está dizendo Que nós somos a nação santa Comprada, remida, lavada No sangue de Jesus A palavra diz Você não foi comprado Com coisas corruptíveis Como ouro ou prata Mas sim com precioso Sangue de Jesus Cristo Quando você se sentir pequeno Seja feliz Porque a palavra de Deus Diz que Quando estou fraco É que sou forte Capítulo 12 De 2 Coríntios O apóstolo Paulo disse Eu me gloriarei Nas tribulações Nas decepções Nas angústias Na vergonha Na dor No sofrimento Porque quando sou fraco É que eu sei que sou forte Deus só enche vaso Que se sente fraco Deus só pode encher Aquele que está vazio Como é que Deus vai encher Alguém que está cheio De soberba De orgulho Não vai encher Esvazie-se do eu Para que Deus encha você Do Espírito Santo E faça você triunfar Na vida Está começando A nova semana E no nome do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo Que a partir deste dia Vai acontecer Coisas maravilhosas Na sua vida As bênçãos de Deus Estará sobre a sua vida As promessas de Deus Serão cumpridas Na sua vida E atenção Livro do profeta Isaías Capítulo 1 Versículo 19 Diz Se atentares Para o que eu te digo Comereis o melhor Dessa terra Deus está dizendo Se você acreditar No que eu estou falando Você vai comer O melhor dessa terra Você vai se alimentar Do melhor dessa terra Quando nós estamos fracos Costumamos imaginar Que o poder de Deus Sobre nós diminui É um engano Quando nós estamos fracos É que somos fortes Porque no reino de Deus As coisas são inversas Pedro e João A hora nona Três horas da tarde Dirigia seu templo No capítulo 3 Do livro de atos Dos apóstolos Dirigiu-se ao templo Para adorar Na porta formosa Encontrava-se Um aleijado De nascença O aleijado Estende a mão E pede uma moeda Pedro estava ali Ele e João Perseguido pelo império romano Perseguido pelo sinédrio Mas não deixaram de orar Eles foram adorar A Deus do templo E quando chegaram ali Encontraram aquele homem Pedindo uma esmola E eles não tinham um centavo Para dar esmola Aquele homem Mas o poder de Deus Reposava sobre a vida deles Ei crente Quando você estiver fraco O poder de Deus Se aperfeiçoa Na sua fraqueza É que você está forte Quando você pensar Que não é ninguém É que Deus te levanta Para te dar a vitória Glórias a Deus Aleluias Louvado seja o nome de Jesus Naquela hora Pedro olha para aquele homem E diz Olha para nós Aquele homem olhou Ele estava dizendo Somos homens simples Humildes Nós não temos o que você quer Nós não temos prato E não temos ouro Mas o que eu tenho E recebi de graça Isso eu te dou Em nome de Jesus de Nazaré Levanta e anda E Pedro deu aquele homem Naquele instante Mas João O que aquele homem Tinha procurado a vida inteira fazer Que era andar e caminhar E não tinha conseguido E ele não se levantou Mas Pedro pegou ele Pela mão direita Diz a palavra E levantou Levanta homem Em nome de Jesus E ele levantou E saiu pulando E entrou no templo Glorificando Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus É assim com você É assim comigo É assim com os servos de Deus Quando você pensa Que está destruído Está fraco Quando você pensa Que tudo já foi embora Quando você pensa Que não tem mais saída Quando você pensa Que tudo está se acabando Quando você já não acredita mais Que seus sonhos Irão ressuscitar É que Deus chega Com a providência Quando Paulo e Silas Foi preso naquela prisão Em Filipos No capítulo 16 De Atos Apóstolos Eles apanharam Foram chicoteados Em praça pública Amarrado Jogado ali Algemados pelos pés Naquela prisão Com suas costas Em sangue puro Paulo olhou para Silas Uma história Uma história Uma história onde você Não será envergonhado Uma história onde Aqueles que te envergonharam Aqueles que te julgaram Aqueles que te acharam Incompetente e pequeno Vão ter que dar glória a Deus Porque vão saber Que Deus é na sua vida E a sua vitória Vai ser tão grande Que você não vai precisar Contar para ninguém Todos vão saber Que foi Deus que fez Porque o que vai acontecer Só Ele pode fazer Receba essa mensagem De Deus para a sua vida Comece essa semana Tomando posse de vitória Feche a sua mão E diga Senhor eu tomo posse Dessa palavra Essa palavra é para o meu coração Essa palavra é para a minha vida Eu realmente estou precisando Da vitória Eu realmente estou precisando Do milagre urgente Eu estou precisando Do socorro de Deus Eu estou precisando Que o Senhor chegue Com providências Na minha vida E na vida da minha família Tome posse dessa palavra A vitória é tua Pelo sangue de Jesus A vitória é tua Porque quem está dando É quem dá E ninguém toma É o Senhor Jesus Cristo A porta que Ele abre Não tem quem feche E a que Ele fecha Ninguém abre Ele vai fechar As portas da tua vida As portas da ingratidão Ele vai fechar Ele vai fechar A porta da escassez Ele vai fechar A porta Que está trazendo Tristeza ao seu coração Ele vai fechar As portas da depressão Ele vai fechar As portas das drogas Que tem atormentado A tua vida E da tua família Mas Ele vai abrir A porta Para te dar vitória Ele vai derramar Nas janelas do céu Sobre tua vida No nome de Jesus Pelo poder que era o sangue Do precioso Cordeiro de Deus Eu profetizo Vitória para a tua vida Uma semana de êxito Uma semana de cura E você que está nessa campanha Prepare-se para receber Porque grande será O que Deus vai fazer Na tua vida Deus vai fazer um ribuliço Mas vai colocar tudo no lugar Deus vai tirar você Desse vento Deus vai fazer você Dizer Senhor Somente o Senhor Poderia fazer isso Somente o Senhor Poderia me dar de volta O que eu perdi O que me foi tirado Somente o Senhor Poderia me dar de volta O que eu tinha antes A minha alegria Porque a tristeza Tomou conta da minha vida Mas eis Que a tristeza Vai bater em retirada Eu estou profetizando No nome de Jesus Como pregoeiro Da sua palavra Como homem que vive Na sua presença Eu estou dizendo Que vai sair da sua vida O que desagrada a Deus Vai sair da sua vida Essa tristeza Esse sentimento de derrota Vai sair da sua vida O fracasso E vai entrar a vitória O êxito O sucesso Em Cristo Jesus Vai chegar na tua vida Aqueles que te veem Como incompetente Vão saber que Deus É na tua vida Porque é Ele que exalta A palavra de Deus Diz assim Não é do homem Ser digno De dirigir os seus passos E quando diz homem A Bíblia diz Homem e mulher Diz Deus Nessa hora Eu é que vou dirigir Os teus passos Eu é que vou te dar Estratégia para você triunfar Eu é que vou te guiar Pelos caminhos Que eu quero que você percorra Porque são caminhos De vitórias Deus diz Eu é que sei O que penso A respeito de vós Eu tenho pensamentos De paz e de vitória E não de guerra Diz o Senhor dos Exércitos Receba essa palavra Do início da sua semana Tome posse Porque esta hora É Deus falando com você É Deus que está me dando Essa mensagem instantânea aqui Mensagem revelada Pelo Espírito Santo Para dizer a você Que na autoridade Do nome de Jesus Cristo Eu profetizo Uma semana de vitórias Para você Você sabe aquilo Que precisava acontecer Vai acontecer Deus vai fazer Você sabe aquele Que tinha que vir Pedir perdão Aquele que saiu reclamando Aquele que saiu Te apontando Aquele que saiu Dizendo que você Não presta Vai voltar pedindo perdão Porque Deus vai revelar Quem você é No fundo do coração Deus vai revelar Deus vai mostrar O amor que tem por você E o amor que você tem por ele E você será exaltado Porque está escrito Na santa e poderosa Palavra de Deus Que os humilhados Serão exaltados E você não vai precisar Mudar de lugar não É aí mesmo Neste lugar Que Deus vai te levantar É aí mesmo Que Deus vai te erguer É neste lugar Que o Senhor Vai te levantar Sabe para quem? Para que todos Que viram você descer Vejam você subir Mas só que agora Subir Conduzido por Jesus Cristo Segurando na tua mão Te levantando Para a vitória Uma vitória Que ninguém poderá Tirar das suas mãos Porque o que Deus dá Quem pode tomar? Agindo ele Quem impedirá? Quando Deus quer fazer Quem é que pode Voltar atrás? Uma ordem de Deus Aleluia Glórias ao nome de Jesus Prepare-se Prepare o seu coração E preparar o coração Para receber de Deus Não é preparar com soberba Não é preparar com orgulho É preparar com humildade É preparar buscando a santidade É preparar para receber de Deus O que Deus tem para você Você pode estar dizendo Agora eu não mereço Não é para mim Que esse pastor está falando Eu não mereço isso Mas eu estou falando É para você mesmo Deus vai dar a você mesmo Deus vai procurar você Para te dar vitória Deus procurou a mulher Samaritana no Poço do Sicar Aquela mulher que todo mundo Chamava de sem vergonha De prostituta Mas Deus procurou E disse Eu estou à procura De adoradores Que adorem espírito E em verdade Você pode ter seus defeitos Mas você adorem espírito E em verdade Quem é que não tem pecados? Todos somos pecadores Diante de Deus Mas Deus está dizendo Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu vou entregar a vitória Na tua mão Para te exaltar No meio dos teus Para te exaltar No meio daqueles Que te humilharam Porque essa vitória É tua E ninguém toma O que eu te dei É teu E ninguém pode tirar Pode ter saído Por um pequeno tempo Mas vai voltar Para o lugar De onde saiu Porque Deus está Com o anzol no queixo E vai puxar Vai trazer para o lugar Os bens que você perdeu Deus vai restituir O Brasil pode estar em crise Você pode dizer A situação está difícil Está difícil para você Mas para Deus não tem nada difícil É impossível para você Mas o nosso Deus É o Deus do impossível Ele é especialista Na impossibilidade Deus gosta de agir Quando você diz Senhor Eu não acredito Está difícil Ele diz Pois é Vou fazer para você Ver que eu sou Deus Vou fazer para você Sentir que é eu Que estou fazendo Porque se fosse você fazendo Você assumiria a glória do feito Mas você vai ver Que é Deus fazendo Para que você diga Verdadeiramente Deus é na minha vida Aleluia Receba essa palavra Essa palavra de vitória E tome posse Não deixe ninguém tirar de você isso Viva uma semana de milagres Na sua vida Uma semana de vitórias Na sua vida Vai ser um atrás da outra Você sabe aquilo que aconteceu Com aquela viúva do azeite Que só tinha um pouquinho de azeite em casa E foi falar com o profeta Eliseu E Eliseu disse Peça vasilhas aos seus vizinhos E não peça pouca É porque Não peça poucas vazias É porque a bênção vai ser grande E a palavra diz Que ela enchia uma vasilha E já vinha outra Enchia uma vasilha E já vinha outra E ia separando do lugar Vai botando as vitórias de lado Vai deixando só para você Contemplar e glorificando a Deus Porque virá um atrás da outra Um atrás da outra Um atrás da outra Porque o Senhor Quando quer abençoar É a vitória Que corre atrás de você É a bênção Que passa a te perseguir Você não vai precisar Estar batendo em porta não Você não vai estar precisando Pedir emprestado não Porque você vai ter Para emprestar em nome de Jesus Você vai ter para emprestar Para dar Para abençoar Para glorificar Para abençoar a obra de Deus Você vai ter para emprestar Em nome de Jesus Vai acontecer isso na sua vida Esta semana Eu profetizo No poderoso nome Do Senhor Jesus Cristo O nome que está acima de todo nome Aquele que recebeu toda honra Toda glória E é merecedor de eterno louvor O Senhor Jesus Vai entregar na tua mão a senhora Está aqui É teu Receba Ele está te dando Em nome de Jesus Fica com essa palavra É para o teu coração É uma palavra de vitória Que Deus mandou te entregar Para que o teu coração Se alegre da presença dele Para que o teu coração Louve e adore a ele Para que o teu coração Reconheça que ele é Deus de poder É o Deus do impossível Quem toma posse Estenda tua mão direita Assim Isso Agora vá fechando E dizendo Eu tomo posse Eu tomo posse É minha Essa vitória Eu recebo em nome de Jesus É tua essa vitória Amém? Vou fazer uma oração Para encerrar esse recado de Deus Para a sua vida Ore comigo E agradeça a Deus Por ele estar falando com você Ore comigo agora Igreja do Senhor Ore comigo agora E tem gente ouvindo essa mensagem Que não é crente E está perguntando Será que eu mereço? Você merece Deus vai entregar na tua mão Você merece a vitória Porque você ama a palavra de Deus Não é a placa de uma igreja Que vai te dar salvação Não Quem vai te salvar É Jesus Cristo Você deve congregar Procurar uma igreja Para congregar Mas quem te dará a vitória É o seu Jesus Porque ele é dono da prata E do ouro Ore comigo igreja Maravilhoso Pai Soberano e Eterno Deus Deus eu te agradeço Eu te agradeço Por essa mensagem Que o Senhor entrega Agora aos teus filhos e filhas Eu sei Deus Que o Senhor vai operar Maravilhas Durante essa semana Pai eu te peço Honra Senhor A mensagem que o Senhor me deu Foi na autoridade Do nome de Jesus Cristo Que eu profetizei Vitória na vida deste povo Deus E eu quero ouvir aqui Senhor Pelo meu WhatsApp Pela Rádio Pão da Vida Testemunhos de Vitória Glorificando o teu nome Exaltando o teu nome Jesus Porque a honra e a glória Para ti Eu sei Senhor Que até o final da semana Eu ouvirei Pessoas dizendo Que portas que estavam Fechadas há anos Foram abertas Sentenças foram assinadas Favoráveis a eles Curas foram operadas Pessoas que vão ser curadas De câncer Senhor Serão curadas de doenças Nos ossos Nos músculos Nos nervos Pessoas que serão curadas De hérnia no disco Hérnia de discos Pai Pessoas que serão curadas Senhor De doenças na cabeça Pessoas que serão curadas Das mais diversas doenças Estarão te estimulando Para a honra e glória Do teu santo nome Porque tu és o Deus Poderoso Tu és o Deus Do impossível Por isso eu te peço Deus Abençoe o teu povo Senhor Derrama da tua glória Do teu santo espírito Opera as maravilhas Dá vitórias E opera milagres Na vida do teu povo Para que o teu nome Seja louvado E o teu profeta Não seja envergonhado É o que eu te peço Meu Deus No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Entrega vitória O teu povo Jesus Amém Jesus Amém queridos Tome posse Diga Senhor É minha essa vitória Essa palavra foi pra mim Foi Deus falando comigo Eu tomo posse É pra mim Eu vou receber Creia E Deus vai fazer Porque ele é Deus Fica na paz Tenha uma semana abençoada E não esqueça De testemunhar Não esqueça De erguer os memoriais A Deus Não esqueça De mandar mensagens Para o WhatsApp Do pastor Chico Chagas 84 96 64 22 30 84 96 64 22 30 E diga Eu recebi Pastor Pastor Deus honrou A tua palavra Eu recebi A cura Eu recebi A porta de emprego Aberta Eu recebi A volta Do meu esposo Eu recebi A paz Do meu lar Eu recebi A libertação Das drogas Eu recebi De volta Meus filhos Que estavam Distantes Eu recebi Pastor Deus é grande E é poderoso Pastor Estou aqui glorificando A Jesus Cristo Manda tua mensagem De gratidão Não faça Como os nove Leprosos Que foram curados E foram embora E não voltaram Faça como aquele Que retornou Para agradecer a Deus Amém Deus abençoe Queridos Que a graça De Deus A misericórdia Do Senhor E as consolações Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Fiquem na paz Que Jesus abençoe Poderosamente a todos E uma boa semana De vitórias De milagres Na presença de Deus Aleluia Ore comigo Igreja de Jesus Pai Santo Deus amado Nesta oração Deus Nós queremos Entregar em tuas mãos Este culto no lar Pai Deus O Senhor sabe Como transformá-lo Em bálsamo Em refrigério Em levar a tua palavra O teu santo espírito A todos os corações Que precisam ouvir A sua voz Fala Deus Fala através Deste culto Consola os corações Aflitos Deprimidos Tristes Abatidos Desesperançados Pai Usa Deus Este culto no lar Para alegrar O coração Das tuas filhas E dos teus filhos Usa-nos A cada um de nós Eu A pastora Ângela Nossas moderadoras Moderadores Nossas ovelhinhas Cordeirinhos Como instrumentos Em tuas mãos Sim Deus Porque Pai Nós sabemos Que este culto no lar Tem chegado a corações Que estavam pensando Em desistir de tudo Até da própria vida Mas o Senhor Tem levantado Vidas No Brasil E no mundo Deus Para ouvir a sua voz Sentir E viver O seu amor Então Pai Abençoa todos Que estão agora Conosco aqui Os que vão chegar Os que vão assistir Em outros dias E em outros horários A tua palavra Que é a espada De dois gumes Que é penetrante Senhor Possa entrar nos corações E revelar O teu amor Os teus cuidados A tua misericórdia Deus Que todos Possam Usufruir Deste amor Expresso Na cruz No calvário No sofrimento De Jesus Cristo Deus Pai Eu peço A tua bênção E a tua recompensa Para os dizimistas E ofertantes Desta obra Teus filhos E filhas Que com amor No coração Deus Mantenha esta obra Avançando Crescendo Ganhando Ganhando almas Para o teu reino Sustentando Pessoas carentes Moradores De rua Levando a tua palavra A esses corações Pai Abençoa os Deus Abençoa os Deus Com o milagre Da multiplicação Com saúde Com paz Com felicidade Abençoa Deus Atendendo as orações E as petições Dos que tem votos E propósitos Com a igreja Pão da vida Com a casa Do Pai Abençoa os Que oram Os que pedem Para ajudar Abençoa Deus Porque o teu povo Sabe que esta obra É uma obra santa É uma obra Que nasceu No teu coração Por isso Nós pedimos A tua bênção E a tua recompensa Em nome de Jesus A mensagem do dia de hoje E nessa mensagem O versículo Que nós colocamos Aqui hoje É o Salmo 105 Versículo 4 Recorram ao Senhor E ao seu poder E busquem sempre A sua presença Irmãos A gente A gente procura Solução Em muitos lugares Você pode buscar A solução Em todos os cantos Não tem problema nenhum Agora o problema É quando você Busca a solução Mas sem buscar A Deus O que é que eu estou Querendo dizer Eu estou querendo dizer Que as vezes A pessoa está Padecendo uma enfermidade Ela vai no médico Vai e procura Um especialista Mas procura Um especialista Mas não pede A Deus Para aquilo dar certo Sendo que o Senhor Sendo que aquele homem Os conhecimentos Você está naquela empresa Você é a pessoa importante Naquela empresa Fala com a pessoa Para abrir aquela porta Para você Mas não fala Com o maior abridor De porta De todos os tempos Aquele que abre Ninguém fecha Fecha e ninguém abre Eu estou querendo dizer Queridos A gente perde tempo Com muita coisa Eu vou dizer Para vocês Eu vi Em muitas pessoas Importantes O fracasso Até porque O ser humano Ele mesmo É muito vulnerável É ou não é pastora? É muito fraco O ser humano É muito vulnerável Eu estava imaginando Aqui sabe o que? Eu estava imaginando As pessoas importantes Que passaram Pela minha vida E eu estou falando De pessoas importantes Como sendo pessoas Que Eu não amei não Eu amo Pessoas importantes Que eu amo Até hoje Como a minha mãe Meu pai Meus tios Que eu amava demais Meu próprio neto Que faleceu recentemente Médicos Amigos meus Pessoas muito próximas Pessoas importantes Que exerciam cargos Importantes Na sociedade E hoje Eu estou vendo Que 90% Delas Já partiram Já não estão Mais entre nós O que é que eu estou Quero dizer com isso Eu estou querendo dizer É assim Firme os seus passos Naquele Que realmente Tem poder E é eterno Recorra ao Senhor E ao seu poder Busque sempre A sua presença Buscar sempre A presença de Deus É dizer Deus vem pra cá Deus fica aqui Olha pai Venha comigo Vamos comigo Esteja comigo É exatamente É exatamente isso Como é que você Acha que Deus Se sente Quando a gente Vira as costas Pastora Pra ele Como é que Deus Se sente A pastora Tem dois filhos O Graciano E o Ben Eu tenho Doze Você imagine Que você Vem com um presente Pra dar um filho seu E ele passa Por você Valeu mãe Meu filho presente Depois eu olho Depois eu olho Eu vou ali Ele deu mais importância Aquilo que ele ia fazer Às vezes um jogo Com amigo Uma brincadeira Com amigo Do que o que ela Estava trazendo pra ele Como é que ela vai se sentir Então Deus Está assim Com as mãos Assim olha Pra derramar Chuvas de bênção Sobre a sua vida E você está procurando Em outros lugares As migalhas Eu digo migalhas Que o mundo lhe oferece Você está entendendo? E eu sei que essa palavra Ela tem endereço certo Ela vai falar no seu coração Eu sei que você diga Ah é por isso Que até agora não aconteceu É por isso que até agora Não houve É porque eu não tenho Buscado ele Eu não tenho recorrido a ele É por isso que Eu estou Eu estou tentando tudo E não está dando certo Exatamente por isso mesmo É exatamente por isso mesmo Porque quando você Coloca Deus à frente Você chamou O forte O imbatível O indestrutivo O eterno O poderoso Para participar Da sua vida Quantos sonhos Foram cancelados Por falta apenas Por falta apenas De uma oração A Cristina Barro está dizendo Já está falando Meu pastor Quantos sonhos Foram cancelados Eu mesmo tive Vários Vários sonhos Cancelados Eu sempre gosto De falar sobre A fragilidade Humana E o poder De Deus Para a gente Se conscientizar De quem Deus É verdadeiramente Nas nossas vidas Eu vou falar Tem mulheres Que choram Que esperneiam Que pensam Em tirar a vida Porque um homem Deixou ela Porque o homem Trocou ela Porque o homem Abandonou ela Ela fica Pensando em destruir A vida Que Deus lhe deu A vida Para mim Acabou Então a sua vida Era aquela criatura Muito fraquinha Você minha irmã Deus Ele tem que estar Acima de tudo Em nossas vidas Tudo Nada pode Substituir Deus Eu amo A minha esposa Eu amo Os meus filhos Eu amo Os meus irmãos Em Cristo As minhas irmãs Eu amo As minhas ovelhinhas Mas eu amo mais O meu pastor Jesus Cristo Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Você sabe Por que ele diz Que nós devemos amar A ele Sobre todas as coisas É porque nós temos Um endereço certo Ao lado dele Quando você se apoia Num corrimão Tão forte Você está seguro Não está Está Mas aquele corrimão Pode quebrar Pode ceder Pode escorregar Agora se Deus Estiver aqui Agora você pode dizer Que está seguro Sabe o que é Que ele disse Quem é Que pode escapar Das minhas mãos Ele está dizendo Assim Se eu estiver Agarrado Na tua mão Pode acontecer O que acontecer Nada vai te derrubar Nada vai te destruir Nada vai te abalar Porque eu estou Te sustentando Estou te segurando Irmãos Vou dizer uma coisa A vocês Nos dias atuais Que nós estamos Vivendo Está acontecendo Tanta coisa Que nós precisamos Mais do que nunca Buscar a Deus Em primeiro lugar Colocar a Deus Sobre tudo Em nossas vidas A palavra de Deus Diz no Salmo 127 Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão Vigio Sente nela Você manda um filho Seu ali Meu filho Vai buscar ali Dois litros De refrigerante Ali para a gente Almoçar É assim Pertinho Sua casa está aqui Três prédios Na frente É onde ele vai Buscar o refrigerante Você não pode Garantir a volta dele Que ele volta em paz Agora Deus pode Deus pode Em 1970 Não 1900 Eu nasci em 60 Foi em 1974 1974 Eu trabalhava Na cidade de Açu E o pai era Separado da minha mãe Mas eu tive um tempo Que trabalhei com ele Com 14 anos Me casei com a Com a mãe da pastora Angela Antes de completar 15 anos E tinha um ônibus Da empresa Nordeste Que até hoje Tem aqui A empresa Nordeste Que saia de Açu Para Natal Às 6 horas da manhã E meu pai Me deu uma relação De peças Para comprar em Natal Peças de relógio Meu pai era Relogioeiro E também era Fui relogioeiro E eu dormia Na relogioaria Eu era solteiro Dormia na relogioaria E naquele dia Eu acordei Faltando 15 minutos Para o ônibus sair Escovei os dentes Vesti uma roupa Não tomei banho Não tomei nada Nem pintei os cabelos Saí correndo Porque Eram os três quarteirões De onde naquele tempo Não tinha rodoviária Era uma agência de passagens Onde o ônibus parava Vinha de Mossoró Parava lá Pegava os passageiros Viaçu Ia Quando eu Chego o ônibus Já ia assim saindo E eu gritei E o ônibus saindo 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 E quando eu cheguei Falei com o cara da agência Saiu antes da hora Ele disse Não saiu na hora Pega um táxi ali Rapaz Você alcança o ônibus Eu disse Não deixa Eu vou amanhã E fiquei preocupado Com a bronca Que meu pai poderia me dar Por ter perdido o ônibus E voltei pra relogioaria Quando meu pai chegou Eu disse Você não foi não pra Natal? Fui não pai Perdi o ônibus Foi mesmo? Foi Horas depois Chega a notícia Que um trem Que passava em Natal Tinha acertado o ônibus Cheio Tinha matado oito pessoas E machucou O motorista do ônibus Passou a linha do trem O ônibus apagou Bem em cima da linha O trem vinha Foi um acidente horrível Às vezes a gente reclama Por atraso Mas aquele que sabe De todas as coisas Pode estar atrasando Alguma coisa Exatamente por um propósito dele Às vezes a gente fala Não, não vou Eu vou logo tentar resolver aqui Porque Deus demora demais Deus não demora Deus ele sabe A hora certa De fazer todas as coisas Ele sabe Deus nunca demora Que essa palavra Possa ficar no seu coração E no seu coração Uma certeza Quem invoca Quem recorre Quem busca A Deus Nunca será desamparado Nunca Eu sei que você Tem coisas na sua vida Que você está esperando Acontecer Eu também estou Também estou E a gente Quando pede a Deus A gente pede muita coisa Né? É Só que para Deus Nunca é muita coisa Que nós estamos pedindo Para Ele sempre é pouco Porque Ele sempre Nos dá o melhor Então segura essa palavra E diga assim Senhor Eu espero Teu tempo Eu espero Teu tempo Porque o tempo De Deus É o melhor tempo E a companhia De Deus É a melhor companhia Sentir a presença De Deus É algo Sobrenatural Você veja Que o salmista Davi No salmo 23 Ele disse Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra da morte Eu não temeria Mal algum Porque tu Senhor Estás comigo A tua vara O teu cajado Me consola Ele estava dizendo Até quando eu apanho Do Senhor Até quando eu recebo A correção Isso me consola Porque eu sei Porque eu sei que tu castigas A quem ama Recebe essa palavra No seu coração E deixa Deus Trabalhar na sua vida Se alguém saiu Se alguém saiu da sua vida Foi permissão dele Quando você orar Pedindo que alguém Volte Para sua vida Sempre diga Deus Se for para Minha felicidade Se o Senhor Vê que é para Ser melhor Na minha vida Que volte Se não Faça Faça a tua vontade Senhor O que o Senhor fizer Eu aceito Porque só quem sabe O que é melhor Para todos nós É Ele Pegou a palavra Colocou no coração Então pega essa também Da pastora Ângela E vá Pastora O eterno É o que sabe Do amanhã É É o que sabe De todas as coisas Em Tiago 4 Diz assim Ei agora Vós que dizeis Hoje ou amanhã Iremos a tal cidade Lá passaremos um ano E contrataremos E ganharemos Digo-vos que Não sabeis O que acontecerá amanhã Porque Que é a vossa vida É um vapor Que aparece Por um pouco E depois se desvanece Em lugar do que Devieis dizer Se o Senhor quiser E se vivermos Faremos isto Ou aquilo A gente percebe A condição Vulnerável do homem E a sua total Dependência De Deus Para quê? Para tudo Aí talvez você diga Mas eu dependo De Deus Para tudo Sim você e eu Dependemos de Deus Para tudo É assim E que maravilhoso isso Porque nós dependemos Daquele que Nos sustenta Que é o Todo poderoso Que sabe De todas as coisas Que derrama O seu favor Sobre nós Todos os dias Que é a ajuda Que eu e você Precisamos Que não está vendo O agora Mas o amanhã Que abre Porta Quando sabe Que a porta É boa Para nós E que fecha A porta Quando é Para dar Livramento Ou para nos Conduzir No caminho Reto do Senhor Porque a gente Pode se desviar Que maravilhoso A gente contar Com o Senhor E ser dependente Dele Em tudo Para tudo Porque Como Criação Como seres humanos Nós falhamos E nós somos Limitados E as vezes A gente Não aproveita Isso Esse privilégio De nós podermos Contar com a ajuda De Deus Em tudo Eu gosto Sempre de lembrar Que quando eu Entrego a minha vida Para Jesus Eu não disse Olha Senhor Estou te entregando 50% da minha vida O Senhor cuida Aqui dessa parte Financeira O Senhor toma Conta aqui Desses projetos Mas Nesse lado aqui Do meu casamento Você não precisa mexer não Vem pode deixar comigo Não Nós entregamos A nossa vida Por inteiro Tudo que diz Ao nosso respeito E Ele nos conhece Aleluia Será que Você pode parar E pensar Quem te conhece mais É você Ou quem te criou Quem te formou Quem te criou Quem te formou Quem conhece A sua estrutura Quem sabe Os planos Que tem para mim Para você Diz o Senhor O plano de paz De nos fazer prosperar O Senhor nos ama demais E é por nos amar tanto Que Ele nos convida Para essa dependência Que Ele nos coloca Nessa dependência Porque Ah irmão Se fosse nós Por nós Imagina aí Onde eu e você Estaríamos Imagina aí Quantas vezes A gente Pensou em fazer algo E o Senhor Nos parou Quantas vezes Nós desejávamos Seguir E o Senhor Diz Só é até aqui Quantas vezes Você achou Que era o melhor E quando Deus Bloqueou Você diz Eita Se eu tivesse Prosseguido O negócio Tinha sido Terrível Quantos prejuízos Eu me lembro De fazer uma oração A Deus Em momentos De muita decisão Na minha vida Comentava isso Com as irmãs Essa semana E mesmo distante Do Senhor Mas Eu gosto sempre De lembrar Que Mesmo afastados Da igreja Mesmo não tendo Uma comunhão Com a igreja Mas pai Sempre orava E a gente Estava debaixo De um ensinamento De depender De Deus E eu me lembro Que eu fiz uma oração Eu queria muito Trabalhar Eu queria muito Avançar Nos meus projetos Profissionais E meu esposo Falava Você vai Você vai me esquecer E eu disse Que conversa é essa Hora mais E aí eu fiz Uma oração Eu disse Deus Se for pra mim E Eu me arrepender Quando eu olhar Pra trás Eu dizer Nossa Eu ganhei aqui Perdi meu casamento Eu achei Que tava ganhando Olha quantos prejuízos Eu não sei Senhor Como que vai ser Eu acho Que vai ser bom Mas o Senhor Vê o amanhã Eu não sei O que que isso Vai trazer de consequência Pra minha vida Então eu te entrego Se não for Pra ser bom Pra mim Se for me trazer Prejuízos Então não me deixe aí E aí quando você Pede a ajuda Do Senhor Quando você Recorre a Ele Ele chega Talvez você Nem entenda A maneira Dele de trabalhar Eu me lembro Que logo em seguida Eu nem esperava Nem desejava Foi a chegada Do meu primeiro filho Na segunda vez Em um momento mais decisivo Também Seis anos depois Novamente Recebo um convite Pra ir pra Natal Era muito boa a proposta Era incrível Mais uma vez Eu orei Dessa vez Eu já estava Nos caminhos do Senhor No início da caminhada Sem saber muito bem Aonde o Senhor Queria me levar Mas Eu fiz novamente Uma oração Senhor Agora o homem Nessa hora Agora o homem estava concordando Esse homem já está concordando Que eu vá A gente está combinando Como que Vai fazer Ele passa um tempo lá Eu passo um tempo aqui Deus, mas Se não é isso Seu projeto pra mim Se antes eu orei Sem estar nos seus caminhos Agora é que eu oro Me ajuda a tomar essa decisão Se não for o melhor Para mim Porque parece muito bom Mas o Senhor é quem sabe Não me deixa ir No dia de eu dar a resposta No dia de eu sentar Para dar a resposta Eu tinha ido fazer um exame Achando que estava com gastrite Mais uma vez Um filho chegou Para me salvar Foi a chegada do Benjamim Era o Senhor dizendo Bem filha Quando você pede A minha ajuda Quando você Recorre a mim Eu sei como Lhe dar as respostas E lhe fazer Lhe estabelecer Aonde eu quero Que você esteja Aleluia Eu quero te dizer Nesta hora Eu não sei Aonde você está Precisando de socorro Em que área Da sua vida Em que situação Você está vivendo Mas ele é tremendo Ele é poderoso Ele é grandioso Ele sabe trabalhar Ele sabe agir Ele sabe como Falar por você Ele sabe ir adiante Ele sabe te contornar Te cercar Ele sabe dar os não Mais lindos Que soam como mel Para nós Como assim irmã? Os não de Deus Que depois a gente entende Que foi propósito Que foi livramento Que foi Deus nos direcionando Para a gente não sair Do caminho Que ele já tinha Preparado para nós Eu quero te dizer Faça como salmista Recorra a Deus Busque a presença De Deus Nas suas decisões Nunca tome decisões Sozinha Você conta com o Senhor Você conta com o Senhor Assim como a gente Conta com ele Para decidir se sim Como a gente conta com ele Para decidir se não A gente conta com ele Para colocar o pé Mesmo sem ver o chão Mas confiando Que se ele disser Que ele vai na frente Ele prepara Ele prepara o piso E você vai dando os passos Você vai subindo os degraus Também Agora também Ele é aquele Que diz Fica aí E ele sabe Por que ele manda parar Por que ele manda esperar Não é que Deus Precise de tempo Para agir na mim Na tua vida Porque a palavra diz Que quando ele fala Acontece Quando ele diz Haja luz Houve luz Não é que Deus Precisa de tempo Para buscar forças Para parar E fazer um planejamento Para saber como vai nos ajudar É que eu e você É que precisamos Estar preparados Para chegar Aonde Deus Quer que a gente chegue Para sentar Onde ele quer Que a gente sente Para Sabe Ser capacitado Por ele Acredite Os planos de Deus Sempre são maiores Sempre são melhores Aleluia Nós não estamos falando Porque nós ouvimos falar Nós estamos falando Porque nós ouvimos falar E vivemos essa vida De confiança De recorrer a Deus De pedir o seu socorro E ele chegar com a sua ajuda Ele é Deus ajudador A palavra diz Nós podemos ousar dizer Ele é o Deus ajudador Da mim e da tua vida Porque nós somos Povo De Deus Recorra a ele Você já recorreu A justiça? Já? Ainda existe Ah irmão Mas as instâncias Estão subindo Vai topar Pois deixa eu te dizer Quando topar E não tiver mais jeito Lembre Ei O recurso Dos recursos Nós temos Em Deus Deus é o recurso Deus é a fonte Inesgotável Por que irmão? Porque quando o martelo Do homem bate O martelo de Deus desce E quando o martelo De Deus desce Não tem quem não faça O que ele quer Que seja feito Ele ordena Aleluia Não precisa imaginar Como que ele vai fazer Só confia nele Senhor Já disseram que topou Que não tem mais o que fazer Mas eu recorro ao Senhor Glória a Deus O que traz a existência Que não existe Disseram que não tem mais O que fazer A causa já foi perdida Pois é Mas Deus sabe trabalhar Viu? Deus sabe trabalhar Trabalha até em coração De juiz Trabalha em coração De quem vai lá Testemunhar contra você Trabalha no coração Até de quem ganhou a causa E volta pra te entregar Porque sabe Que a causa não foi ganha Honestamente Deus sabe trabalhar Aleluia Entenda Você tem o recurso Dos recursos A ajuda do Todo Poderoso Irmã Irmã Eu tô aqui Sem saber o que fazer Pegue o recurso Recorra a ele Então como é que eu vou recorrer? Ore Converse Diga pra ele Ó Deus Maravilhoso Senhor Eu não tenho a quem recorrer Eu não tenho onde buscar Eu não tenho mais porta pra bater Eu não tenho mais pra quem ligar Mas a ti Ó Deus Eu recorro A tua palavra diz que tu é auxílio Que tu és ajudador Que tu és socorro Na hora da angústia Ó Pai querido e amado Eu recorro a ti nesta hora Aleluia E coloco diante de ti esta causa Senhor Porque eu não sei o que fazer Mas sei que o Senhor sabe Eu não tenho como resolver Mas sei que o Senhor sabe como resolver Ó Pai querido e amado Disseram que hoje era dia de derrota Era dia de choro Era dia de lamento Mas é nessa derrota que eu estou vendo Com os olhos naturais É nesse lamento que eu choro mesmo Na minha fragilidade Que eu entrego a ti E sei Senhor Que pelos olhos da fé Eu já estou é contemplando O que diz a tua palavra O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Mas é agora com os olhos da fé Que eu creio Que o Senhor abre porta Onde não tem parede É pela fé que eu creio Que ninguém está vendo saída E eu lembro Senhor O mar se abriu Tinha passagem Não tinha O Senhor criou O Senhor traz a existência O que não existe É diante Senhor Desses olhos da fé Conversando com o Senhor Recorrendo ao Senhor Que nesse secreto eu clamo Recorrendo não é ajuda de homem É ajuda do Todo-Poderoso Não é ajuda da terra É ajuda do céu Vai vir do alto Eu creio Vou fazer como o salmista Ah meus olhos estão Olhando para o alto Eu vejo é do alto A mim O meu socorro descendo A minha ajuda chegando O meu Deus mais uma vez Sendo glorificado Porque ele é E ele continua fazendo Nunca mudou Nunca falhou E jamais Falhará Aleluia Glória a Jesus Deus está dizendo Para filhos hoje Que acordaram Dizendo assim Senhor O que que eu vou fazer Glória a Deus Que você perguntou Para ele O que que eu vou fazer Porque através Desta mensagem O Senhor está dizendo Você já fez filho Quando você perguntou Para mim O que que eu vou fazer Você está dizendo Senhor eu não sei o que fazer Eu sou dependente de mim Faz por mim O que eu não posso fazer Faz por mim Senhor O que eu não posso fazer Eu entrego a ti Senhor Esta causa Porque eu sei Que o Senhor sempre age Em favor Daqueles Que em ti esperam Aleluia Deus te abençoe Cristo E depois dessa mensagem Vamos ouvir A Magleise Cristina Cantando Quando Deus quer agir Quando ele quer agir Ele age Ele vai agir A teu favor Ao nosso favor Jesus Desde a antiguidade não se viu Com ouvidos não se ouviu De um Deus Que trabalha por aqueles Que nele esperam Em suas mãos está o poder Poder para curar Poder para libertar Mas e o pecador Eu não sei qual o motivo Que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui Que milagres quer operar Abre bem a tua boca Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando ele chega O mar se abre pra você passar Quando ele chega Quando ele chega O que esse amor faz ressuscitar Quando ele chega Enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz Ao som da sua voz O colchoão do cego vê Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Eu não sei qual o motivo O que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui Que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando ele chega Quando ele chega O mar se abre pra você passar Quando ele chega O que esse amor faz ressuscitar Quando ele chega Enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz O colchoão do cego vê Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Quando ele chega O mar se abre pra você passar Quando ele chega O que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega, a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz, o coxo manda o cérebro ver Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Apaixonada por você Rádio Pão da Vida Vem de quatro horas com você Muito bem, amados queridos, agora são onze horas mais vinte e dois minutinhos Porque ela tinha uma sociedade com uma pessoa E essa sociedade foi rompida E essa pessoa achou que por causa disso ela havia perdido tudo E aí ela e o marido resolveram tocar o barco Agarraram-se com Jesus Cristo E foram tocar o barco E foi no meio de muita luta E ela agora concluiu o sonho dela Que era a casa própria E essa mulher E essa mulher é uma dizimista fiel desse ministério Tudo que ela e o marido ganha Ela manda o dízimo para ajudar A Pão da Vida E aí Ela mandou aqui, olha Queria rodar para vocês para glorificar o nome de Jesus É uma pessoa que nós oramos por ela Pedimos as bênçãos de Deus para ela Ela mandou aqui o vídeo Do sonho dela sendo realizado da casa própria Chico Chagas Quero cumprimentar a igreja do Senhor Com o apoio do Senhor E quero mostrar para vocês O que um dia Deus usou a boca do pastor Chico Chagas E falou que Deus ia me dar sim E ainda usou Efésios Que disse na palavra de Deus que ia ser Além do que eu sonhei Além do que eu pensei E além do que eu imaginei E aqui Está a prova Que a fé É o firme fundamento das coisas Que não se vê Mas que se espera E também é A prova de que Deus Traz à existência As coisas que não existem O Senhor me prometeu Aleluia O Senhor foi fiel Aqui é um banheiro Quarto de outra filha minha Aqui é o quarto de outra filha minha Cada quarto com essa casa Muito linda Com a vista Eu sei que o vídeo vai ficar grande Mas é para testemunhar Dos que são Dos que tem vontade de ser fiel Dos que tem vontade de fazer A vontade do Senhor Esse foi o presente de Deus Esse foi o presente de Deus Para mim Para minha casa Que é a que sobe lá para cima E tem que arrumar uma caixa d'água Mas está pronto O meu milagre E eu agradeço ao Senhor Por todas as maravilhas Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Cristiane Esse é o meu testemunho Eu queria muito Mostrar para vocês Essa é a minha filha Que se escondeu E eu agradeço E eu mostrei isso aqui Para mostrar a vocês Que às vezes Tem pessoas que pensam Que você está destruído Pessoas que saem da sua vida E dizem assim Acabou Acabou E olha aí Eles têm uma empresa E é só o começo Viu Cristiane É só o começo Não tem quem seja fiel a Deus Para não receber a recompensa dele Deus é fiel Eu fico feliz E fico emocionado Porque no princípio Quando a gente começou a conversar Eu e ela Era uma luta muito grande Ela me falava da Da luta que ela estava enfrentando Exatamente por ter ficado Desamparada Né Aí a gente fica alegre Por ver o que Deus fez Na vida dela Na vida do esposo Dos filhos Hoje ela tem funcionários Ela era sócia E a sócia achou Que ela era um zero À esquerda Dispensou ela E olha aí Aí hoje Como é que fica Fica Deus sendo glorificado Pastora Fabiana Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor Pastor Hoje nós vamos falar sobre O atual comportamento Da juventude É isso? Sim Dos filhos Né? De como caminha A humanidade Né? E a gente Vamos falar no nosso próximo encontro Vamos falar sobre luto Sim Quando você fala luto A primeira coisa que vem à mente É um caixão Um sepultamento O desaparecimento de alguém Da face da terra Mas existem muitas pessoas Que não sepultaram ninguém Mas estão de luto Sim Vamos falar sobre isso Né? Mas aí vamos falar hoje Abordar esse tema hoje Sobre Sobre crianças Sobre jovens Adolescentes Sobre comportamentos Hoje a gente está vendo Sabe o que pastor? Nós estamos vendo Um A rebeldia na fase da A fase da adolescência É quase que normal Mas hoje está uma rebeldia De uma maneira mais acirrada De uma maneira mais Né? Os filhos Já não estão honrando os pais Como honravam antigamente Sim Né? É verdade E aí quando eles não honram os pais Já perdem logo A comunhão com Deus Por não honrar o pai e a mãe Né? Nós temos visto aqui Alguns depoimentos de mães Se sentindo tristes Hoje o avanço das drogas Dos vícios O avanço da promiscuidade Sexual O avanço de tudo isso Sim Tem destruído a sociedade Né? A senhora como psicóloga Analisa isso Assim numa visão geral Assim Analisa como o que doutora? A senhora acha que é o que? A gente tem a visão Da palavra de Deus Mas eu digo na sua visão Como mulher que estuda O comportamento humano O que eu posso entender Que está acontecendo Nessa geração É justamente O que nós chamamos de A falta da identidade A falta do limite É a falta da conversa Os pais estão muito ocupados Estão trabalhando muito Estão terceirizando a educação Dos filhos Isso a gente vê o aumento Também Algo que está assim Gritante É A questão do Desse conflito de sexualidade Que é algo que está muito Muito, muito, muito sério Principalmente com a deliberação Que está havendo Na sociedade O que a sociedade O que o governo Que andam clamando O que andam clamando A agenda Política Que andam dizendo Que está levando Com essa desconstrução Da família E levando com que Entre dentro dos lares Essa Essa Doutrinação Que está acontecendo Nas escolas Está acontecendo Nos meios De amigos Nos órgãos De TV Você vê Assim A doutrinação Está algo assim Muito, muito, muito Terrível Se a gente puder Levar para algo Muito atual Uma última parada Gay Que teve Não sei se em Los Angeles Muita criança Na parada, né? É, tinha um bloco Só de crianças Lá Se eu não me engano Em São Paulo A parada gay Que teve lá também Teve lá o bloco Somos crianças Existem crianças trans Então assim É A gente pode ver Que está algo Realmente assim Fora do limite Agora O que nós Podemos fazer Como pais Cristãos, né? Que ainda temos A palavra Como nosso Escudo Que cremos Nos princípios De Deus Porque isso Para o mundo Está se tornando Muito normal As pessoas Estão dizendo Que isso é normal Os órgãos De TV Estão dizendo Que isso é normal Que a gente Precisa normalizar Precisa deixar As crianças Viverem esse amor Precisa A questão de Criança namorar A criança não namora Doutora Não sei se a senhora Viu O homem que criou Essa ideia De Dessa Dessa Essa ideia Que a criança Ela já nasce Com essa tendência Ele pegou Um casal Dois irmãos Gêmeos Estavam no Deixa eu ver Se eu consigo localizar Tentando localizar Para mostrar Para os irmãos Deixa eu ver Se no Youtube Tem Esse engenheiro Esse cientista Médico Ele pegou Fez uma cirurgia Em um desses gêmeos Quando criança A mulher conta tudo Deixa eu ver Se eu encontro aqui Deixa eu botar aqui Médico Autor Médico Da ideologia De gênero E ele passou Para o mundo Que aquilo Era uma Era uma coisa Maravilhosa Que o seu projeto Tinha dado certo E essa E essa Essa jovem Estava no Twitter Explicando Que o projeto Que ele disse Que deu certo Ocasionou Os dois suicídios Dos dois irmãos Foi Você lembra disso Foi bem antigo Tem até um Que casou-se Foi bem triste O que ele quis Fazer mulher Futuramente Entrou em conflito Casou-se Mas mesmo assim Não conseguiu Suportar E terminou Praticando suicídio Sim E assim As pessoas O que é que eu estou Querendo dizer Irmãos Eu estou querendo dizer Que As coisas Que são mostradas Está aqui É isso aqui Está aqui Deixa eu botar Deixa eu botar aqui Para vocês ouvirem Deixa eu ver Se é esse vídeo Mesmo Isso aqui é bom A senhora Falar sobre isso Porque a senhora Tem autoridade Para falar sobre isso Um homem lá Que ela vai dizer Aqui quem é Ele Ele lançou Essa ideologia De gênero Que as pessoas Querem impor As crianças Escuta esse áudio Aqui A gente não vai rodar Todo não Porque é só Para você entender Só um pouco Muita gente Hoje em dia Fala sobre ideologia De gênero Mas alguém Já te falou Sobre o pai Dessa ideologia O cara Que é envolvido Com pedofilia Bizarrices E que inclusive Fracassou Na sua teoria De ideologia De gênero O nome dele É John Money E eu vou te contar Tudo que a esquerda Não quer que ninguém saiba Em 22 de agosto De 1965 A família Hamer Deu à luz A gêmeos idênticos Bruce e Brian Eles nasceram Em Winnipeg No Canadá Eram iguais Fortes e saudáveis No entanto Bruce foi vítima De um erro médico Aos 7 meses de vida Os gêmeos tinham fimose E precisavam De uma cirurgia simples Por negligência médica O pênis de Bruce Foi queimado Pelo cauterizador E ficou irremediavelmente Comprometido Por causa disso Os pais procuraram O Dr. John William Money Considerado o fundador Da ideologia de gênero Ele se considerava Pioneiro na área De mudança de sexo E um dos primeiros A diferenciar Sexo e gênero Sua ideia Era que a cultura E a educação Poderiam levar o indivíduo A viver de forma diferente Daquela imposta Por sua natureza Ele defendia Que as pessoas Poderiam mudar de gênero Com cirurgias Tratamentos hormonais E reeducação social E cultural Basicamente o que já está acontecendo Hoje em dia Foi ele quem abriu A primeira clínica Do mundo Dedicada a fazer A reconfiguração sexual Das pessoas Quando a família Procurou para receber ajuda No caso do pequeno Bruce Ele sugeriu que fizessem A reconfiguração sexual Da criança Que já tinha Dois anos de idade O que os pais fizeram? Eles aceitaram A sugestão do Dr. Money O primeiro passo foi mudar O nome de Bruce Para Brenda Como ele não poderia usar o pênis Seria melhor criado Como uma menina Ele recebeu tratamento hormonal E também roupas Brinquedos E uma educação totalmente feminina Em julho de 1967 Dr. Money reconstruiu nele Uma vagina rudimentar Aos dois anos de idade Ele tinha o corpo construído Como se fosse de uma menina O médico encontrava Bruce Que era agora Brenda E seu irmão Uma vez ao ano Para ver como que estava O andamento do projeto Anos mais tarde O próprio Bruce se afirmaria Aquilo foi como Uma lavagem cerebral Baseando-se na vida dos gêmeos O médico lançou um livro Relatando suas conclusões Dr. Money lançou o livro Men and Women Boy and Girl Em 1972 Ele expôs os resultados Da mudança feita em Bruce Como um sucesso Confirmando a teoria Da ideologia de gênero Ele se apresentou Como aquele que criou Uma identidade feminina Em um bebê Que havia nascido homem Considerou esse experimento A prova definitiva De que ninguém nasce homem Ou mulher Mas sim Torna-se homem Ou torna-se mulher Por essa razão Alcançou o aplauso Do mundo acadêmico E sua pesquisa foi difundida Especialmente os setores Proversistas Feministas E homossexuais Gostaram obviamente Dos seus resultados Era proposto até levar As conclusões de Dr. Money Sobre o que Ideologia de gênero Para as escolas Só que o que ele não contou Claro Foi como terminou A vida das crianças Que ele usou De propaganda No livro dele O Dr. Money mentiu Em suas publicações Brenda não se comportava Como menina Mas sim como menino Ele se sentia Desconfortável Usando roupas femininas E constantemente Queria brincar Com os brinquedos Do irmão Sua voz mantinha-se masculina E ele urinava de pé Com o passar do tempo Ele percebia Que havia algo de errado Com ele mesmo Os encontros com Dr. Money Continuavam E tornavam-se cada vez Mais invasivos Ele adotava um linguajar Sexualmente explícito Usava imagens pornográficas E simulava relações sexuais Forçava os gêmeos A se despir E comparar os corpos Um dos outros Chegou até mesmo A aconselhar os pais A praticar nudismo Em casa E em clubes De naturalismo Aos 12 anos Bruce recebeu Muitas medicações hormonais Para ser mais feminino Porém ele rejeitava A medicação E tentava disfarçar Os quadris E os seios crescendo Em 1978 Bruce foi forçado A se encontrar Com o transexual Nesse estágio Ele já sofria Surtos de pânico Ansiedade E apresentava Indícios suicidas Ele ameaçou se matar Caso fosse forçado A se encontrar Com o Dr. Money Mais uma vez Há também histórias Que contam Que o Dr. Money Fez com que os irmãos Fizessem Sexo entre eles Um agindo como menino Outro agindo como menina Ele forçando Que o menino Continuasse sendo menino E que o outro menino Que foi transformado E que o menino Agisse como uma menina Então ele forçou Esses irmãos A terem relações sexuais Quando os pais Contaram a verdade Do que havia acontecido Com o Bruce Que ele na verdade Sempre foi Bruce E nunca foi Brenda Bruce decidiu reverter Tudo que havia sido feito E voltar a ser homem Em 1980 Ele começou Uma nova vida Como o David Casou com a Jane E adotou filhos Em 5 de maio de 2004 Apesar da sua nova vida David se suicidou Com um tiro na cabeça Enquanto dirigia Antes disso Seu irmão Brian Também havido se encontrado morto Em seu quarto Após tomar uma mistura letal De antidepressiva Os dois suicidados Mesmo com essa tragédia familiar Os estudos do Dr. Mani Continuaram a ser considerados Até hoje A ideologia de gênero É promovida por políticos Professores E outros Insurenciadores Da sociedade John Mani Se vendeu como um sucesso Como na verdade Foi um fracasso Distorceu e omitiu Todas as coisas Que foram convenientes Da sua história A agenda da esquerda É exatamente assim Cheia de mentiras Distorções E omissões Do que não vale a pena Eu não quero falar De política Soar político Mas Nós precisamos Falar sobre Comportamento humano Isso A gente tem que falar Sobre família Sim Né doutora Família Porque a família É frontalmente Abatida Com a situação Em que Você veja aí Esses dois irmãos Os dois se suicidaram Os dois se praticaram Os conflitos Foram tão grandes Eles tiveram que fazer Sexo entre si Pela cabeça Desse louco Né Então Hoje A gente tem que Orar muito E pedir muito A Deus Sabedoria Para que os nossos Filhos Nossos netos Bisnetos Não receba Esse Sim Pastor E assim O que Tem que Nos despertar Mais Para estarmos Acompanhando Os nossos Filhos De perto Mesmo É porque Nós estamos vendo Acontecendo isso Dentro da igreja Né Artistas Góspel Né Que foram criados No evangelho Estão se assumindo Homossexuais Já tem um deles Inclusive o Jesse Aguiar Recentemente O Jesse Aguiar O J.A. Já fez a feminilização Já está fazendo Transição De gênero Então isso Não está acontecendo Lá longe Está acontecendo No nosso Meio No nosso Meio evangélico Então Quantos pais Estão hoje Chorando Porque receberam A notícia De um filho Com 12 13 anos Que chegou Dizendo Eu gosto De menino Eu gosto De menina Então nós Precisamos Realmente Assim É Acompanhar Os nossos Filhos De perto Conversar Sobre isso Assim A luz Da verdade Sentar Com eles E não Escondê-los A gente Não tem como Esconder e fugir Ah, eu tenho vergonha De conversar sobre isso Com meu filho Se você não fizer isso O mundo vai fazer por você A escola vai fazer por você Então nós precisamos entender E se possível Eu vou buscar a ajuda De um profissional Ainda Quando criança Quando já surgirem Esses primeiros Esses primeiros Sinais Já busca a ajuda De um profissional Que tenha A mesma fé É Pra poder estar Ajudando Orientando Porque Nós Quando chega No momento em que A pessoa se assume O que a gente tem que fazer É amar É Amar Abraçar Orar Por essa pessoa Derramar todo o amor Que há em Deus Na vida dessa pessoa Mas quando a gente Vê os sinais Lá Quando é criança Você precisa Começar O trabalho De oração De De levar Essa criança Pra ser Cuidada Direcionada Mas tem algo também Pastor Que Olha Um dia eu vi Um testemunho De um pastor Que ele se assumiu Homossexual Mas ele falou Que Era a condição Carnal Dele Mas que ele Havia renunciado Isso Pra Deus Por mais que ele Tivesse esses desejos É como se fosse Uma espinha na carne Mas que ele Decidiu Que ele não Ia se render A isso Que ele se via Sim Nessa condição Mas ele Conhecendo a palavra Decidiu Obedecer A palavra Então a gente Não pode dizer Se não A pessoa nasce A pessoa tem Enfim Todos nós Temos os nossos Como foi pregado Ontem Temos os nossos Buracos escuros Da nossa alma Cada um de nós Temos algo Que nos Que nos aprisiona E quando nós Trazemos a luz Sobre isso A luz de Deus Sobre isso Nós sujeitamos As nossas fraquezas A Deus Nós entendemos Que ele Nos dá força Para a gente caminhar Não mais vivendo Essa fraqueza Mas vivendo A luz da palavra Então assim Como psicóloga Eu oriento os pais Observem Não terceirize A criação Dos seus filhos Ouçam Vejam que a agenda A agenda governamental A agenda Está direcionando o que? Para a destruição Da família Agora na identidade Você ouviu? Que não tem mais Você não pode Colocar lá mais Mas me parece Que o gênero Tem alguma coisa lá Acho que é o gênero Que você não coloca mais lá Você é masculino Ou feminino? É, você não coloca Por quê? Porque Para você não ser envergonhado Porque de repente A pessoa Está lá O nome lá Então Nós tivemos ontem aqui Ou foi ontem Ou foi ontem Ou foi antes de ontem Uma mãe Dizendo que a filha dela Se assumiu lésbica E não aceitava Que a mãe chamasse ela Pelo nome Tinha que chamar Pelo nome de homem Que ela tinha adotado E a mãe estava dizendo Para mim é difícil Que eu criei minha filha Com muito amor Com tudo E agora quando eu chamo ela Pelo nome Não me chame assim Me chame por fulano Quer dizer Eu sei que existem Muitos pais Que estão enfrentando Uma luta muito grande Com relação a esse E esse é apenas um dos Sim Porque se você for olhar Se você for olhar Hoje Está aí os vídeos Mostrando a degradação moral Da juventude E no país mais evangélico do mundo Que é os Estados Unidos O pessoal drogado No meio da rua Um bando de zumbi Sabe Quando as autoridades De todos os países Não é só no nosso Brasil De todos os países Estão fechando os olhos Para uma coisa importantíssima Que é a vigilância Na educação da criança Né Olha A criança Como ela não tem Uma formação Moral Não tem um caráter Formado ainda Aquilo que você ensinar Quando ela é pequena Ela vai acompanhar E vai achar normal Não é verdade E hoje doutora Eu queria falar um pouco também Sobre celular Hoje a grande crise É o celular Sim Porque o filho começa a chorar Mãe Tome Tome É a babá É a babá Terceira Hoje em dia A babá Dos pais Que estão muito ocupados É o celular É o videogame É a maneira de você Distrair a criança Para você não ter tanto trabalho Assim né Porque dá muito trabalho Passa a sentar Conversar Tirar tempo De qualidade Então é mais fácil Então é mais fácil Você entrega o celular Daí você fica Vai fazer suas coisas E seu filho não te dá trabalho Então é a maneira Que os pais Encontraram De ficar Em paz Né Só que aí É onde O seu filho Tá sendo doutrinado Por essas ideologias Vai lá naqueles Videozinhos Bobos Do Youtube Que as crianças Hoje estão bombando De assistir Felipe Neto Essa galera aí Esses Youtubers É só porcaria E essas crianças Estão assistindo Estão se alimentando Disso Um dia Eu fiquei vendo O comportamento De um sobrinho meu E Eu vi que ele assistia Acompanhava Esse Tal de Felipe Neto E eu vi O comportamento dele Assim De não respeitar De xingar Um menino com oito anos Que xinga o pai Que chama o pai De malandro Que Que Fala coisas assim Que não condiz Nem com a criação dele E nem com a idade E nem com a idade Mas que você vê Quem é que tá doutrinando Essa criança Onde é que essa criança Tá aprendendo Se a escola é uma escola Evangélica Uma escola de respeito Dentro de casa Até a mãe Não é de falar Essas coisas Quem é que tá doutrinando Essa criança Então a gente precisa Observar assim O que os filhos assistem Eu observo Tudo que o Davi assiste O que ele joga O que ele tá assistindo Quando eu ouço alguma coisa Ah Davi Que que é isso aí Que palavra foi essa Não mamãe Tira A gente tem que observar A gente tem que olhar O que que os filhos Estão fazendo E as crianças Geralmente hoje Você dá o celular Eles vão pra dentro do quarto Às vezes tem um computador Que ele tá tendo esse acesso Aí ele veio contar pra mim Aí ele veio contar pra mim chorando Que ele tinha visto Aí eu entrei lá Falei Meu filho do céu Aí fui conversar Então assim E hoje Isso é o que? Há 13 anos atrás Hoje tá mais gritante Hoje tá mais sutil A criança tem acesso Mas pra você bloquear as palavras Chaves Se você bloquear sexo Por exemplo Se ele digitar Não sai nada Né? De acordo Aquilo que você bloquear Palavras Por exemplo O meu canal aqui É bloqueado Várias palavras aqui Você Muitas pessoas Entram aqui Tentam falar as coisas Mas não conseguem Porque ela digita Mas não sai aqui Nos comentários Por que não sai? Porque eu já bloqueei lá O Youtube tem essa ferramenta Pra todos os canais Então eu bloqueei Muitas palavras imorais Muita coisa Porque de vez em quando Apareciam uns ateus aqui Fazendo gracinha Nós temos as nossas moderadoras Que expulsa eles na hora Mas mesmo assim Eu bloqueei Você também pode bloquear Entendeu? Certos sites Que você conhece Famosos Você bloqueia Se o filho for acessar Ele não acessa E sempre de olho Conversando Especialmente Conversando Sobre a realidade Como que está a vida Conversando sobre o homossexualismo Sobre o que é isso À luz da palavra Porque se você não fizer isso Vão ter pessoas Que vão sentar com o seu filho E vai falar Olha Se você se sentir Se sentir Você é um menino Se você se sentir Uma menina Você tem que Liberar Você tem que deixar Isso florescer em você Aí vão doutrinando Os nossos filhos E eu não falo De pessoas longe Pessoas que nos rodeiam Que concordam com isso Então sempre vai ter alguém Para falar no seu lugar Então Passa na frente Seja amigo do seu filho Converse sobre tudo Tenha liberdade De falar sobre sexo Sobre drogas Sobre tudo que está acontecendo Na atualidade Você precisa ter esse acesso Aos seus filhos Porque se você não tiver O mundo Já está de portas abertas De braços abertos Para recebê-los E para doutriná-los E hoje Irmãos Nós temos Milhares Não são centenas São milhares Talvez milhões De mães De pais Que Vivem Numa completa tristeza Por ver os seus filhos Entregues As drogas Entregues A uma vida Pecaminosa Exatamente Por causa disso aí Da doutrinação Externa Que quando você Pensa que está lá fora Está aqui dentro Antigamente o pai dizia Ó Dez horas em casa Hoje Através da tecnologia Eles entram na sua casa Toda hora Toda hora Através Nem sair de casa É Então a gente tem que ficar A mãe está ali Fazendo as coisas O filho está lá No celular De vez em quando Dá uma olhadinha Hã? Ouvi uma palavra estranha Já corre lá O que é isso? Já dá uma olhadinha O que você está jogando Vê que jogo Que tem Ó queridos Tem um tal do jogo Que muitas crianças Estão jogando É o Roblox É um jogo Que ele tem Aquelas O chat E nesse chat Muitos pedófilos Estão ali Escondidos Conversando com as crianças E eu tive Uma experiência Meu filho até jogava Só que ele Até hoje ele joga Com os coleguinhas Só que ele não joga Mais com o chat Ele é um joguinho Bobo Mas que Os pedófilos Eles utilizam Desse canal Para poder Atingir as crianças E teve uma criança Da minha convivência Que falou para mim Que estava jogando E que um Uma pessoa Um menino Só que não é menino Pediu para ela E para essa criança E ir no chat E tirar uma foto Nua E mandar para ele Falou que achava Uma criança de nove anos Falou que achava Essa criança Muito gostosa Aí você imagina Uma criança Uma criança me contou Você acredita Que esse menino Falou que você é menino Isso é um adulto É um pedófilo Tome cuidado Tome cuidado Com o que está acontecendo Com os seus filhos Vigie Nós precisamos Secar os nossos filhos Doutora Fizeram agora Nos Estados Unidos Fizeram Um experimento Com a cabeça Da juventude O que é que aconteceu Eles botaram Pessoas para falar Com eles E marcar encontros E eles saíam Rapazes e moças Saiam de suas casas Adolescente Pré-adolescente Saiam de suas casas E iam ao encontro Daquela pessoa Que tinha marcado encontro Com quem eles já vinham Mantendo a conversa Pela internet Quando eles chegavam No lugar do encontro Eram os pais deles Que estavam lá Quando ele abria a porta O pai Minha filha Como é que você vem Enquanto uma pessoa Que você não sabe quem é Poderia ser um assassino Serialquina Que matasse você agora Entendeu Mostrando que Os jovens de hoje Eles estão muito Influenciados Pelas redes sociais Pela internet E são bobinhos Os meninos Os meninos de antigamente Que corria com medo de cachorro Com medo de animal feroz Eram mais espertos Os de hoje em dia São bobinhos Você pega uma menina Hoje em dia Por isso que eu Eu digo sempre assim Com seus filhos Você tem que expor A realidade do mundo Para preparar eles É porque Protege na bolha E quando essa criança Tem acesso A esse mundo Fica deslumbrado Com isso Porque é criado De forma Numa bolha Não tem conversa Não tem amizade Às vezes é muita repressão E pouca conversa Não adianta você ser Um pai repressor E não ter conversa Se você tem Os seus princípios E você tem As suas regras Tem que ter regra Mas também tem que conversar Expor a realidade do mundo E mostrar que você está ali Junto com ele Para enfrentar Olha a pergunta Do Luiz Henrique aí Pastora Qual a melhor forma De educar Como por exemplo Uns tapas Castigo Olha Eu acho que depende Muito da idade Eu acho que Uma criança Muito pequenininha Mesmo Você tem que conversar Explicar E A palavra de Deus Fala para a gente Não Não esconder a vara Né Eu acho Umas varadinhas Posso até Ser processado Mas umas varadinhas Acho que não faz mal Para ninguém Só que É Muitos pais Às vezes Optaram muito Ah, porque eu apanhei muito E Eu não morri Mas não é só Você Bater Você precisa aprender Dialogar Conversar Explicar Tirar Aquilo Fazer alguns Reforços Aversivos Que é no sentido De você Retirar algumas coisas Que a criança gosta Olha, isso aqui É por causa disso A criança precisa Começar a sentir Que aquilo que ela faz Tem uma consequência Ruim Então Se chegar ao ponto De precisar É muito complicado Eu acho que isso É muito pessoal Né, pastor? Olha aqui A Rosane Oliveira Ela diz A pai do Senhor Meu filho tem 22 anos Não tem nenhum traço Feminino Porém Namora com outro menino Onde eu errei? Fui uma mãe presente Não sei como agir Deixa eu dar aqui Um Falar pra vocês Porque eu sou pai De 12 filhos Tenho 14 netos E um bisneto Deixa eu falar Uma coisa pra vocês Eu sempre estabeleci Com meus filhos Uma relação De muita amizade Meus filhos Eles me tem como um amigo E um amigo Que eles confiam Hoje já está tudo casado Hoje já Hoje já teve dois Aqui comigo no estúdio Meu filho Chiquinho O filho esteve aqui comigo E meu filho Jomar Que é o pai desse neto meu Que faleceu Esteve aqui comigo Hoje de manhã Os dois tomaram café Comigo e tudo Eu sempre mantive Uma relação de amizade Porque Esse negócio De bater De espancar Eu fiz muito isso No começo Eu me casei jovem E não tinha a experiência Que eu tenho hoje Quando você estabelece Laços de amizade Por exemplo Hoje Nós não pecamos Por amor a Deus E por gratidão Por ele ter Salvado nossas vidas Quando você tem Só o temor Quando é com relação A seu pai Sua mãe A seres humanos Você respeita A presença E desrespeita Na ausência Mas quando você Tem laços De amizade A sua consciência Diz Não vou fazer isso Papai não Exatamente E quando você Tem essa confiança Quando você Tem confiança Você chega E conta Para seu pai Para sua mãe O que você Está passando O que você Está sofrendo E desabafa E sabe que ele Vai reagir De uma maneira Como um amigo É muito Olha Criar Criar gente Não é fácil Não Conviver com pessoas Não é fácil E às vezes A gente Essa figura Paterna A gente Quer botar Como se fosse Uma coisa Com a dureza De uma hierarquia Militar E não funciona Pastor Deixa eu só Me retratar aqui A irmã Suleima Colocou a vara Que a Bíblia fala Não é essa Eu quero dizer Para os irmãos Eu nunca precisei Educar meus filhos Com surra Porque eu sempre Estabeleci O que? A amizade A conversa O castigo Você retira algo Você mostra As consequências Dos erros Eu só estou dizendo Que existe Sim Algumas situações Que alguns pais Isso é muito pessoal Não dá para você dizer Tem cultura Que acontece Tem situações Que às vezes Acontece Os pais lá Dão uma chineladinha Dão um tapa Você não vai Também dizer Que esse pai Tem que ser preso É cada um Sabe como educar Cada família É uma instituição Então não é a minha Forma de criar Meus filhos Eu sempre optei Por conversar Por ter Assim Nessa conversa É você explicar O erro E oferecer Lógico Algum tipo De um reforço Aversivo Você tira Alguma coisa Você deixa Um tempo ali Para pensar Eu prefiro Mil vezes Por essa Por esse viés Do que A violência Eu acho Que a violência Também Não leva a nada O laço De amizade Ele vai trazer O que? Vai trazer Uma liberdade Do seu filho Dizer para você O que está sentindo O que está passando O que está sofrendo Ele vai falar Isso para você Eu vou contar Para meu pai Porque meu pai Me entende Ele me compreende Meu pai não vai Deixar de falar Comigo Não vai Sabe Eu acho que é por aí Mas cada caso É um caso Eu vi aqui A irmã dizendo Aqui que ela No começo Bateu muito Na filha dela Está aqui A Val Santos Botou Verdade pastor Eu já bati muito Na minha filha E não resolveu E hoje tenho Amizade com ela E está tudo bem Está bem melhor É isso aí Agora Cada caso É um caso E nós que somos Pais A gente sabe O quanto é difícil Porque O nosso instinto É um instinto Protetivo Guardar Né Você Você escuta Muitas pessoas Dizer assim Olha Diga tudo comigo Faça tudo comigo Dê na minha cara Mas não mexa Com meu filho não Exatamente Né Então isso mostra O grau de proteção Dos pais Mas doutora Deixa eu fazer Uma pergunta A senhora aqui Que algumas mães Que estão aqui Já passaram por isso Qual deve ser A atitude De um pai De uma mãe Quando descobre Que seu filho Está usando droga Ah eu achei maconha No quarto do meu filho Qual é A reação Mais adequada Para poder lidar Com essa situação Eu contei aqui Um dia desse Que lá em São Paulo Uma mãe pegou maconha No quarto do filho E foi conversar com ele E ele confessou Para ela Que já usava Há muito tempo Ela foi Pegou Entra aqui no carro Vamos ali Saiu com ele Foi lá Para a Cracolândia Chegou lá Ficou de longe Mostrando Está vendo Aquela rua de jovem Ali Ficou olhando Aquilo ali É a Cracolândia Que você tanto conhece Agora você Agora você não imagina O que acontece Lá dentro Frio Fome Solidão Espancamento Tudo de ruim ali Se você continuar Usando droga Da maconha Você vai para a cocaína Da cocaína Você vai para o crack Vai terminar no camó Vai parar ali Ela disse que ele parou Pastor Ele disse a minha mãe Eu prometo a senhora Que eu não uso mais Parou Porque Existem os defensores Do uso da maconha Tanto a maconha É uma porta de entrada Para drogas mais pesadas Como a própria bebida alcoólica A bebida alcoólica A levar a pessoa Naquela Naquele momento De alucinação Daquele efeito A querer provar Drogas mais fortes Exatamente Né Pastor Essa questão É uma questão Que eu falo Que Deus me deu Algumas vivências Acho que para eu Saber lidar Porque eu passei por isso Eu encontrei Também Maconha No guarda roupa Do meu filho Na época Ele tinha 14 Para 15 anos Foi um choque Muito grande Foi muito difícil Mas eu tive que Que ter muito equilíbrio Naquele momento Para conversar Trouxe alguns Alguns exemplos Para ele Algumas explicações Sobre esse mundo Alguns exemplos Que a gente tinha De pessoas Em lugares Que essas pessoas Se encontravam Por conta Desse vício E a gente Foi construindo Isso Foi muito difícil Para mim Aí ele me prometeu Que não ia mais E realmente Hoje Eu sei que ele Não Não continuou A gente vem embora Aqui para o Governador Aqui para o Rio Grande do Norte Depois ele voltou Para Goiás Hoje ele está Bem tranquilo A única coisa Que ele ainda Insiste É com o tal Do vape Que lá Dizem que é pior Do que 80 Aí eu estou tentando Levar ele para o lado Da saúde O que é o vape? O vape é aquele cigarro Eletrônico Que os adolescentes Acham que isso Não tem nada a ver Isso é besteira É o vape É descolado Hoje tem muito Aquele Que pessoas Muçulmanas usam Naguilei Naguilei O Naguilei Agora ficou antigo Agora o vape Porque você anda Para todo canto com ele Você coloca as mesmas coisas Que colocam no Naguilei Você coloca no vape Só que o vape Equivale o que? A 80 cigarros Numa tragada Então o prejuízo Do pulmão Que causa É muito Mil vezes maior Do que uma tragada De cigarro E eu estou tentando Agora meu trabalho Com meu filho Já é sobre a saúde dele Né? Que o que poderia acontecer Em anos É Isso pode acontecer Muito rápido A falência desses pulmões É Então a gente precisa Conversar Adianta eu falar Para ele Que ele não pode Adianta eu dizer Para ele Não, você não pode Fazer isso Isso é pecado Eu não posso Então a gente precisa Levar os nossos filhos A entenderem A situação A realidade Mostrar como É Dar alguns exemplos Né? De pessoas Essa mãe Que o pai Que o pastor Chico Deu Que pegou o filho E levou Na Cracolândia É uma ótima Uma ótima Um ótimo Um ótimo Instrumento Né? Pastor Você mostra a realidade De quem entra Nessa vida Aonde que isso pode Parar Né? Então assim Hoje como eu aprendi Lidar Com essa fase Do meu filho É Ficou um pouco Mais fácil Então ele escuta Ele ouve Né? E eu estou tentando Trabalhar com ele E agora isso Porque as outras coisas Ele largou Agora essa é a questão Que a gente está Trabalhando A Rosane está perguntando Sobre a Você pode responder A pergunta Qual foi a pergunta Da Rosane? Sobe lá Deixa eu ver Aqui em cima Aqui Rosane Eu quero dizer Que vocês podem Fazer consultas Com a doutora Fabiana A Jane Silva E as demais Moderadoras Estão colocando Aí Fazer consultas Com ela Online Tratamento Sessões Online Para você Ter Rosane Né? Qual foi a sua Pergunta Rosane? Tem como você repetir Porque eu não estou Rosane de Sousa É Rosane Rosane É muita gente Ao mesmo tempo A gente Rosane Não tem Não tem nenhum traço Feminino Do filho dela Ela está dizendo A paz do senhor Meu filho tem 22 anos Não tem nenhum traço Feminino Porém namora Com outro menino Onde errei Sempre fui uma mãe Presente Não sei como agir Bom Está a ver com a inclinação Com As vezes a pessoa Não tem os traços E tudo Mas chega um determinado momento E sente a atração Sente o desejo de assumir E querer viver aquilo ali De repente Isso é uma coisa transitória É um momento Mas é uma escolha O que você deve fazer Eu penso É você amar Nós tivemos agora Um caso muito famoso Que é o caso Da Catilares Que era trans Você viu aquele negócio Está muito assim Nos meios de comunicação O caso desse jovem É que Tinha 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 seios Fiz até uma cirurgia Eu acho que ele já fez a cirurgia Para tirar os seios A doutora falou Que as vezes É uma coisa transitória É como se alguém Experimentasse algo E depois dissesse Não, isso aqui não Vai minha praia Não, isso aqui não Tem nada a ver E a Catilares Aceitou Jesus E resolveu Tirar Cortou os cabelos Fez Acho que ela já fez a cirurgia Já ele Já fez a cirurgia Para tirar os seios Então assim Nós não temos Primeiro do que tudo Eu quero dizer que Nós da Igreja Pão da Vida Nós não temos Nada contra Pelo contrário Nós ajudamos As pessoas A serem orientadas Pela palavra de Deus A palavra de Deus Não é uma palavra Que repudia Não é uma palavra Que exclui Não, nós somos Uma igreja Que recebemos com amor Inclusive Temos várias pessoas Que estão sendo tratadas Na igreja Agora É importante lembrar Que Quando você Ficar sabendo Uma notícia dessa Você não pode Perder a paciência Nem se achar A pior pessoa do mundo A pior mãe do mundo O pior pai do mundo É como a doutora disse Fez uma opção Uma opção Uma escolha Você ensinou o caminho Mas resolveu tomar Outro caminho Né Olha aqui A diaconisa Ana Lúcia Diz que ele já fez A cirurgia E está bem Pois é Agora você imagine No caso dele aqui Que Eu vi ele chorando Na internet Assistir o vídeo Ele chorando Dizendo para as pessoas Que entendessem Entendessem a situação Que ele estava vivendo Porque ele estava Se livrando Daquilo que perturbava ele De querer ser O que ele não era Né E as pessoas Estão tão deturpadas Que elas querem Que Que isso Que seja errado Que quem nasce assim Tem que ser assim E pronto Só que por exemplo Ele Ele decidiu Ele conheceu a verdade Que libertou ele Né pastor É E nós vivemos isso Muito hoje Inclusive é um assunto Que você pode ter Orientação da doutora Fabiana Com relação a isso A vez você está Enfrentando um problema Desse na sua família E você pode Procurar ela Está sendo colocado Os telefones Aí o telefone dela Para você falar com ela Procurar ela Para ter uma orientação Para saber Como melhor Enfrentar a situação Porque uma coisa É você enfrentar Uma situação Sem conhecimento De nada E outra coisa É tendo conhecimento De alguém que Tem formação Nessa área Não é uma pessoa Leiga É uma pessoa Que tem formação Nessa área E especialmente Uma pessoa Experimentada Uma pastora Que tem experiência Que é a Cátia Hilares Olha Quando você estava Eu acho que ela estava Acordando Acordando Da anestesia Né Agora você imagina Eu conversei uma vez Com um travesti Eu sempre fazia Agora eu parei Mas eu quero voltar A fazer Que eu gosto muito Eu conversava Com os travestis Na BR Eu e a pastora Levava comida Para eles Chocolate E tal Para poder evangelizar E eu conversei Com um travesti E eu vi ele dizer Que o maior conflito Dele Era exatamente Quando ele chegava De frente ao espelho Depois de ter se maquiado Ter se travesti De mulher Quando ele voltava Doutora Que ele ia tirar Aquela peruca Aquela maquiagem Tirava a roupa E dizia Eu sou homem Né Eu sou um homem Aquilo para ele Era um choque Terrível Né Então Então assim A gente não pode Apedrejar De forma nenhuma Porque você não sabe O conflito Que essa pessoa Está vivendo Exatamente E assim Desejos É Intenções Do coração Isso aí Todos nós Temos algum É como eu disse Ontem Todos nós Temos algum Buraco negro E tem pessoas Que Esses cantinhos Escuros aí É justamente isso Olha já Que a Aline Carvalho Dizendo Estou passando Por isso Com meu filho Não é fácil E de repente É justamente isso Doutora Me diga uma coisa Deixa eu fazer Uma pergunta A senhora Que eu ia fazer Da outra vez Acabei esquecendo Nas suas consultas Tanto online Como em escritório O que é que a senhora Mais trata Assim Qual é o conflito Qual é a demanda Que está mais É Olha Tem muita separação Mulher triste O que mais está tendo Mulheres enfrentando Relacionamentos Abusivos Com pessoas Narcisistas Acho que pelo menos Umas quatro Ou cinco Mulheres nessa situação Adolescentes Cinco adolescentes Com Com Não me chegou Ainda com essa Com essas questões Ainda não Teve uma paciente Só Mas não era adolescente Eu já estava atendendo Ela por conta Desse outro caso Mas é mais Relacionamentos Abusivos Né Com pessoas Narcisistas Adolescentes Explicar para vocês O que é que é uma pessoa Narcisista Explique aí Aquela pessoa que Acha que é tudo Se admira É O narcisismo É aquela É a forma Exagerada Como a pessoa Se enxerga Né A pessoa Se vê de uma Forma muito Elevada Só que Quando isso É um Transtorno Né Narcisismo Cada um de nós Temos um pouquinho Do narcisismo Né Dentro da gente Quando a gente se acha Não tem essa Questão da soberba Todos nós Seres humanos Temos Só que quando Isso se torna Um transtorno Quando a pessoa Tem traços O que? De narcisistas De narcisismo Perverso Ou seja A pessoa Tem Essa visão Exagerada Dela Só que Para ela Manter Essa visão De grandeza Que é uma Pessoa maravilhosa Que é uma Pessoa importante Que é uma Pessoa Ela precisa De alguém Para ela Milhar Ela precisa De alguém Para ela Se alimentar Dessa pessoa Que depende Emocionalmente Então A gente fala Que os narcisistas Precisam De pessoas Que são dependentes Emocional Pessoas Que são dependentes Emocional Então são pessoas Que estão sendo Humilhadas Estão sendo maltratadas Estão em anos Sendo pisadas Sendo tratadas De forma Agressiva Até agressão Agressões psicológicas Verbais Até físicas E não consegue Sair desse relacionamento Por quê? Porque o narcisista É uma pessoa manipuladora É uma pessoa Que não tem empatia Não tem sentimento E é uma estrutura É uma estrutura Que não tem cura Nós dizemos Na psicologia Que o narcisismo Ele não tem cura O que pode curar É Jesus Mas essas pessoas Geralmente No meio da psicologia A gente fala Que essas pessoas Que tem essa estrutura São como se fossem Pequenos demônios São pessoas Que não Não nutrem Empatia E amor Pelas vítimas Na verdade Eles se nutrem Do sofrimento Delas Quanto mais Elas choram Quanto mais Elas sofrem Mais eles se sentem Grandes Por quê? Porque lá no fundo Na verdade Quando era criança Alguma coisa Eles sofreram Humilhações Abusos Então Isso criou-se Na estrutura deles Esse mecanismo De defesa Que se tornam Pessoas ruins E essa estrutura Pastor É comparado Ao sociopata Ao psicopata E ao pedófilo Então é muito triste A gente vê também Doutor Uma quantidade Muito grande De mulheres Que Assim Que Algumas que São traumatizadas Eu digo porque Eu aconselho Muitas pessoas Também Pessoas que foram Abusadas Quando criança Quando adolescente Ficaram com aquele Aquele receio Dessa aproximação Pessoas que esperavam Segurança E aquele que devia Lhe oferecer Segurança E amor Foi quem? Foi O seu algoz E essas pessoas Ficam traumatizadas De uma maneira Terrível As pessoas Que tem traumas É muito bom Procurar uma psicóloga Para conversar Para entender Para pegar um rumo Para saber como ser tratada Para se libertar Daquela prisão Daquela masmorra Que você mesmo Constrói Porque também você Foi vítima De alguma situação Isso é muito importante Se eu fizer a pergunta Aqui Dentre as pessoas Que estão conosco Aqui Quantos foram abusados Quando criança Quando adolescente Meu Deus Você vai se assustar Com a quantidade Isso acontece Num índice Muito elevado E é outra das coisas É outra coisa Que os pais Têm que vigiar Né? Porque muitas vezes Você vai resolver Alguma coisa Eu vou deixar minha filha Ali na casa de cicrano Na casa de fulano E você não imagina Que ali Pergunta Sibeli Dela Beta Minha filha Falou que vai casar Com Que vai casar Já comprou até aliança Para namorada Como procedo Com minha netinha De cinco anos Porque ela pergunta Nós estamos enfrentando Oi né doutora Muito essa situação Né? Essa situação Outro dia Um rapaz aqui Que é pão da vida A distância Fotógrafo Disse Pastor Como é que eu faço? Eu estou com Um casamento aqui De duas mulheres Que querem que eu fotografe E eu como crente Eu não sei o que eu faço Se eu vou fotografar Se eu não vou Tenho medo De ser mal interpretado Ser processado Por homofobia Uma série de coisas Eu falei Meu jovem Eu só quero responder A você Com a própria palavra Daniel Sadraque Misaque Abednego Foram crentes Na Babilônia Na Babilônia Se fosse assim Eu não podia aceitar Uma pessoa Que chega na igreja Que é lésbica Que é homossexual Eu não ia deixar Entrar na igreja Né? Você é crente Você pode ser luz Na vida dessas pessoas Depende de como você Vai se comportar Não é verdade? Como você vai se comportar? Porque as conversas Que eu tenho tido Com pessoas Que tem essa opção De vida O que eu percebo É que são pessoas Muito sofridas Muito machucadas E a principal Mágoa delas Doutor É porque A primeira coisa Que vem à mente Delas É que Deus Não quer negócio Comigo Você entendeu? Quando na verdade A gente sabe Que Deus quer A palavra A palavra diz Que Deus Abomina o pecado Mas ama o pecador É verdade A palavra de Deus A palavra de Deus Diz que Deus É preciosa A seus olhos A morte dos santos Mas ele não se alegra Na morte Do ímpio Ezequiel 36 E Salmo 116 Versículo 15 Então nós como Servos de Deus A senhora também Pastora A gente tem que entender Essas coisas Então se tem alguém Aqui na live Que está passando Por esse processo Com algum parente Nessa situação Ou mesmo você Que está com aquela Cris de identidade Que se perguntar a você O que é que você é Você não sabe Nem dizer o que é Nesse aspecto Que eu estou falando Seria muito bom Você fazer uma consulta Com a doutora Fabiana Para conversar Para encontrar paz Para o seu coração Um rumo Para a sua vida Não é verdade Porque as pessoas Às vezes ficam perdidas Sem saber o que fazer Pastor Só abrindo um parênteses Porque a gente estava Falando sobre a ação Depois a gente deu Aquela transitada ali Falando sobre o narcisismo Num outro programa A gente fala Mais profundo Sobre essa questão Que é muito Muito comum Pastor Muitas mulheres E homens também Passando por esse tipo De relacionamento Não é só Um relacionamento abusivo É algo mais profundo Então num outro programa A gente fala sobre isso Porque tem muitas mulheres Que estão encarceradas Hoje Nesse momento Em situações assim Até mesmo de violência E não conseguem sair Então num outro programa A gente fala sobre isso Mas Hoje a gente A nossa pauta É falando sobre essa questão Do homossexualismo Dentro de casa Como lidar com tudo isso É E eu creio que Deus Acima de qualquer coisa Deus Ele nos ensina Que Nós precisamos derramar Aquilo que nós temos Nós temos É amor Então derrame Amor sobre a vida Dos seus filhos Derrame amor Ah é um trabalho Você precisa ir lá fotografar Desde que você Não compactue com aquilo Vai lá Tire suas fotos E vai pra sua casa E pronto Coloca a comida na mesa Agora o problema É quando a gente Compactua Você não pode Compactuar com o pecado Achar que isso é normal E viver no meio disso Achando essa normalidade É está uma coisa Muito assim Muito Acontecendo Em uma grande escala Olha a Adriana Nascimento Dizendo Estou sofrendo muito Com a opção sexual Da minha sobrinha Ela só tem 17 anos Ela não sabe nada Da vida ainda Pastor É Mas nós conhecemos Uma verdade que liberta Né pastor É Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Nós conhecemos Uma verdade que liberta E Deus pode Tudo ele pode fazer Qual ele fez na vida Dessa Dessa jovem Que o senhor mostrou Da Kate É É Kate Larris Né É Então Deus pode fazer A mãe dele é crente Né A mãe dele vinha orando Por ele há muito tempo Né Orando por ele E ele De repente ele E foi uma decisão Assim muito forte Porque quando ele Decidiu tirar aquelas próteses Dos seus seios E tudo ali Mostra que a decisão dele Foi firme Né Tem um Que Deus o abençoe O Elias Que foi cantor Do Raul Gil Também Que ele Passou por um período De onde ele assumiu Homossexual Só que não foi Trans Nada não Só que hoje Ele voltou Para os caminhos Do senhor E ele prega Sobre isso É lindo o testemunho dele Ele canta Muito lindo E sempre Nessa guerra Ele sempre traz Ali nas lives Que ele faz Essa guerra No interior No interior dele Mas ele decidiu Servir Jesus Então Deus Ele pode sim Transformar Ele pode Libertar sim Pessoas que estão Nessa condição E o pior Doutor Doutor É que As vezes Não digo que é Todas as vezes Mas pelo menos Na maioria das vezes Quando a família Se depara com a situação Dessa Quem mais sofre É o pai e a mãe E o pai tende A botar a culpa Na mãe E se afastar Do problema Entendeu? Ele deixa a mulher Sozinha lá Com o problema Quer dizer Para ele É como se ele Não tivesse Que sofrer Por aquilo ali Quando ele deveria Se unir com a sua esposa E dizer Vamos para a oração Vamos buscar a Deus E vamos vencer Essa batalha Perguntaram o nome Do cigarro É Vape Cigarro eletrônico É Passa na moda No meio dos adolescentes Altamente destrutivo Vamos agradecer Pela participação Da pastora E doutora Fabiana Coloque aí O telefone dela Irmãos Vocês podem ligar A gente dá uma consulta Com ela Essas exceções Ela é psicóloga E Muito bom Você fazer uma consulta Para ter um A Jane já colocou aí Vape É isso A Jane está moderando Lá de Londres É o Marcos Craveiro Que ele falou Tem muita razão Hoje a gente tem que ter Aqui no Brasil A gente tem que ter muito cuidado Até com os nossos comentários Sobre isso Porque isso gera Processos Gera Autuações Então assim Está ficando cada vez mais difícil Mas enquanto nós tivermos voz A gente precisa Nós que somos pastores A gente tem que dizer Que nós amamos essas pessoas Temos Nada contra elas Agora se elas nos procuram Pedindo ajuda Pedindo ajuda Eu preciso me libertar disso aqui Isso não está me fazendo bem Nós vamos estender a mão Vamos abraçar E vamos tratar dessa pessoa É Exatamente isso Doutora Obrigado Deus abençoe Está aí o telefone da doutora Deus abençoe a todos A gente vai tocar um hino Daqui a pouco a gente volta Com a oração final Abraço No próximo encontro Vamos falar sobre Relacionamentos com Narcisista E vamos abordar também A questão do luto Luto não de pessoas que morreram Mas luto Que você vive Até de filhos Eu disse a ela Que tem mãe que está de luto Porque aquele filho amoroso Aquele filho carinhoso Desapareceu Agora tem uma Perdeu a conexão Perdeu a conexão É Pois está bom doutora Deus abençoe a todos Deus abençoe também Um abraço a todos Um abraço Pra não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Está tão complicado, pai Eu confesso, estou cansado E já não quero mais Estou exausto e com medo Tem dias que o peito Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Tem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais És o meu rádio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Mais o meu rádio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é o porquê sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desejei de mim Pra onde eu irás Que eu preciso Se eu encontro em ti Tá tão complicado pai Eu confesso Tô cansado E já não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o peito pesa Em que você arrasta E eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais És o meu rádio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra você O meu rádio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é o porquê sempre esteve aqui Os piores momentos O que nunca desiste de mim És o meu rádio És o meu rádio Tem filho aqui? Tem filho aqui? Tem Olha pra quem tá desse lado Fala assim Filho Filho Não é escravo Filho tem herança Tem alguém que tem herança aqui? Eita glória Então simbora Filho é alegre, hein? Tchau Filho não tem tristeza Filho tem alegria Meu pai é pedagogo E ele ensina como ninguém Ó Antes da lição Tem prova Para os filhos Eu sei que você passa por prova Você lembrou? Ó Meu pai é pedagogo E o quê? E ele ensina como ninguém Antes da lição Tem prova Para os filhos As mãos lá em cima Vem comigo assim, ó Eu sou filho Meu Deus, que lindo Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou filho Filho querido Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai Eu pergunto, vocês respondem assim, ó Um, dois, três Iê, ô Iê, ô Iê, ô Iê, ô Ó E ensina como ninguém Antes da lição Antes da lição Tem prova Para os filhos Que ele quer bem O meu pai Ele é pedagogo E ele te trouxe aqui na musiva Pra te ensinar Que antes da lição Tem prova Porque ele só quer te amar E eu sou filho Tem filho querido aí pra celebrar Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou filho Filho querido Filho querido Eu sou o pai me adotou Aquilo que não me abençoar Vem pra que, gente? Vem pra me ensinar Só que Crente não pode morrer Aquilo que não te abençoar Ó o propósito Vem pra te ensinar Você não pode reclamar Aquilo que não te abençoar Vem pra que? Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Aquilo que não te abençoar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Faz o seguinte, faz o seguinte Olha pra que ela fala assim, ó Fala assim, ó Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Agora fala o seguinte Você escolhe Aprender E passar de ano Ou não aprender E ficar na mesma série E alguém querendo Passar de ano aqui, irmão? Eu vou lá pra vocês Teve um ano que eu quase reprovei Mas Deus foi bom no reprovei Irmão, já pensou Fazer tudo de novo Viver tudo de novo Só por causa de uma coisa Pra aprender uma lição Agora o seguinte Se a mulher Pega na mão desse crente Que tá do seu lado aí Pega aí, pega aí, pega aí Levanta lá em cima Levanta lá em cima Eu sei que tem gente Isso aqui que vai passar de ano Agora, esquerda Direita Esquerda Direita Meu Deus, tá lindo demais, ó E você vai cantar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Vamos lá Um, dois, três E vai Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Fala assim, ó Você não pode murmurar Aquilo que não te abençoar Aquilo que não te abençoar Meu Deus, tá lindo demais Vem pra te ensinar Você não pode... Só quem é filho agora Vem comigo Porque eu sou filho, filho querido Eu sou o pai me adotou Eu quero ouvir o coral, vem Porque eu sou filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou O pai me adotou Porque eu sou filho, filho querido Eu sou, eu sou o pai me adotou Quem entendeu essa palavra profética E pode celebrar papai do céu com palmas aí Eu sou o pai me adotou Eu sou o pai me adotou Curou-me 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 Na minha cegueira O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele é Jesus Ele é Jesus o rei da glória Ele mora acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória 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 O rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória O rei da glória 24 horas com você Eita glória Louvado seja o nome de Jesus Cristo Vamos orar irmãos queridos, amados Pegue o seu azeite agora Para nós orarmos E agradecermos a Deus Estava aqui conversando com a doutora Fabiana Falando sobre Essas crises Né Essas crises Que nós estamos vivendo nos dias atuais Que não são fáceis Só Deus meu irmão Sem Deus não dá pra ir não Tem que ser com Ele Tem que ser com Jesus Então pegue agora o seu azeite E ore comigo igreja do Senhor Vamos orar Soberano Deus eterno Pai Paisinho querido Deus amado Nós apresentamos esse azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Deus E consagramos a Ti Pai Pai Esse óleo da unção Ele é símbolo do Teu sangue Do Teu Santo Espírito E nós sabemos o poder Que Ele tem em Tuas mãos Então toma agora em Tuas mãos E derrama a Tua unção Para curar Para repreender todo o mal Para abençoar vidas Pai querido Deus eu Te peço No nome de Jesus Cristo Que todas as vezes Que esse azeite For usado Seja para a glória Do Teu Santo e Maravilhoso Nome Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que ajudam a Tua obra a crescer Abençoa os que tem votos E propósitos Todos que desejam abençoar Todos que oram por esta obra E amam ela Por saber que é uma obra Tua do Teu coração Abençoa agora esta oração de cura Deus Que esta oração de cura Leve a cura A todos os irmãos Que estão conosco aqui agora Tu sabes Pai querido Quantos estão sofrendo Quantos estão desenganados Pela medicina Mas também eles sabem Deus Que o Senhor tem o poder para curar Em nome de Jesus Cristo Nós tomamos posse Da Tua palavra que diz Tudo que pedires Em meu nome eu te darei Tomamos posse Da Tua palavra que diz Emporão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios E aqui está A nossa imposição de mãos Dizendo em nome de Jesus No poder do sangue De Jesus Cristo Receba agora a sua cura Receba agora A libertação da depressão Da ansiedade Do mal do pânico Receba agora a sua cura Em nome de Jesus No poder do nome de Jesus Cristo O Deus cura teu povo Agora Pai Visita todos os órgãos Do corpo Tira as dores Dos ossos Dos músculos Das articulações Visita teu povo Libertando da depressão Da ansiedade Do mal do pânico Senhor Visita aqueles Que estão passando Senhor Situação difícil Financeira Provém Deus Porque tu és O Deus da provisão Aumenta a venda Das indústrias Dos comércios Dos teus filhos Dos produtos Que teus filhos E filhas vendem Tu és o Deus Que supra as necessidades E nós tomamos posse Da tua palavra Que diz O meu Deus Suprirá todas as vossas Necessidades Em Cristo Jesus Abençoa Pai Teu povo agora Abençoa Pai Com cura Abençoa a união Do esposo com a esposa Dos filhos com os pais Dos netos Com os avós Dos sobrinhos Com os tios Dos primos Com as primas Abençoa Deus Em nome de Jesus Cristo Abençoa todos Amém Amém Igreja Santa de Jesus Igreja lavada Comprada Remídio No sangue do cordeiro Que a graça De Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Espírito Santo Seja com todos vocês Hoje e sempre Amém Um beijo carinhoso Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ovelhinhas e cordeirinhas Deus abençoe vocês Poderosamente Até as 18 horas Com a palavra poderosa De Deus Para a sua vida Fiquem na paz Inscreva-se no canal Dê o seu like E você É amado por Deus Você é amada por Deus E Ele está no controle Da tua vida Não temas Porque o Deus Que resolve tudo Vai resolver a situação Fiquem na paz Ore comigo igreja Santo Deus Eterno Pai Paizinho querido Deus amado Tu sabes De todas as coisas E o Senhor Sabe Deus Que a cada dia Ao começar Este culto no lar Nós vamos Encontrar corações Que precisam Ouvir a tua voz Vamos encontrar Pessoas Teus filhos E filhas Deus Que sem ouvir A tua voz Não conseguirão Vencer os obstáculos As barreiras Passar por cima Das muralhas Da vida Deus Mas Pai Deus Deus tanto amor no coração Deus semeio nesta obra para que almas sejam alcançadas, para que vidas sejam assistidas Pai eu peço a recompensa do céu, o milagre da multiplicação sobre as suas vidas eu peço Deus que o Senhor abençoe poderosamente Pai aqueles e aquelas que tem votos e propósitos com a igreja Pão da Vida, com a casa do Pai, teus filhos e filhos que pedem oportunidade para ajudar esta obra e todos que oram e amam esta obra, porque sabem que esta obra Deus é uma obra do teu coração abençoa Deus a minha pastora anja, as moderadoras moderadores, nossas ovelhinhas, abençoa todos que fazem parte deste culto porque estamos aqui Deus para cultuar o teu nome para agradecer pela tua bondade que é infinita pela tua misericórdia que dura para sempre e nós agradecemos Deus no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo Amém na mensagem de hoje amados Amém queridos a palavra de Deus que eu coloquei aqui hoje está na está na primeira carta de Pedro primeira carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 é uma uma palavra dirigida aos nossos corações que diz não retribua o mal com o mal nem insulto com insulto ao contrário bendigam pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança vamos trocar aqui em miúdos para a gente entender melhor essa palavra quando Deus diz não retribua retribuir é devolver não retribua mal com mal nem insulto com insulto ele está dizendo não devolva com ingratidão a ingratidão que praticam contra você não devolva com palavras ásperas as palavras ásperas que foram direcionadas ao seu coração agora você presta atenção que ele disse bendigam bendigam bendizer é desejar o bem bendiga pastora a quem a quem me fez o mal a quem me insultou agora veja a conclusão dizendo pois para isso vocês foram chamados a palavra a palavra está dizendo vocês que são de Cristo foram chamados para amar a quem não merece é forte isso hein vocês foram chamados para amar quem não merece para receberem benção por herança olha que coisa tremenda Deus dizendo assim vocês vão receber benção em recompensa por estar fazendo o bem a quem te faz o mal por estar devolvendo bem dizendo a quem te amaldiçoa aí o difícil aqui é nós compreendermos porque foge ao natural das práticas deste mundo foge completamente disso porque o mundo nos ensina a revidar a toda agressão sofrida é assim que o mundo nos ensina algumas pessoas até chegam a dizer que ei fulano é massa viu é barraqueira elogiar as pessoas que fazem barracos ou seja brigam por qualquer coisa mas isso é o mundo que está dizendo e a palavra de Deus nos diz que a nós que somos crentes importa ouvir a voz de quem de Deus e a voz dele disse não retribua mal com mal se lhe insultarem não devolva com insulto é interessante isso irmãos porque Deus nos chama para sermos diferentes Deus nos chama para fazermos diferentes e não é fácil porque você sabe que todos nós mesmo as pessoas mais calmas mais tranquilas tem os seus momentos de tempestades tem ou não tem tem aquele momento que você diz tem hora que eu engulo um elefante mas também tem hora que eu me engasgo com um mosquito tem aquele instante em que você não aceita ser contrariado não aceita às vezes uma pessoa diz uma palavra tão forte que você não orar deixa pra lá e outras vezes a pessoa diz uma palavrinha assim que mas você não suporta então esse equilíbrio é para o qual Deus nos chama um equilíbrio no Espírito Santo para que Deus está dizendo para nós olha vocês vão ser assim vocês vão estar na contramão do mundo por que? porque vocês não pertencem a esse mundo esse mundo não faz parte da vida de vocês aí o importante que eu achei nessa palavra foi dizer para receberem benção por herança benção aqui que está falando não é a benção deste mundo não a ligar o aplicativo Evaniel vou ligar agora não é benção deste mundo não a palavra está falando em receber benção do céu é isso que a palavra está dizendo receber benção do céu e você sabe o que é isso irmãos receber benção do céu é receber coisas gloriosas coisas grandes coisas maravilhosas que só o nosso Deus tem para nos dar talvez você você diga assim Deus mas e como é que vai ser isso quer dizer então que eu vou viver minha vida todinha debaixo de humilhação eu vou viver minha vida todinha agora suportando o que querem fazer comigo o que estão dizendo para mim vai ser assim não se incomode faça aquilo que Deus manda e ele se encarrega de te de te dar a recompensa nós vivemos amados queridos numa situação tão tão complicada que as vezes as pessoas não conseguem compreender o porque da gente está diante de tantas coisas que contraria a gente e as vezes você não fica preocupado as vezes isso não traz para você nenhuma nenhuma tristeza maior porque você está compreendendo que há um chamado de Deus para a sua vida não é verdade é verdade você compreende que Deus te chamou para fazer uma diferença na terra é amados muitas vezes nós ficamos perguntando para nós mesmos será que será que eu estou sendo boba bobo será que eu estou o que é que eu estou fazendo o que é que eu estou pensando né mas eu quero dizer para você que o mais importante é o que Jesus está fazendo na sua vida e na minha eu as vezes fico pensando irmãos que eu vou ver daqui a pouco esse aplicativo está dando problema as vezes eu fico pensando irmãos que Deus deixou a gente tão mole assim tão molinho sabe coração tão mole que a gente a gente já nem guarda mais mágoa a gente já nem se lembra mais é verdade quando nós éramos do mundo a impetuosidade a vontade de revidar sabe o desejo de responder as pessoas com força com autoridade querendo ser mais do que o que somos isso era algo tão tremendo tão terrível em nossas vidas que você fazia aquilo que a carne mandava você respondia mal você algumas pessoas passaram até para o extremo da agressão física mas e depois quem foi que nunca se arrependeu amargamente de certas coisas que fez todos nós a gente fazia essas coisas e depois ficava pensando poxa vida por que que eu fiz isso agora quando você faz o bem a quem te faz o mal fica no seu coração como se Deus estivesse dizendo assim parabéns meu filho minha filha parabéns é isso aí mesmo é desse jeito que eu quero que você seja você fez o correto você fez o certo e eu estou feliz com você exatamente porque você fez o certo o que manda mais irmãos é aqui dentro algo chamado paz interior pastor porque a paz interior é aqui dentro as pessoas olham a gente por fora e tem gente que até elogia você por ter revidado por ter feito muito mais do que o que fizeram com você eu estou falando de responder mal de maldade elogia ele deu maior valor você fazer aquilo ela estava precisando ouvir isso ele estava precisando ouvir isso a pessoa está te elogiando mas é um elogio que não lhe faz bem você recebe aquele elogio mas dentro de você o espírito santo não não receba isso porque não é isso que Deus quer que você faça a palavra de Deus diz que no salmo 51 no versículo 17 diz assim um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará um coração humilde um coração que escuta as coisas ainda ontem à tarde um irmão veio falar comigo chegou para mim e disse pastor eu fiquei tão preocupado pastor que fiquei com medo do Senhor ter ficado chateado comigo falei meu irmão você está lembrando disso eu nem me lembro de nada disso meu irmão eu fui dar um conselho a ele como pai ainda disse a ele estou lhe aconselhando como pai e ele recebeu mal o conselho dizendo sabe por que que o Senhor me aconselha assim porque o Senhor não está na minha pele não é o Senhor que está vivendo o que eu estou vivendo eu disse a ele e se eu lhe disser que já vivi muito mais do que o que você está vivendo você sabe qual é a diferença da nossa idade 43 anos quando Deus estava ainda pensando em gerar você eu já estava na terra já estava apanhando da vida e a maior lição de vida meu irmão são as surras que nós levamos não é surra de chicote é surra na moral na alma no arrependimento no remorso é quando você mesmo se açoita dizendo eu errei eu não era para ter feito isso sabe eu gostaria de ter percorrido outro caminho ter feito de outra maneira é quando você mesmo o seu o seu consciente que Deus te deu como um tribunal implacável diz para você que você está errado você às vezes quer afirmar que está certo mas o Espírito Santo que habita em nós vai dizer está errado você está querendo ser certo mas está errado e aí eu disse a ele não se preocupe hoje eu estou vivendo uma fase da minha vida irmãos eu louvo a Deus por isso glorifico o nome de Jesus por isso que eu estou blindado já vai muito tempo blindado contra qualquer ofensa primeiro porque eu procuro me preparar muito na palavra então quando Jesus Cristo diz perseguirão vocês porque perseguiram a mim mas verão em vocês a minha imagem e semelhança se vocês fizerem o que eu mando e o que foi que ele mandou se bater de um lado do rosto dá o outro e pronto porque nós vamos vamos amontoar brasas na cabeça brasa na cabeça quer dizer vai a pessoa vai ficar de cabeça quente vai ficar pensando quando você age como crente essas pessoas vão ficar pensando como é que me respondeu daquele jeito com tanto amor se eu fui tão bruta tão ignorante até a esposa o esposo quando esboça uma reação de brandura de mansidão diante de agressões sofridas o agressor ou a agressora vai ficar vai ficar sem entender e ele só vai encontrar uma explicação é Deus no coração dela recebe essa palavra e começa a direcionar a sua vida pelo caminho da humildade e do suportar em nome de Jesus e você vai ver o quanto bem vai fazer pra você eu sei que estou falando aqui pra pessoas que estão com o coração magoado pessoas que estão até esperando a oportunidade tem gente que está só esperando a oportunidade tem gente que está dizendo assim olha eu não vou dizer pelo whatsapp não eu vou dizer na cara deixa eu encontrar pra você ver eu vou dizer quando eu ver eu não vou dizer na cara olhando no olho assim não tem gente que diz quando eu quero dizer eu digo é na cara muita gente fala isso pastor eu falei isso muitas vezes eu vou dizer é na cara mas não tem coragem de dizer eu vou dizer na cara que eu amo ela que eu quero bem a ela que eu desejo bem a ela eu vou dizer na cara que eu oro por ela que eu busco por ela não quer dizer na cara palavras que vão ferir que vão magoar não é verdade mas hoje você vai dizer assim é Deus eu estou vendo que o Senhor está cancelando estou vendo já Elânia e Gomes orando estava Elânia Gomes está aí a marineira ali aí Santos aí com carinha de choro né tem gente aí dizendo Deus está falando comigo aqui eu ia dizer na cara mas agora eu vou dizer na cara outra coisa eu vou dizer na cara sabe o que Jesus te ama e eu também uma irmã disse para mim assim essa semana agora uma irmã disse assim para mim foi segunda feira disse pastor a pessoa ligou para mim que vive me magoando ligou para mim e disse você precisa me pedir perdão aí eu disse para ela eu lhe pedi perdão é você que tem que me pedir eu disse minha irmã você perdeu uma oportunidade maravilhosa foi pastor foi de dizer minha irmã se algum dia eu feri eu magoei seu coração me perdoe porque na verdade eu lhe amo eu lhe quero bem sabe por que irmãos porque as vezes eu acho que quase todas as vezes a gente magoa sem perceber pastora um gesto na boca magoa um olhar um pouco diferente é magoa pastora quando a pessoa faz assim você contou uma história e ela faz como quem diz agora eu acredite pronto já magoou quando você sem querer esboça aquele sorriso sacástico aquele sorriso de zombaria porque para você foi apenas um sorriso mas para aquela pessoa magoou ela porque muitas vezes essa pessoa falou com você esperando uma aprovação pastora ela estava esperando você dizer vou estar orando por esta causa vou me pôr de joelho vou estar orando pode dar certo não é você muitas vezes a irmãzinha chega com o coração magoado mulher de Deus me falou que meu marido vai voltar para casa aí a pessoa sem saber mulher mulher bota essa cabeça no lugar pronto magoou a pessoa destruiu o sonho e as vezes falou até algo contrário ao que Deus realmente falou então quando a irmã disse a você minha irmã você tem que me pedir perdão você era para ter dito então me perdoe minha irmã em nome de Jesus porque nós magoamos magoamos e as vezes reiterado as vezes sem perceber pegou a mensagem vamos ouvir a pastora angela é por isso que ainda nesse capítulo de primeira pedro anterior a esse versículo ele fala de um amor fraternal ele fala de um amor de uma misericórdia estranhável que é aquilo que você diz assim como é que pode né você estranha a atitude vinda da pessoa e por que que ele está falando disso ele está falando de agirmos com amor fraternal de termos paciência na aflição e tudo isso segundo o exemplo de Cristo por isso que causa estranheza nos nossos comportamentos porque o mundo espera que você diga eu não vou deixar barato não vou só esperar porque vai precisar de mim vou estar na ponta da língua para dizer lembra aquele dia o mundo espera que você haja dando o famoso troco e aí causa estranheza você agir com misericórdia com amor né você abraçar quem te magoou você dizer que está tudo bem enfim isso me fez lembrar de um momento nossa meu Deus como como Deus me ensina através dos meus filhos né a Bíblia fala de termos um coração como de criança e eu me lembro de Graciano começar a relatar de perseguição e de afronta e de maldade de um coleguinha na escola e um dia ele levou um livro para a escola um livro que ele tinha me pedido para comprar e ele gostou muito desse livro enfim ele levou para a escola e quando eu fui buscá-lo eu vi que de longe ele estava conversando com aquele coleguinha que ele tanto falava que o magoava quando ele entrou no carro eu perguntei você emprestou o livro? ele disse emprestei mãe eu disse para quem? eu tinha visto ele entregando o livro eu disse para quem? aí ele falou o nome do coleguinha para fulano aí eu me estranhei eu disse para fulano você sabe que ele não gosta de você meu filho você vive dizendo as coisas que ele faz com você você diz que ele não gosta de você por isso por isso ele deu uma resposta que foi um tapa na cara para mim ele disse é mãe mas eu sou amigo dele em outras palavras ele estava dizendo ele não age como meu amigo mas eu sou amigo dele e ali foi para mim de uma estranheza o comportamento dele e de um aprendizado de uma lição de acompanhar de buscar de refletir o caráter de Cristo eu sei que dói eu sei que machuca eu sei como é você querer a pessoa reconhecer que ela estava errada eu sei que o que a gente espera é que a pessoa que nos machucou venha até nós nos pedir perdão porque isso não só nos nos fará ter a razão mas é como se tirasse de nós um peso porque estava doendo estava ferindo seria para nós como colocar um remedinho na ferida mas Jesus ensina que colocar remedinho na ferida é você ir lá e pedir perdão você estando certo é é desse jeito pastor falando aí eu vou pedir perdão vai você pode ir pedir perdão e a gente vai com leveza porque não tem a ver com a gente mostrar para quem está aqui que a gente está certo ou quem está errado mas a gente está diante de Deus como Ele quer que a gente esteja fazendo e cumprindo o querer dEle gerando o que Deus quer que a gente gere que gere quebrantamento que gere arrependimento você não tem noção quando você se submete ao Senhor quando você se humilha para o mundo é você se humilhando diante do homem para Deus é Deus dizendo você está fazendo o que eu quero filho eu estou entendendo filha você está fazendo o que eu quero e eu me alegro com você na sua obediência no seu querer refletir a minha imagem e a gente entende no caminhar o que é isso sabe porque essa questão de mostrar quem tem razão tem muito a ver com orgulho e orgulho não cabe no coração de quem serve a Deus não cabe verdade sabe irmãos então esse blindar que o pastor fala é muito poderoso quando vem da parte do Senhor blinda fica Senhor blinda o meu coração a palavra diz que é daqui que vem as fontes de vida então blinda o meu coração Senhor para que dele fluam tudo que parte do Senhor que venha do Senhor eu não sei como você está hoje lembrando de situações lembrando de pessoas eu não sei há quanto tempo você está sem ir àquele lugar sem ir àquela casa sem conviver com aquelas pessoas por palavras que proferiram por atitudes que tiveram com você e você sente essa dor até hoje deixa eu te dizer quanto mais tempo passar mais difícil será para se reconciliar eu nunca me esqueci de uma lição que o Senhor me deu através de uma pessoa que eu não sei nem quem é até hoje eu não sei passei por um momento difícil um momento que meu coração ficou muito magoado isso foi logo no início da caminhada a gente não entende muito mas o Senhor me levou para aquela praça e naquele momento de uma decisão muito difícil eu fiquei naquela praça na época eu tinha só Graciano Graciano pequenininho com 5 aninhos mais ou menos ele ficou ali brincando na praça e uma mulher se aproximou de mim e sentou ao meu lado e ela começou a falar da situação dela dentro da família e ela usou uma frase e aquela frase foi a resposta que eu precisava ela disse quando acontece uma situação em meio a família quando há um ferir no coração envolvendo pessoas da nossa casa da nossa família o mais correto a fazer é resolver já porque quanto mais tempo passar o bloqueio aumenta a mágoa vai enraizando e fica muito mais difícil ah irmãos eu saí dali com uma certeza vou direto para lá vou resolver logo porque se é para sair mas eu saio bem eu saio leve eu saio em paz sabe e eu guardei isso para o meu coração porque eu sei que foi o Senhor que colocou aquela mulher que nem de Mossoró era para sentar do meu lado naquele dia na minha inexperiência na minha imaturidade no meu início de caminhada com Deus Deus colocou aquela mulher do meu lado para me ajudar sem nem conhecer a minha história ela estava falando da história dela mas eu entendi Deus está falando comigo através dessa mulher sabe eu quero te dizer que talvez hoje seja um dia perfeito porque Deus está falando então Deus está chamando a sua atenção é o dia perfeito para você desbloquear aquela pessoa que você bloqueou no WhatsApp eu não quero nem saber você está doido para saber como é que ele está se sentindo mas você bloqueou hoje é o dia perfeito para você dar o passo de quebrar essa barreira de fazer cair sabe essa muralha aí que através daquela situação trouxe tanta dor e não foi só para você foi para todas as pessoas envolvidas hoje é o dia perfeito para você deixar de besteira e parar de querer ter razão e mesmo você estando certo ir lá e dizer me perdoe porque isso vai trazer união para a família hoje é o dia perfeito para você dizer Deus eu vou mostrar que o Senhor habita em mim hoje é o dia perfeito para verem que você é crente de verdade hoje é o dia perfeito para você que gosta de andar com o nariz empinado dizendo é Deus é comigo abaixa a cabeça e diz eu me submeto ao meu Senhor por isso eu vim aqui te dizer me perdoe vamos começar de novo gente é o dia perfeito porque o dia que o Senhor fala e que o nosso coração se aquebranta é o dia perfeito porque porque você não vai só por ir você vai porque você quer ir você quer você quer fazer o que Deus quer que você faça você quer render louvores ao Senhor você quer me lembro agora eu vou fechar trazendo esse testemunho de uma irmã que o que ela mais esperava é que Deus falasse que o marido estava errado e mesmo o marido errando tanto o Senhor disse a crente é você quem tem que tomar atitude o passo é você e ela chorava falava de dores falava de coisas que ela lembrava do marido mas ela dizia eu quero Senhor eu quero mudar eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça eu não quero abrir mão do meu casamento eu não quero deixar que esse orgulho continue nos separando eu quero Senhor que o Senhor continue fazendo o que o Senhor quer fazer eu quero ver o meu casamento restaurado eu quero ver a minha família unida e tudo dependia do que? dela sabe talvez você esteja como ela querendo que Deus mostre que aquela pessoa que agiu errado que te machucou é que precisa tomar uma decisão e Deus está dizendo essa decisão não vai partir dela porque ela não me conhece ela ainda não está perto de mim é você e é justamente essa atitude sua que vai quebrar todo o gelo e vai fazer a pessoa entender que Jesus é que faz a diferença na sua vida é que Jesus que faz a diferença na sua casa é que Jesus promove os mais lindos momentos incríveis transformações na sua família no seu lar no seu ambiente de trabalho se o coração ainda está duro e você sabe que está e você fica guerreando eu sei o que é isso porque eis aqui uma pessoa com o nariz empinado era orgulhosa era mas o Senhor me quebrou onde eu precisava ser quebrada onde você precisava ser quebrada pastora no meu orgulho de dizer que eu estava certa e o que o Senhor fez com você pastor o Senhor fez comigo que sempre que eu estivesse certa ainda assim eu pedisse perdão a minha frase era mas menino eu estando errada eu não peço perdão imagina eu estando certa aí o Senhor disse pois você estando errada você pede perdão e você estando certa você vai lá e pede perdão também e todas as pessoas a quem o Senhor me submeteu a esse tipo de atitude hoje estão próximas de mim servem a Deus e eu me alegro porque porque na paciência do Senhor Ele me ensinou Ele me quebrou Ele continua me moldando e a cada dia eu percebo que eu tenho me submetido a Ele eu quero continuar me submetendo ao meu Senhor é pra abaixar o nariz Senhor está aqui é pra ir pedir perdão Jesus agora quando o Senhor disse minha filha ei isso eu tenho que contar eu queria encerrar mas eu não preciso contar isso necessitando a caminhada são 10 anos praticamente me lembro de não entender muito das coisas do Senhor mas queria e tinha sede já de Deus eu estava em um círculo de oração ou melhor num pocinho de Jacó e naquele dia foi um rapaz de governador aqui na cidade vizinha foi lá Deus usou ele no segundo dia o homem de novo quando foi no terceiro dia ele disse eu vim de novo e hoje eu não saio daqui sem falar o que eu tenho que falar pra aquela moça aí estava eu lá quem era a moça? eu ele foi lá onde eu estava e disse Deus está dizendo a sua bênção está retida porque você precisa liberar o perdão eu disse ai Deus agora eu disse bênção retida eu quero a minha bênção não sabia nem quais eram as bênçãos do Senhor não entendia praticamente nada das coisas de Deus mas eu sabia que se vinha de Deus era boa eu disse eu não quero perder nada que vem do Senhor e eu saí dali pensando Senhor quem é que eu tenho que pedir perdão? porque na minha cabeça eu não tinha feito mal a ninguém e foi o que o pastor falou às vezes um olhar diferente um cantinho de boca não falar magoa eu comecei dirigindo e dizendo Deus me faz lembrar me faz lembrar quem é que eu tenho que pedir perdão? porque eu quero ir agora não vou nem perder tempo irmãos o Senhor me fez lembrar de uma pessoa que trabalhava comigo cheguei lá e foi tão de Deus que quando eu encostei o carro a pessoa encostou o carro do meu lado ao mesmo tempo e foi muito poderoso porque quando eu desci a única coisa que eu fiz foi olhar pra ela e dizer eu vim te pedir perdão ela já começou a chorar e você pastora eu não tava chorando eu não tava sentindo nada eu só tava falando e se eu vim te pedir perdão se eu fiz algo ou falei algo que te magoou me perdoe e ali a gente se abraçou e ela chorou se você perguntar você sentiu o que? a única coisa que eu sentia é que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse eu não chorei eu não senti nada dentro de mim mas eu senti que eu tinha feito o que Deus queria que eu fizesse e Deus me fez entender que não era eu que precisava era ela que precisava e hoje isso nos aproximou comecei a evangelizar ela e hoje ela congrega conosco na pão da vida sede em Mossoró e eu conto isso pra ela com alegria eu disse olha eu conto um testemunho que você nem sabe é sobre você e isso gera tantas bênçãos então querido querida senhor não tô entendendo senhor me faz lembrar então quem é que eu magoei porque é que aquela pessoa tá distante você nem sabe porque é talvez você falou algo e você nem sabe que machucou talvez falaram para ela algo que você ainda nem tenha conhecimento e Deus está dizendo dá o passo diz bom dia manda uma palavra diz olha eu não sei porque você está distante mas eu vim aqui dizer que eu estou sentindo sua falta diga para ela que você sente falta dela eu tenho saudade daqueles dias que a gente conversava e Deus vai lhe dar as instruções fica tranquilo Deus não despreza um coração contra o que é quebrantado declaração do salmista e é para nós também Deus te abençoe em Cristo nesse dia e sempre hoje tem quarta profética sim tem culto hoje né a irmã estava perguntando a Joana Leite se estamos ao vivo estamos ao vivo amada viu agora são 10h36 do dia 14 de junho né e hoje a noite tem quarta profética e vai estar pregando hoje na igreja a pastora Fabiana lá de governador de Ser Rosado a psicóloga que vem aqui ela é psicóloga e a pastora hoje ela vai estar trazendo a palavra na quarta profética bom aí sabe o que é que eu estava pensando aqui enquanto a pastora Anja falava viajou e pajoie foi longe não eu estava pensando assim e eu acho que esse pensamento quem colocou na minha mente foi Espírito Santo eu pensando assim você sabe de nós crentes a gente as vezes sente assim que a comunhão com Deus diminuiu ficou fraca é verdade? quer ver? deixa eu perguntar somente quem as vezes sente assim que não está mais sentindo a presença de Deus como sentia que chega até a dizer Deus fala comigo Senhor manda um anjo que as vezes se sente só é como se imaginasse que Deus tinha saído de perto só quem passa por isso bota assim eu você sabe por que irmãos? porque quando nós damos lugar ao nosso desejo de vingança quando nós alimentamos o ódio em nosso coração quando nós ficamos lembrando das coisas que falaram que disseram que fizeram contra nós a gente meio que que isola Deus aí a sua comunhão com Deus ela vai diminuindo porque você está vendo a palavra dizendo não retribua mal com mal nem insulto com insulto bendigam pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança e a maior bênção de tudo isso olha aí a quantidade de irmãos e irmãs dizendo eu pastor tem hora que eu me sinto só tem hora que eu sinto que Deus não está perto essas coisas que nós queremos alimentar em nós elas trazem uma tristeza muito grande ao nosso coração e a gente pensa que é só o nosso coração mas não é só o nosso coração não é o coração de Deus então vamos fazer o que? vamos fazer o que ele está mandando bem dizer falar com essas pessoas e dizer para Deus faz tanto tempo Deus que eu não sinto a tua presença e você vai voltar a sentir quero mandar um abraço carinhoso para a irmã Edilene o irmão Ivaldino o Matheus lá no Sumaré irmão Celiana irmão Jorge Deus abençoe vocês poderosamente faz tanto tempo que eu não sinto a tua presença Senhor e há quanto tempo que eu não vejo o fogo queimar e sinto saudade que andar contigo sentir teus abraços te chamar de amigo das nossas conversas e das revelações estou de braços abertos pra ti Senhor derrama Senhor tua brasa viva me desperta que eu quero escutar a tua voz de madrugada quero ter intimidade e voltar para o primeiro amor que existe entre nós derrama Senhor tua brasa viva me desperta que eu quero escutar a tua voz de madrugada quero ter intimidade e voltar para o primeiro amor que existe entre nós Espírito Santo vem derramar a tua glória aqui neste lugar vem derramar o teu azeite Senhor vem derramar o teu espírito sobre o povo da terra faz tanto tempo que eu não sinto a tua presença Senhor e há quanto tempo que eu não vejo o teu fogo queimar sinto saudade de andar contigo sentir teus abraços te chamar de amigo das nossas conversas e das revelações que estão em braços abertos pra ti Senhor derrama Senhor a tua brasa viva me desperta que eu quero escutar a tua voz um dia madrugada um dia madrugada quero ter intimidade e voltar para o primeiro amor que existe entre nós derrama Senhor tua brasa viva me desperta me desperta me desperta que eu quero escutar a tua voz um dia madrugada quero ter intimidade e voltar para o primeiro amor que existe entre nós my God me desperta me desperta as versões me desperta me desperta me desperta me desperta me desperta Derrama, Senhor, tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a tua voz De madrugada, quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Derrama, Senhor, tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a tua voz De madrugada, quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Eta Deus, Deus maravilhoso, Deus grande e Deus poderoso Vamos trazer conselhos e testemunhos Vamos trazer conselhos e testemunhos para a gente orientar Na palavra Deixa eu colocar aqui em áudio, né E cheiro para Ana Paula Chaveirinho Isso é uma graça, Ana Paula Ana Paula é uma bênção Isso aqui foram conselhos que ficaram até de ontem, né Vamos ouvir Papai do Senhor, pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas, eu preciso muito de uma resposta do Senhor O meu filho, Jonathan Ele, quando ele tinha 16 anos Ele deitou Ele estava mais acordado do que dormindo E ele viu E ele sentiu Uma mão Com as vestes brancas Muito brancas Douradas As vestes E passou a mão nos olhos dele No rosto Acareceu o rosto dele E ele sentiu aquela alegria muito grande E falou assim Jonathan 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 E ele Diz que sentiu uma alegria Uma alegria tão grande Pastor Chico Chagas E ele queria saber Da boca do Senhor O meu pastor Que eu sou Edileusa Moro em registro E eu sou Da igreja Assembleia de Deus Ministério de Atos O meu pastor falou Que ele teve um chamado Que agora Esse chamado Que diz o pastor Que ele teve Foi a Ele tinha 16 anos E hoje ele está Com 28 anos Pastor Ele lê a Bíblia Desde os 16 Desde os 6 anos de idade E quando o pastor Levou a foto dele Para orar E falou que foi um chamado Que ele teve Ele Ele se ajoelhou No chão E falou Que aceitava Jesus De repente Ele começou A sentir Ai mãe Ai mãe Ai mãe Eu falei O que foi meu filho Ele falou assim Quando o pastor Estava orando Para mim Mãe Eu senti Eu falei Eu falei Para Deus Se fosse verdade O que o pastor Estava falando Eu queria Uma Uma resposta Ai A minha A sala Da minha casa Ele falou Que ficou Toda iluminada Pastor Então eu queria Saber Da boca Do senhor Se é realmente É um chamado Do senhor Porque ele Fala Mãe Eu só vou Para uma igreja Se for igual A igreja Do pastor Chico Chagas Porque ele Escuta o senhor Todos os dias E ele tem Um carinho Muito grande Pelo senhor Amém Queria que o senhor Me respondesse Talvez em áudio Sabe por que Pastor Porque eu estou No meu serviço Em áudio Eu vou poder Ouvir E passar Para ele Porque Eu não vou conseguir Acompanhar o culto Do lar Só se for No outro dia Mas ele pediu Que o senhor Fizesse um favor Que ele confia Muito no senhor Que o senhor Respondesse Para mim Ou para ele Se realmente É um chamado Do senhor Amém Eu vou pedir O pessoal Do call center Para Para depois Me Me passar O contato Da irmã Edileusa Ela é de São Paulo A mãe De Jonathan Eu Eu concordo Com o pastor Que vocês Consultaram aí Porque Há um registro Bíblico Muito forte Disso Samuel Que foi Consagrado A Deus Por Ana Foi feito um voto Para que ela fosse mãe Os irmãos conhecem a história E quando E quando o menino Ficou desmamado Ela entregou o menino No templo Para se ver A Deus E um dia Samuel Está dormindo O sacerdote Ali Era vivo Ainda E ele escutou Uma voz Dizendo Samuel Ele levantou Foi lá Chamou E disse O senhor está me chamando Ele disse Não Ele voltou Deitou novamente E a voz De novo Samuel E ele foi lá O senhor me chamou Aí Elias disse Não É Deus Que está te chamando Quando ele te chamar De novo Você fale com ele E quando A palavra De Deus Diz que Novamente Deus disse Samuel E ele disse Fala senhor Que teu servo Te escuta E Deus Deu a ele O ministério Mais forte Que Israel Teve em todos os tempos Fora o ministério De Jesus Cristo Porque ele foi Profeta Foi sacerdote E foi juiz Ele tinha os três cargos Mais importantes De Israel Acumulados Ao mesmo tempo Então acredito Que Jonathan Essa imagem Deste homem Vestido de branco Quem é o homem De branco? É Jesus Cristo Chamando o nome dele Três vezes Eu creio Sinceramente Que é Um chamado Para a obra E tem uma coisa As pessoas Que vivem no mundo Elas não conseguem Entender Essas coisas Não irmãos Porque elas não Têm a intimidade Com Deus Que tem Quem vive Para Deus Eu digo As pessoas Que eu já vi Um anjo Nem gente Não acredita Mas eu vi Um anjo E quando você Vê um anjo Você vê Adeus Eu vi Me lembro Do rosto dele Como se fosse Hoje eu vi O rosto Era um rosto De um homem De barbinha curtinha Cabelinho curto Vestido de branco Com a roupa Resplandecente Isso na cozinha Da minha casa Três e meia da manhã Eu fiquei impactado Né Pessoas que já tiveram Contato com Jesus Cristo Eu vi agora Um testemunho De uma irmã Que estava Entre a vida E a morte E de repente Chegou para o médico E falou Me dê alta Que eu quero ir para casa O médico disse Mas a senhora está A senhora está aqui Só aguardando A vaga na UTI Ela disse Não Entrou um doutor Aqui Vestido de branco E disse para mim Que eu estou curada Passou a mão Na minha cabeça E disse Você está curada Vá para casa Ele mandou E eu quero ir E o médico Chamou a enfermeira E disse Vem cá Ela está dizendo Que entrou um doutor Vestido de branco Aqui Você viu Alguém aqui Outro doutor Porque o doutor Que tem aqui É só eu A enfermeira Não Li não Quer dizer Ela tinha recebido A visita Do próprio Cristo Isso É algo que acontece Todo dia Em toda parte Do mundo Mas A palavra de Deus Diz que o evangelho É loucura para o mundo Pastora As pessoas que Não tem intimidade Com Deus Não crê nisso Não vão acreditar nisso Mas nós que somos Crentes Cremos e sabemos Que Deus faz isso Né Deixa eu perguntar Aqui a vocês Aqui Já aconteceu com vocês De vocês estarem Muito preocupadas Com alguma situação Muito Aflitas Com alguma situação Aquela angústia E de repente Aquela calma Sabe como se nada Fosse acontecer E já Você já saiu Da angústia Do desespero Para a paz Em fração De segundos Pois é Quem você acha Que faz isso É Jesus É Jesus Que chega dizendo Aqui a Taibos E sabei Que eu sou Deus Vamos ouvir Mais um conselho Pois minha amada Edileusa Com certeza Foi um chamado Para ele Que ele atenda Porque quando Deus Chama Ele se responsabiliza Olha os irmãos Dizendo aí Já pastor Comigo Já aconteceu isso Ele está muito Angustiado Muito preocupado E de repente Some tudo Parece que não está Acontecendo nada Isso é a mão de Deus É o descanso De Deus Que quando a gente Está muito angustiado Ele chega e diz Acalme Pode acalmar Que eu já estou tomando Conta da situação Jesus Te agradeço Jesus Por sempre estar presente Em minha vida Muito bem Amados Queridos de Deus A paz Do Senhor Jesus Neste domingo Nós queremos A título De prestação De contas Mas especialmente De agradecimentos A Deus Mostrar a vocês Um vídeo Sobre a igreja Pão da vida Irmãos Eu não posso Falar das outras Igrejas Por quê? Porque eu não conheço Na intimidade Eu posso falar Dessa igreja Da qual eu sou Pastor, presidente E fundador Desse ministério Em novembro Agora Próximo Dia 22 Completa Oito anos Da pão da vida Eu já havia passado Por três igrejas Antes Eu havia sido Católico Aceitei Jesus Cristo Na igreja Assembleia de Deus Belém A quem eu amo Amo essa igreja Eu amo Assembleia de Deus Belém Depois me afastei Fiquei 14 anos Afastado Foi um tempo De muito sofrimento Porque quem caminha Com Deus E depois passa Caminhar sem Ele Sabe o quanto É difícil Voltei para Jesus Na igreja Assembleia de Deus Visão missionária Do pastor Francisco Florencio E lá eu fiquei Por mais de três anos Depois Deus Me tirou de lá E colocou no meu coração Não foi intenção minha Eu não queria ser pastor Mas Deus me chamou Para o pastorado E me deu toda a direção Para criar a igreja Pão da vida E nós criamos A igreja Pão da vida Há oito anos atrás Vai fazer agora Dia 22 de novembro Próximo E eu tenho muito Que agradecer a Deus E a cada um de vocês Que tem me acompanhado Pelos canais da igreja Pelo canal do pastor Chico Chagas Porque só eu sei O que esta obra Significa para mim E sei que para vocês também E a nossa igreja No começo O pastor Chico Chagas Fazia distribuição De alimentos Para moradores de rua Eu ganhava meu dinheirinho No fusquinho do amor Nos carros de som E fazia com meus próprios recursos Então naquele tempo Eu não precisava mostrar O que eu estava fazendo Com o dinheiro Que eu ganhava Com o suor do meu trabalho Mas depois veio a igreja E eu tive que ficar Mostrando os trabalhos Que nós realizamos Por quê? Porque agora É uma prestação de contas Eu estou lidando Com o dinheiro de Deus Mas que é me passado Pelo povo de Deus E eu preciso mostrar O que eu estou fazendo Com essa semente Que vocês estão lançando Nesse ministério E nós começamos A fazer a distribuição De alimentos Eu e a pastora Jocanete Com muita luta No começo Luta porque havia na rua Um número maior De moradores de rua De pessoas precisando Serem alcançadas Mas também havia No meu coração Um desejo muito grande De aumentar o alcance Mas ficava Nas minhas lembranças Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar 10, 20, 30 anos Sei lá quanto tempo Deus vai me dar Ficar alimentando Moradores de rua Mas qual é a expectativa Que eu vou gerar No coração deles? O que é que eu vou Passar para eles? Sobre isso E aquilo tudo Ficava no meu coração E um desejo Muito grande De ter um lugar Ampliado Um lugar Que pudesse Oferecer a eles Um descanso E naqueles instantes Eu pensava Deus me dá Um lugar Para esse povo Eu pensava Num lugarzinho Uma casa Um terreninho De 20, 40 Alguma coisa assim E Deus nos deu Um sítio Onde nós começamos A construir A casa do pai Fizemos um trailer Um salão de beleza Ambulante Para eles tomarem banho E cortar o cabelo E naquele trailer Eu vi os irmãos Participando Ajudando E quando veio A venda Do sítio Para mim Eu disse Deus Será que é teu mesmo? Porque eu não via nada lá Meus olhos não contemplavam O que hoje existe lá E eu vi que os irmãos Usados pelo Espírito de Deus Abraçaram esta obra Mas abraçaram com força Eu falei Meu Deus E nós compramos Aquele sítio E começamos a construção Da casa do pai E foi algo Tremendo Porque eu vi O empenho dos irmãos Eu vi a vontade Dos irmãos De fazer a obra E os moradores Continuam nas ruas ainda Porque nós estamos Terminando esta obra Esta obra já avançou Já cresceu Mas nós continuamos ainda Nesta obra Hoje A casa do pai Tem uma estrutura Muito grande E quando eu comecei A construir a casa do pai Eu e os irmãos Eu e todos vocês Havia no meu coração Um desejo Dizendo Eu preciso De uma cozinha industrial Porque o alimento Durante a semana Era feito Na cozinha Da rádio TV Pão da vida Compramos um fogão Industrial Mas de duas bocas E começamos Aquela construção Onde só havia Mato Pedras E hoje E hoje está Assim Para a glória De Deus E o que eu pude Perceber Meus amados Irmãos É que o que Deus Quer é apenas Que a gente lance Mão A obra E a obra Foi crescendo E pessoas Foram surgindo E elas Dizendo Eu sou pão Da vida A distância Eu sou Desimista Desta obra Eu sou Ofertante Desta obra Eu fico Maravilhado Com esta obra E eu percebi Então que o negócio Era muito mais Do que o que eu Pensava Imaginava E que Deus Estava fazendo Uma obra Grande E de repente Veio a fazenda Do pai 50 hectares De terra E na hora Eu confesso Que eu tive medo Mas fiz um propósito Com Deus E falei Para Deus Que se A proposta Que eu fizesse Ao dono Da fazenda Fosse de Deus Porque eu ia Oferecer 200 mil reais A menos Era 250 mil A menos Na verdade E aquele homem Era um homem rico E eu disse Mas eu vou fazer A proposta Deus E se ele aceitar O senhor Está nesse negócio E se ele não aceitar O senhor não está E ele aceitou E veio então Já com a fazenda Gados E nós ganhamos Vacas Ovelhas Tudo E o povo dando O povo dando O presente ano Tome pastor Para o senhor Fazer a obra E eu senti E eu senti Que Deus Estava tocando Corações E começamos Então A distribuir O leite Nunca vendemos Um litro Nunca Nenhum litro Hoje nós Distribuímos Por semana 100 litros De leite Nas igrejas E esse leite Alcança Crianças Que não poderiam Tomar leite Ainda mais Leite natura Que aqui Na nossa região Custa R$ 5,50 Estava custando Até uns meses Atrás Não sei nem Quanto está hoje R$ 5,50 O litro E nós começamos Então A fazer Essa obra E mostrar Para os irmãos Onde estavam Sendo empregados Seus dízimos Suas ofertas E eu vi A alegria No coração Dos irmãos E das irmãs Em ajudar Esta obra Em saber Que na mesa Da criança Não havia Só o leite Havia também Alimentação E havia O mais importante A pregação Da palavra De Deus E eu disse Deus O Senhor Está nesta obra E nós começamos A aumentar O gado As ovelhas De dez ovelhas Hoje tem um monte De ovelhas E eu vi A poderosa Mão de Deus E vi A alegria A alegria Nos olhos Das irmãs E dos irmãos Que recebem Os leites Que saem daqui Da fazenda Da fazenda Do pai Que chega Na mesa Das famílias E essas pessoas Começam a perceber Que existem Pessoas Que são Dizimistas E ofertantes Em várias Partes Do Brasil E do mundo Que ofertam Para que o leite Chegue na sua mesa Para que o alimento A cesta básica Chegue à sua mesa Na barriguinha Das crianças Na boca Das criancinhas E elas Compreendem Deus E existe E está tocando O coração Desse povo É meus irmãos Hoje eu preciso Compartilhar com vocês Esse momento De muita alegria E dizer para vocês Que vocês não sabem Quantas pessoas Estão orando por vocês Todas as igrejas Pão da vida Oram Para que você Tenha recompensa No céu Para que tenha Saúde na sua família Meu Deus Que coisa linda Alegria Das criancinhas Ao receber Os calçados Opa A minha mãe Peraí Calma Cadê o sapato O sapato caiu Cadê O sapato Que sapato lindo Que sapato lindo Sapato lindo Sapato de quem? É a minha É a sua Mostra o sapato aqui Para a mamãe Olha O que tem aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Uau Tem macacho Vai Deixa eu te destacar aqui Pronto Agora tem Calaca Seus dízimos Suas ofertas Chegam a corações Carentes Chegam a famílias Que Mesmo em meio A um mundo Tão cruel Percebe que Deus existe Aí se você Disser Pastor Mas é só isso? Não Nós temos as igrejas Pão da vida Igrejas lindas Belíssimas Bem cuidadas Onde os irmãos Cultuam a Deus Glorificam a Deus Igrejas Construídas Com seus dízimos Com suas ofertas Para a glória Do nome de Jesus Cristo Igrejas Onde as pessoas Cultuam o nome Do Senhor Jesus E são felizes Pastor E a cozinha Da casa do Pai Ah Deus nos deu Uma cozinha Linda Obreiras Maravilhosas Igrejas Maravilhosas Igrejas Lindas Para cultuar O nome dele É meus irmãos A finalidade Deste vídeo É fazer uma prestação De contas E dizer a você Que Deus está feliz Com você Que é Pão da vida Que ajuda Essa obra Que faz Essa obra Você não imagina Quantas pessoas Ficam felizes Em ver O trabalho Que está sendo realizado Na casa do Pai Mesmo sem ela Está ainda em pleno Funcionamento O alimento Que é preparado lá Com carinho Pelas irmãs Que participam Dessa obra O feijão O arroz O cuscuz A carne A linguiça Farofa O macarrão As verduras Tudo preparados Com tanto carinho E você sabe Quem é que recebe A recompensa De tudo isso Exatamente É você Você que é Recompensado Por estar ajudando Uma obra Que nasce No coração De Deus E no coração De Deus Tem morada Uma obra Que tem a finalidade De fazer Aquilo que Deus Mais ama É Fazer A obra Do Senhor Jesus A obra Do Senhor Jesus A obra Do Senhor Que não para A obra Do Senhor Que não pode Parar As igrejas Pão da vida Recebem Em suas igrejas O tratamento Ambulatorial Médico As irmãs Vão lá E montam Lojas Com tudo As crianças Recebem Material escolar Roupas Calçados Tudo de graça Irmãos Ninguém paga nada Tudo de graça Tudo para a glória De Deus Tudo para louvor Do nome santo De Jesus Cristo Ah meus irmãos Tudo isso Em oito anos Como não Agradecer A Deus Como não Ver a grandeza De Deus Nesta obra Tão linda De Jesus Eu quero Eu quero Dizer para vocês Do amor Que existe No coração De Deus Por cada um De vocês Que são Dizimistas Ofertantes Desta obra O Senhor O Senhor Ama muito A cada um De nós O Senhor Tem Um amor Muito grande Por você E pela sua Família Tem te guardado Te protegido Porque pessoas Têm recebido Através das ações Sociais Da igreja Um impacto Muito grande Em seus corações Famílias Que estavam Sem roupas Há muito tempo Começam a receber Material escolar Roupas Calçados Cestas básicas E tudo isso Meus irmãos De graça O que é que eles Vêm nisso? Eles veem O amor de Deus As crianças Ficam felizes Alegres As crianças Sentem a presença De Deus Através Dessas pequenas Coisas Talvez Você hoje Esteja pensando Exatamente Deus Como é que é isso Como é isso Pai É desse jeito Mesmo Que você vê É a alegria Dos irmãos E das irmãs Ao perceberem Que uma igreja Que cuida De todas as áreas Temos os cursos De alfabetização Ensinando Ensinando as pessoas Que não sabem Leia Ler E escrever Vamos ter Na casa Do pai Onze cursos Profissionalizantes Tudo isso Carinho Carinho É essa igreja É essa igreja Essa igreja Essa igreja Que abraça Que ama Essa igreja Que cuida Dos mínimos detalhes Porque o nosso Deus Ele é um Deus Detalhista E os olhos Brilham Porque as lágrimas Vêm aos olhos E traz o brilho Que vem de Deus Eu queria que você Sentisse orgulho Em ter a igreja Pão da Vida Na sua vida Mesmo a distância Nós estamos construindo Nós estamos avançando Igrejas Pão da Vida Vão surgir Em muitos lugares Ainda Eu sei que você Às vezes Pensa como eu Pastor Chico Está velhinho Quando Deus Chamar ele Como é que vai ser A obra vai continuar A obra vai continuar Moisés Só foi até o Horeb E de lá Josué Continuou a obra Nós sonhávamos Com uma igreja Sede Eu tinha muita vontade De ter uma sede Deus me deu uma sede Botava minhas mãos No muro daquela igreja Daquele terreno Com aquele prédio Orava Mas não pensava Que seria aquilo tudo Oh meu Deus Eu nunca pensei Que seria tudo aquilo Mas o Senhor Nos deu Tudo aquilo Que Deus maravilhoso E veio a igreja A sede A sede da pão Que é apenas Uma estrutura física Deus deu Deus deu nosso ônibus Deus deu a van Deus deu carro de som Deus deu carros Para os pastores Abriu igreja Em vários lugares Igrejas em prédios Próprios Com casas pastorais Meu Deus E além de tudo isso A alegria do povo de Deus Em participar dessa igreja Dos nossos pastores Dos obreiros Dessa igreja Que vê a igreja Cuidadinha Arrumadinha E sabe que o amor De Deus é perfeito E veio A nossa sede Com esse prédio Que está no fundo aí Que é o Centro Administrativo Da Pão da Vida Que está em fase De conclusão Efésios capítulo 3 Versículo 20 A palavra de Deus Diz que Deus Faz muito mais Do que o que pedimos Ou imaginamos É Hoje Quase oito anos depois Eu olho para tudo isso E vejo o amor de Deus No coração De tantas pessoas A ordem de Deus Para nós marcharmos E continuarmos A fazer a obra dele Abrindo igrejas Ganhando almas Fazendo discípulos A obra de Deus Está sendo feita E eu sei Eu sei o quanto Deus Ama esta obra Porque ele sabe Que esta obra É dirigida Com zelo Com amor Que há no coração De Deus Uma vontade Muito grande De abençoar Cada vez mais A igreja Pão da Vida A igreja Do amor Talvez você Esteja dizendo assim Quando é que vai ter Uma aqui Aqui na minha cidade Para mim também Congregar numa igreja Como essa Diga apenas Deus Ajuda Ao pastor Chico Chagas Pastora Jó Sanete Pastor Gabriel Pastora Isa Pastora Ângela Todos os pastores Da Pão da Vida Levanta mais Pessoas para Abençoar esta obra Deus E aí outras igrejas Serão construídas Também E eu terei aqui Na minha casa Pertinho da minha casa Uma igreja Pão da Vida Deus Onde eu posso Cutuar o teu nome E falar do quanto O Senhor é bom Pois é irmãos Esse vídeo É para dizer para você Que nós vamos Continuar a obra Do jeito que Deus Tem nos ordenado Da maneira como Ele tem mandado Com a sua ajuda E a maior alegria De tudo isso É saber irmãos Que Deus tem dito assim Que recompensará A quem ajudar Os dizimistas Ofertantes desta obra Eles são recompensados De uma maneira Tão poderosa Que você nem imagina São tantos os testemunhos De prosperidade De curas De maravilhas Que Deus tem realizado Na vida deste povo Seja você também Um dizimista Ofertante desta obra Embaixo de cada vídeo Existem as contas Para você ajudar Esta obra Nós temos uma grande obra Para ser feita Temos igrejas Sendo abertas Três igrejas Estão sendo abertas E nós precisamos Que você estenda Sua mão E compreenda O chamado de Deus Eu quero fazer Uma oração E nessa oração Eu quero dizer Para Deus Pai Santo Deus amado Paisinho Eu venho aqui Na tua presença Em nome do teu filho Amado Jesus Pai Pedir a recompensa Pai É invindicar Diante do teu trono A multiplicação A saúde A paz A prosperidade Para os dizimistas É tua É tua e nasceu No teu coração Abençoa Deus Poderosamente Porque tu sabes Deus Que a tua igreja Ama a tua palavra Que os irmãos Que os irmãos Que são pão da vida De perto Ou a distância Amam a tua palavra Por isso Amo Está nesta obra Porque aqui Se prega Tua palavra Senhor Sem enganos Sem mentiras O evangelho puro Verdadeiro E a doutrina De Jesus Cristo Então Pai Recompensa-os Abre as portas Para abençoar A todos Que abençoam Esta obra Todos Que desejam Abençoar A todos Que oram E amam Esta obra Por reconhecer Nesta obra Uma obra Que é do teu coração É isso Meu Deus Que nós pedimos E agradecemos No nome santo Do Senhor Jesus Cristo Amém Muito obrigado Amados Deus abençoe A sua vida Nós temos muito Que agradecer a Deus Agradecer a Deus Pela sua vida Agradecer a Deus Porque você Foi tocado Pelo Espírito Santo E entendeu isso Porque você sabe Que está ajudando Uma obra Que faz a obra De Deus Com transparência Com honestidade Com a mão estendida Para os mais carentes Com a mão estendida Para os necessitados Uma obra Que faz Aquilo que Deus Quer que nós façamos Levar o alimento Levar o pão Levar a água Construir igrejas Fazer uma obra Que agrada o coração O coração de Deus Preparar a casa Preparar a casa Porque você Tivesse um lugar Para descansar Para descansar nos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Toda hora Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobrir como é bom E sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Aleluia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo amado Povo querido De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo amado De Deus Estamos ao vivo Neste dia dos namorados Dia 12 de junho De 2023 Eita glória Hoje é dia de declarar o amor Hoje é dia de ressuscitar o que está morrendo Vamos dando glória Glorificando Exaltando o nome santo de Jesus Cristo Você Eu A pastora Ângela Todos nós Juntos Dando glória Aquele que merece Toda honra e toda glória Jesus Cristo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Como é que vai? Como é que está essa segunda-feira Dia dos namorados? Hoje nós vamos orar pelas mulheres Que estão Sem namorados É Tem muitas irmãs Que estão pedindo a Deus Um homem de Deus Um homem que venha para fazê-las felizes E nós vamos estar orando para isso Porque você sabe Quando vem de Deus É presente do céu E nós vamos fazer uma oração E essa oração Vai ser também para pedir a Deus Que casamentos Sejam restaurados Com certeza nós sabemos Que neste dia nós vamos Encontrar pessoas que vão assistir Esse culto Talvez algumas já estejam até aqui Outras vão ver em outros dias Em outros horários Em que O seu relacionamento Está abalado Está desgastado Né Houve um esfriamento No relacionamento E essas pessoas O que elas mais gostariam Era que Voltasse a ser como antes Que os encantos da conquista Nunca parassem Mas nós temos um Deus Que pode sim Que pode restaurar É Que pode fazer tudo Olha aqui Uma irmã está dizendo Aqui no No Instagram Ela está dizendo Pastor Cadê Jesus Ela está dizendo Pastor Eu tenho um marido Que ele é tão ausente Que eu me sinto muito só Tem isso também Tem pessoas que vivem juntas E elas se isolam Mas vamos pedir A quem tem o poder Para mudar todas essas coisas Ore comigo agora Igreja de Jesus Cristo Orando E entregando Nas mãos dele Dizendo Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Senhor Essas datas Comemorativas São datas Que às vezes Ferem os corações Muitas pessoas Hoje vão voltar Em seus pensamentos Há anos anteriores E vão lembrar Deus Que nesses dias Receberam presentes Beijos Abraços Algumas estão só E outras Outras Irmãs e irmãos Mesmo estando Em seus relacionamentos Se sentem só Mas Deus A tua palavra Santa diz Ainda que teu pai Tua mãe te abandone Eu não te abandonarei Tu és o Deus Da família Pai Tu és o Deus Que ama a família Por isso Nós queremos pedir Senhor Nesta oração Que o Senhor Visite Deus O lar Onde a paz Está se acabando Onde Senhor O Espírito O Espírito Da contenda Está imperando Que o teu Santo Espírito E teus santos anjos Expulsem Esse Espírito De contenda De esfriamento De depressão De tristeza Deste lá Porque pai Só quem pode Restituir É o Senhor Então visita Cada lar Cada coração Que se sente solitário Mesmo em meio A tantas pessoas E leva Deus O teu Bálsamo O teu Refrigério O teu Amor A esses Corações Deus Eu te peço Jesus A sua Benção Para os pais Para os filhos Para os avós Para os netos Para os sobrinhos E dias Para os primos Eu peço A tua Benção Para toda A família Pai Fortalece Deus Os laços Familiares Pai Eu te peço No nome De Jesus Cristo Entra Com teu Amor Deus Nessas Vidas Muitos Estão Cansados Sobrecarregados E só O Senhor Pode aliviar E o Senhor Os chama Para serem Aliviados Abençoa Deus Abençoa Pai Com tua Mão Poderosa As famílias Que nos Acompanham Abençoa Com a tua Mão Poderosa E teu Poder Maravilhoso Os Dizimistas E ofertantes Desta Obra Teus Filhos E filhas Que com Amor No coração Fazem Esta Obra Junto Conosco Recompensa Deus Com milagre Da multiplicação Com muita Saúde Com paz E com Felicidade Abençoa Deus Os que Tem votos E propósitos Com a Casa do Pai Com a Igreja Pão da Vida Abençoa Pai Os que Pedem Oportunidade Para Também Ajudar Abençoa Deus Os que Oram Que Amam Esta Obra Por Saberem Que Esta Obra É Uma Obra Que Nasceu No Teu Coração Deus Abençoa 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 Poderosamente Poderosamente É O que Nós Pedimos O nome Do Teu Filho Amado Jesus Abençoa Deus A Minha Esposa A Pastora Jossanete A Mulher Que O Senhor Me Deu Para Trilhar Comigo Os Caminhos Da Vida Mantenha Ela Deus Com Saúde Sempre Disposta Como Ela É Com Amor Que O Senhor Colocou No Coração Dela Por Esta Obra Por Teu Reino Pelo Deus Todas As Esposas E Esposos Abençoa Nossos Pastores E Pastoras Nossos Obreiros E Obreiras Nossas Ovelhinhas E Cordeirinhos Deus Abençoa Todos Pai No Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Jeremias Capítulo 10 Versículo 23 A Palavra De Deus Vem Nos Dizer Que Não É Do Homem Dirigir Seus Passos Mas A Deus Pertence O Seu Destino Com Certeza Eu Estou Aqui Com Muitos Irmãos E Irmãs Que Já Planejaram Muito Na Vida Já Muito Fizeram Muitos Planos E Muitos Desses Planos Não Deram Certo Até Planos Que Você Jurava Que Ia Dar Certo Planos Que Na Sua Cabeça Eu Digo Porque Eu Também Passei Por Isso Na Cabeça Você Jurava Que Ia Dar Certo E Quando Tudo Foi Por Água Abaixo Você Diz Poxa Eu Pensei Que Ia Ser Diferente Eu Pensei Que Ia Dar Certo É Porque A Palavra Diz Que Nós Planejamos Mas O Realizar É De Deus E Às Vez Nos Esquecemos De Chamar Deus Para Participar Dos Nossos Planos Dos Nossos Projetos E Quer Saber Mais Deus Ele Ama Participar Dos Projetos Olha Aqui A Marta Carvalho É Verdade Pastor Eu Fiz Muito Isso Mas Hoje Nesta Palavra Eu Veio Dizer A Você Que Até Os Planos Do Passado Até Aquilo Que Você Sonhou Para Você No Passado Deus Pode Realizar No Presente Ou No Futuro A Palavra De Deus No Livro De Tiago Irmão De Jesus Cristo A Palavra Diz Não Diga Hoje Estarei Aqui Amanhã Estarei Lá Comprarei Venderei Ganharei Dinheiro E tal Não Diga Não Diga Porque O Homem Não Pode Traçar O Seu Destino Seu Destino Pertence A Deus Pessoas Cheias De Plano Cheias De Vida Morrem Todo Dia Partem Todo Dia Interessante É Que Deus Ele Renova Renova As esperanças No Coração Da Gente Quando Você Sai De Um Plano Que Não Deu Certo Você Já Vai Logo Diz Para Você Mesmo Esse Não Deu Certo Não Mas Esse aqui Vai Dar Você Já Tem Outro Plano Você Já Tem Outra Coisa Para Fazer E Você Está Sempre Tentando Mas Não Tente Sem Deus Porque Chamar Deus Para Fazer As Coisas Que Nós Queremos Realizar Não Custa Nada É Somente A Palavra De Deus Diz Que O Princípio Da Sabedoria É Se Manter De Baixo Da Potentosa Mão De Deus É Somente Aceitar Que Deus Ele Vida Da Minha Da Vida De Todos Nós E Ele Não É Aquele Deus Impositivo Mas Ele É Aquele Deus Que Realiza E Sente Prazer Em Ser Convidado A Participar Das 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 Nossas Nossas Vidas A Palavra Vai Registrar Que Deus Vinha Na Virada Do Dia Ter Com Adão Por Que Ele Vinha Porque Ele Queria Participar Ele Deu Liberdade Olha Adão Você Pode Ficar De Manhã Meio Dia Tarde Toda Mas Final Da Tarde Início Da Noite Eu Vim Lhe Fazer Uma Visitinha Só Para Saber Como É Que Você Está Só Para Ver O Que Você Fez Só Para Ouvir Você Falar Do Que Você Fez Nos Nomes Que Você Colocou Nos Peixes Nos Répteis Nos Animais Nas Aves Do Céu É Desse Jeito A Gente Faz Planos Que Não Dá Certo Eu Ouvi Muitas Pessoas Falarem Sobre Isso E Algumas Pessoas Até Tentaram Uma Vez Tentaram Duas Tentaram Três Eu Mesmo Tentei Várias E Essas Pessoas Ficaram Desiludidas E Chegam Até A Pensar Que Elas Mesmo São Pessoas Que São Fadadas Ao Fracasso Que Nada Que Fazem Vai Dar Certo Tem Gente Que Pensa Assim Irmãos Nada Que Eu Fizer Vai Dar Certo Tem Gente Que Diz Que É Sem Sorte Tem Gente Que Diz Que Não Leva A Gente Para Nada Tem Pessoas Até Que Fala Eu Sou Uma Destrambelhada Né Pessoa Pega Uma Xicra Um Copo Ele Escapola Da Mão Às Vezes Quebra Ou Apenas Cai Não Quebra Mas Eu Sou Muito Destrambelhada Ela Mesmo Se Auto Analisa E Se Inferioriza Diante Das Ações Da Vida E Isso É Uma Coisa Que Nós Não Podemos Fazer Porque A Primeira Coisa Que Nós Temos Que Pensar Que Somos A Imagem A Semelhança De Deus E Temos O Nosso Valor Perante Deus E É Um Valor Muito Alto Porque Jesus Morreu Por Nós Precisamos Entender Isso Tem Gente Que Já Vai Fazer As Coisas Eu Vou Fazer Mas Não Vai Pessimista As Vezes Fracassou Uma Duas Três Quatro Vezes E Já É Pessimista Já De Cara Logo Vai Dar Certo Não Quando Na Verdade Deveria Dizer Vai Dar Certo Deus Está Na Frente Eu Orei Pedir A Ele Ele Está Na Frente Vai Dar Certo Vai Ser Benção Que História Deus Vai Abençoar Vai Ser Benção Partir Para Luta Sabendo Que Deus Está No Controle Que Deus Tem O Poder Para Fazer Dar Certo Hoje Nós Estamos Aqui Nessa Mensagem Dizendo Para Você Não É Do Homem Dirigir Seus Passos E Quando A Bíblia Fala Homem É Homens E Mulheres Mas Eu Vi Um Irmão Dizer Para Minha Assim Pastor Que Deus Tremendo É Esse Pastor Eu Saí Da Minha Casa Para Comprar Um Carro Velho Ele É Crediarista Esses Que Vendem Aquelas Coisas Na Rua Balde Coxa De Cama Lençol Copo Cadeira Vendo Aquelas Coisas Prestação De Casa Em Casa Porta Em Porta Saí De Casa Pastor Para Comprar Um Carrinho Velho Eu Estava Pensando Comprar Uma Picapes Em Estrada Uma Saveirinha Um Carrinho Um Valor De Seis Mil Oito Mil Eu Sabia Que Me Dá Muito Trabalho Que Ia Quebrar Muito Mas Eu Fui Coloquei Deus Na Frente A Minha Esposa Me Chamou E Disse Amor Vamos Orar Antes De Você Sair Vamos Colocar Na Presença De Deus E Nós Oramos Nos Ajoelhamos Ali Oramos Entregamos A Deus Senhor Estou Saindo Agora Para Comprar Um Carrinho Velho Me Ajuda Pai Para Que A Compra Desse Carro Seja Um Carro Que Não Quebra Muito Meu Deus Mostra Para Me Um Carro Senhor Que Possa Me Ajudar O Dinheiro Que Ele Tinha Era Oito Mil Reais E Ele Saiu E onde Ele Chegava Carro De Dez Carro De Doze Carro De Quinze Carrinho Velho Meu Deus Chegou Numa Loja Um Amigo De Infância Dele Era Vendedor Naquela Loja Quando Ele Chegou Na Loja O Amigo Viu Ele Fulano Ele Oi Rapaz Você Trabalha Aqui É Sua Loja Não Eu Trabalho Aqui Rapaz Estou Procurando Um Carrinho Para Comprar Rapaz Mas está Difícil Eu Só Tenho Oito Mil O Rapaz Disse Rapaz Eu tenho Um Negócio Bom Para Você Tem Um Rapaz Aqui Que Tem Uma Caminhonete Que Ele Financiou Ele Perdeu O Emprego Não Está Dando Conta De Pagar As Prestações Ele 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 Repassar Esse Financiamento E Ele Está Pedindo Exatamente Oito Mil Reais Para Passar O Financiamento Aí Ele Disse Mas Que Caminhonete É É É Uma Hilux Você É doido Não Posso Comprar Hilux Não E Se Eu Disse A Você Que A Prestação Da Hilux É Menos De Mil Reais Por mês E Que Você Pode Viajar Com Ela Para Onde Você Quiser É Um Carro Tem Quatro Anos De Uso Mas É Um Carro Ciminovo Quando der fé Ele Chega Em Casa Na Hilux Quando Ele Chegou Em Casa Ele Disse Eu Vou Matar Minha Mulher De Surpresa Mas A Crente Nunca É Pega De Surpresa Porque Ela Conhece O Poder Do Seu Deus Quando Ele Parou Na Porta Da Casa E Buzinou A Mulher Disse Oh Deus Grande Oh Deus Grande Oh Deus Grande E Ele Disse Amor Olha aí O Carro Está Com Dez Prestações Pagas Eu Estou Com Resto Aqui No Carnê Mas Agora Eu Vou Poder Vender Mais Longe E Aí Ele Diz Todo Mundo Ficou Assim Como É Que Pode Esse Cara De Repente Aparece Com Hilux A Família Ficou Tudo Sem Entender Mas É Porque Deus Faz Para Ninguém Entender Mesmo Só Vai Entender Se Compreender Que Você Serve Um Deus Poderoso E Que Esse Deus Te Ama E Essa Palavra Hoje É Para O Seu Coração É Para Você Se Preparar Para O Que Deus Vai Fazer Na Tua Vida Porque Só Vão Entender Aqueles Que Já Tem Intimidade Com Deus Os Que Não Tem Vão Ficar De Boca Aberta Vão Ficar Pensando Vão Pensar Até Besteira Mas Deus Está Dizendo Quem Faz Sou Eu Sou Eu Que Faço Sou Eu Que Honro Sou Eu Que Doa Meu Povo Tenho Prazer Em Darem Abençoar E Deus Está Dizendo Hoje Que Você Será Feliz Eita Glória Vai Recebendo Igreja Guardando No Coração Hoje Nesta A Palavra Jesus Está Dizendo Assim Sou Eu Que Faço E Ninguém Pode Desmanchar Está Entendendo Irmãos Eu Sei Que Tem Pessoas Me Acompanhando Aqui Que Está Desempregado Que Está Passando Dificuldade Ou Está Trabalhando E O Dinheiro Não Está Dando Chega Final De Mês Fica Sempre Devendo E Está Dizendo Deus Está Virando A Bola De Neve Como É Que Vai Ser Isso E Deus Está Dizendo Assim Vou Entrar Com Providência Aleluia Vou Entrar Com Providência Na Questão Vou Entrar Com Providência Na Tua Vida Na Vida Da Tua Família Vou Abrir As Portas Está Recebendo A Palavra Pois É Hoje É Segunda Feira Dia Dos Namorados E Deus Está Dizendo Assim Vou Eu Fazer Por Você Aquilo Que Ninguém Pode Fazer Vou Eu Abrir As Portas Para Abençoar Vocês Sabe De Uma Coisa A Benção De Deus Ela Transborda Quando Ela Vem Sobre A Sua Vida Ela Vem Sobre Toda Família Toda Família Não Vai Pensar Que Deus Vai Te Abençoar Sozinho Não Deus Vai Te Abençoar E Você Vai Ver A Benção De Deus Correr Sobre A Vida Dos Que Caminham Com Você Na Vida Vai Recebendo A Palavra Hoje Deus Está Dizendo Assim Não Temas Não Porque Eu Estou No Controle Sou Eu Que Vou Fazer Sou Eu Que Vou Fazer Sou Eu Que Vou Abrir As Portas Para Te Abençoar E Todos Ficarão Surpresos Eita Jesus Tem Surpresa Grande É Pequena Não Viu Tem Surpresa Grande De Deus Na Tua Vida O Senhor Está Dizendo Eu Sou Deus Que Faço Meu Deus Hoje Deus Está Dizendo Assim Não Fique Assim Atribulado Não Fique Triste Lembra De Jesus Cristo Quando Chegou E Naim Encontrou Aquela Mulher Com Seu Filho Deitado Morto E Ele Disse Mulher Não Chores E Chamou Ela E Disse Moço Levante Devolveu A Ela O Motivo Das Suas Lágrimas Hoje Deus Está Dizendo Eu Restituirei Aquilo Que Tu Tens Perdido Eu Abençoarei A Tua Vida Crê Somente Para Ver A Glória De Deus Manifesta Na Tua Vida O Crente Não Vive Por Vista Diz A Palavra Ele Vive Por Fé Quando A Palavra Diz Não Vive Por Vista Está Dizendo Ele Não Crê Só No Que Vê Ele Crê No Invisível Para Viver O Impossível O Crente É Assim Você É Assim Eu Sou Assim Nós Somos Assim Nós Vivemos Porque Sabemos O Poder Que Deus Têm Vivemos O Sobrenatural De Deus Vindo Acontecer As Coisas Que Nós Nem Esperávamos É Assim Ou Não É O Nosso Deus É Um Deus Tremendo E Ele Hoje Está Entrando Com Providência Na Tua Vida Vai Recebendo Quem Recebe Recebe Com Providência Na Tua Vida Ainda Hoje Você Vai Escutar Notícia Aleluia Vão Ligar No Teu Telefone Tem Gente Que Já Está Procurando Teu Telefone Para Ligar Para Você Para Te Abençoar Tem Gente Que Vai Na Tua Casa Levar Notícia Tem Gente Que Não Vai Conseguir Falar Nem Para Telefone Que Aí Olhando Teus Olhos Para Ver A Tua A E Tu Vai Dizer Glória Deus Porque Deus Já Falou Com Visou Que Seria Assim Assim Será Por que Pastor Porque Ele É O Amigo Maior Jesus Jesus O Amigo Maior Glória Jesus Escute a letra Destino Medita Jesus Escute Escute O amigo maior nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Eita glória! Quando precisas de um amigo Este alguém te desampara vai embora Não olhe ao que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda, uma dor Uma falta de calma Somente Jesus com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar É sim Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar É sim Jesus O amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Ele quer e vai te amparar a igreja Eita Deus Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida A rádio do povo de Deus Vamos trazer um pedido de conselho Que o Calcenta me enviou Dizendo pedido de conselho forte Vamos lá Vamos ouvir O meu pedido de conselho É que E o som está ruim, viu? Ele me aconselhasse O que eu devo fazer Sabe? Eu estou passando por uma situação Dentro do meu lar Certo? E A minha filha Desde o adolescente Ela se assumiu Lésbica E Quando completou 18 anos Começou a trabalhar Ela disse Que agora é trans É tanto E ela cortou cabelo Cortou cabelo Está tomando hormônio E está Parecida Um homem Só que Eu olho É pelos olhos da fé Né? Porque ninguém muda O que Deus fez Mas O conselho Que eu quero Né? Desse servo Usado pelo Espírito Santo É E o que eu devo fazer Ela exige Eu chame ela Pelo nome Que ela colocou De homem Dentro de casa Eu chamo ela Como o nome dela mesmo De mulher Eu sou o nome E quando ela estava No meu ventre Né? E E o nome dela É o nome Eu escolhi De mulher Não é nome de homem E porque eu chamo ela Pelo nome dela Dentro de casa De mulher Ela Está indiferente De mim Né? Confesso Ao Senhor Meu pastor E às vezes Ela me despreza Porque Eu não chamo ela Pelo nome Que ela colocou Eu tinha falo Com ela E Eu amo ela Né? Não aceito Não aceito Mas Eu respeito Do carinho Do amor Certo? Mas Pelo fato De eu ser Crente Né? E Falo Da palavra Ela Não suporta Né? Então Eu falo A palavra Da Eles que querem ouvir Dentro de casa E não quer ouvir E não é obrigada A ouvir Né? Mas Dentro de casa Eu sou perseguida Muito Pelos meus Mas Também Né? Jesus Ele foi perseguido Pelos dele Quanto mais eu Mas Enfim Né? Eu estou Na promessa Atos 16 31 Só tenho Eu de crente Dentro de casa E só tem Somente O Espírito Santo Para me ajudar Nesta Aminhada E os santos Do Senhor Que Deus Coloca Para orar Por mim Mas Eu gostaria De um Conselho Do Senhor Como eu devo Proceder Eu sei E o Senhor E o Senhor Da conselho Eu Supondo a vida A distância Já Comprego E continuo Para a glória De Deus Já tem Já três anos Ou até mais Eu nem lembro Glória a Deus Aleluia Eu sou Eu sou Dizimista Desta obra Porque eu amo Né? O O trabalho E o Senhor Jesus Colocou Nas tuas mãos Servo Para Para fazer A obra Dele Então Por causa Deste trabalho O Espírito Santo Colocou Nas tuas mãos Por isso Eu amo Esta obra Como eu vejo Como o Senhor É usado Como toda Sua família E os meus irmãos E eixo Da pão da vida Nesta obra Então Eu peço Em nome De Jesus E o Senhor Me aconselho O que eu devo Fazer Continuo Chamando O nome Dela Pelo nome Dela Eu continuo Chamando Ele Continuo Chamando Ela Pelo nome E ela Colocou Porque eu Penso o seguinte Meu pastor Se eu chamar Aceitar O nome E ela Colocou De homem Eu estou Né? Ana triste E aí Fica uma situação Difícil Mas Eu Estou Perseverando Continuo Buscando O Senhor Deus Ele tem me dado Graça Para poder Estar Perseverando Mas Eu peço Conselho Do irmão Amém? Lhe já Agradeço Em nome De Jesus Amém Minha amada Eu quero dizer O seguinte Olhe Eu estou Até acompanhando Esses dias Um rapaz Que era Travesti Travesti Essa palavra Travesti É quem se Travesti De mulher Simplificando É o homem Que quer ser Mulher E Esse rapaz Chama-se Acho que é Catilares É Catilares Está aqui a imagem dele E ele está Numa guerra Muito grande Ele fez agora Uma cirurgia Para tirar os seios Ele voltou Para Jesus Filho de uma crente Já tinha sido Crente Quando jovem Voltou Para Jesus E aí Está dizendo Catilares Está sendo julgada Por voltar Para a igreja Sendo uma menina Trans É pecado Ele está enfrentando Uma batalha Tremenda Porque Quando você Passa por uma Situação Que polemiza Que é uma Polêmica Você vai Enfrentar Muitas lutas E muitas Opiniões Adversas Muitas pessoas Vão estar Dando opinião Na sua vida Então ele Entrava Dizendo Eu estou Quero mudar As pessoas Mas você está Com um jeitinho De mulher Ainda Você está Com a voz De mulher E ele Tentava Aí mesmo Nesse vídeo Ele está Com os olhos Cheios de lágrima E depois Cortou o cabelo E agora Fez uma cirurgia Para retirar Os seios Postiços Que ele tinha Colocado E a irmã Que pediu Conselho Aqui Ela fala Sobre A filha Que entrou Para o lesbianismo E que pede A ela Que chame Ela com Nome de Homem E é um Negócio Interessante Porque Muitas Pessoas Que fazem Essa opção De vida Elas Brigam Ficam Valentes E quer Pastora Que chame Nome de Homem Mesmo Outro Dia Entrou um Rapaz Barbudo De Peruca Num Lanchonete E o Rapaz Falou Conversando Com ele O atendente Lá da Lanchonete Falou Homem Quando falou Homem Para que Falou Homem Ele Gritou Não sou Homem Me chamo De mulher Não sei O que Papapá Não sei Homem Rapaz Sou a Barba Foi Uma Briga Foi Uma Confusão Grande Dessa Lanchonete Precisou Os Clientes Entrarem Para Diminuir Aquela Confusão Toda Nós Estamos Vivendo Um Modismo Muito Grande Com relação A essas Opções Diferenciadas E nós Que somos Crentes Nós Não podemos Usar Da nossa Fé E do Conhecimento Bíblico Que nós Temos Para matar Essas Pessoas Para Distanciá-las Mais ainda De Deus Não podemos Fazer isso Não podemos Deus Diz Que nós Somos Pescadores E o Pescador Quando ele Chega Para Pescar Ele Vai Lançar Uma Isca Para Pegar O Peixe O Peixe Simboliza Ovelhinha A pessoa Que está Sendo Evangelizada É o Peixe A Isca É a Palavra Mas Se você For Pegar Um Peixe Com Um Alimento Que ele Não Gosta Ele Não Vai Morder O Anzol E Não Será Apego Estou Querendo Dizer Que se Você Vai Pregar A Palavra E Prega A Palavra De Forma Discriminatória Não Vai Funcionar E Eu Tenho Experiência Com Filhos A Respeito Disso Porque Eu Tinha Uma Filha Que Achava Que Era Lésbica Que Até Quis Andar Por Esses Caminhos Mas Hoje Uma Mulher Casada Mãe De Uma Filha E Tem Um Trabalho Muito Lindo Na Igreja Assembleia Deus Pão Da Vida E Tem Um Filho Que Estava A beira Do Suicídio E Veio Falar Na Cabeça Dele Por Eu Ser Pastor Ele Preferia Morrer Se Suicidar Do Que Ser Um Homossexual Na Vida De Um Pastor Para Não Manchar O Ministério Do Pastor Chico Ele Estava Dizendo Para Que Ia Filho Fique Em Paz Eu Vou Te Amar Do Mesmo Jeito Sou Seu Pai Do Mesmo Jeito E Se O Diabo Está Pensando Que Vai Destruir O Meu Ministério Com Isso Ele Enganou Se Porque Eu Vou Usar De Conhecimento De Causa Eu Vou Orar Mais Por Você Mas Em Momento Algum Você Vai Se Sentir Menos Amado E Estou Orando Por Ele Por Que Porque Eu Não Posso Mudar Você Minha Irmã Não Pode Mudar Sua Filha Você A Sua Filha Me Chame Pelo Nome De Fulano Você Diga Não Vou Lhe Chamar De Filha Ah Vou Lhe Chamar De Filha Você Nasceu Filha E Vai Morrer Filha A Sua Opção É Outra História Mas O Meu Relacionamento Com Você É Assim Isso Não Quer Dizer Nada A Sua Filha Também Não Pode Lhe Obrigar A Chama Ela Pelo Nome De Homem Isso Não Pode Acontecer Ela Não Pode Exigir Isso De Você Ela Você Respeita O Espaço Dela E Ela Respeita O Seu Nós Temos Que Buscar Muito A Deus Irmãos Porque Está Um Negócio Assim Muito Sabe Desvairado Eu Acho Que as Pessoas Que São Lésbicas Homossexuais Travestis Que E A Mais Hoje Existem Muitas Coisas Elas Estão Perdendo Muito Pelo Escândalo Pelo Escândalo Na Parada LGBT Agora Fizeram Novamente Zombaria Com a Cruz De Cristo E É Como Se Eles Quisessem Que Todos Fossem Semelhante A Eles Eu Por Exemplo Tenho Uma Visão Respeito Eles Amo Eles Trato Bem Na Nossa Igreja Aqui Em Mossoró Nós Temos Alguns Homens Tem Mulher Também Mas A Maioria É Homem Quatro Homens Que Nós Estamos Tratando Com A Palavra Com Amor Com Carinho Que Se Confessavam Homossexuais E Eu Sei Que Já Deixaram O Que Vence As Dúvidas Da Vida É O Amor E A Palavra De Deus Porque Ela É Inerrante Ela É Verdadeira Agora Acontece Que Algumas Pessoas Estão Pegando A Palavra Já Para Condenar No Lugar De Dizer Que A Palavra Pode Transformar Que A Palavra Pode Trazer A Verdade Eles Já Querem Logo Condenar Não Meu irmão A Palavra Não É Para Condenar Jesus Disse O Que Eu Não Vim O Mundo Para Condenar O Mundo Eu Vim O Mundo Para Salvar O Mundo Ele Vai Vim Julgar Mas Ele Não Viu Para Condenar Então Nós Não Podemos Condenar As Pessoas Porque Elas Têm Essa Ou Aquela Opção De Vida Até Porque Eu Tenho Dito Para As Mães Essa Sua Filha Minha Amada Que Está Exigindo Que Você Chame Ela Pelo Nome De Homem Só Deus Sabe O Que Levou Ela A Fazer Isso A maioria Das Pessoas Que Optam Por Isso Eu Estou Dizendo Maioria São Pessoas Que Passaram Por Abusos Sexuais Crianças Abusadas Muitas Vezes Por Pessoas Muito Próximas E Ficaram Com Nojo Com Abuso De Homens Porque Na Cabecinha Delas Aquela Pessoa Da Família Que Deveria Protegê-la Abusou Dela Então Esse Senso De Proteção Já Desaparece Da Mente Dela Já Desaparece Ela Passa A Odiar Os Homens Você Veja Hoje Está Muito Comum Você Vê Falar Que Uma Mulher Casada Abandonou O Marido E Foi Morar Com Outra Mulher A Gente Olha Assim Fala Meu Deus Que Absurdo Como é Que Pode Um Negócio Desse A Mulher Casada Tem Filhos Agora Deixou O Marido E Está Vivendo Com Outra Mulher Pois É Sabe Lá Deus O Que Levou Ela Tomar Essa Triste Decisão Que É Um Choque Para Os Filhos Para Família Toda Para Os Amigos Só Que Nós Temos Também Eu Não Estou Aqui Pelo Amor De Deus Passando A Mão Na Cabeça De Ninguém Eu Quero Ser Um Pastor Amoroso Compreensivo Eu Estou Estudando Aqui Vários Livros Falando Sobre Homossexualidade Sobre Os Trans Comprei Dois Livros Falando Sobre Trans Pessoas Que Deformam Seu Corpo Um Homem Que Bota Seios Como Catlares Que Fez Agora Cirurgia Para Tirá-los Alguns Que Fazem Enxerto De Pênis Agora Mesmo Tem Um Nos Estados Unidos É Um Holandês Que Mora Nos Estados Unidos Parece Que Assim Não Sei Bem Porque Quase Não Tenho Tempo De Acompanha Notícia Que Está Mandando Tirar O Pênis Porque Já Não Aguenta Mais Ser O Homem Quer Ser Mulher Quer Voltar a Mulher Então Assim Meus Irmãos Eu Vi Aqui Uma Reportagem Do Cientista Médico Que Inventou Essa História De Cirurgia Você Viu Esse Negócio Pastor Pastor É Forte É Forte Esse Camarado Inventou Isso Deixa eu ver O nome Dele Aqui Se eu Acho Aqui Ele Que Inventou Essa História De Mudar De Sexo E Sabe O que Aconteceu Nasceu Duas Crianças Gêmeas Dois Rapazes Dois Meninos E Essas Crianças Foram Estar ao Vivo Silvio Alessandra Foram Passar Por Tratamentos E Esse Cientista Que Eu Estou Procurando O Nome Dele Aqui Ele Pegou Uma Dessas Crianças Que Estava Doente E Convenceu O pai Das Crianças Que Aquela Criança Havia Nascido Uma Mulher E Começou A Fazer Um Tratamento Hormonal Para Aquela Criança Virar Mulher Olha Aqui Eu vendo Na parada LGBT Muitas Crianças Estou Vendo A Imagem Aqui Nos Estados Unidos Eu Acho Muito Errado Isso E Ele Pegou Deixa Eu Ver Se Eu Acho O Nome Dele Aqui Fez Aquela Criança Fez Uma Cirurgia Tirou O Órgão Masculino E Plantou Um Órgão Feminino Na Criança E Começou Então A Fazer Aquele Trabalho Querendo Transformar Aquele Menino Em Menina E Sabe O Que Aconteceu Eles Viveram Estão Em Crise Nas Suas Vidas Uma Crise Tão Grande Que Quando Ele Era Adolescente Ele Suicidou-se E O Irmão Dele Que Era Homem Suicidou-se Também Os Dois Se Mataram E Esse Cientista Andava Dizendo Para o Mundo Inteiro Tinha Sido Sucesso A Reversão De Sexo Esse Cientista Morreu E Deixou O Mundo Com Essa Imagem Negativa Estou Procurando Aqui O Nome Dele Para Me Falar Aqui Irmãos Não É Todo Mundo Que Tem Cabeça Para Seguir Esse Caminho Estou Falando Para Vocês Deixa Eu Ver Se Eu Pesquisando Aqui Cadê A barra De Pesquisa Aqui Né Eu Ouvindo Twitter Uma Moça Falando Sobre Isso Alertando Sobre Isso Já Existe Hoje Algumas Pessoas Que Não Aceitam Mas Não Tem Como Você Resolver O Problema Não Aceitando Olha Que Senda Triste Né A palavra De Deus Diz O que Quando Você Pega Crianças E Tenta Levar Para Esse Lado A palavra De Deus Diz Que O escândalo Há Mas Ai De Quem Por Ele Vier Então Amados De Deus Eu Queria Dizer Para Vocês Meu Deus Me Mostra Aqui Queria Botar O áudio Da Mulher Falando Sobre Ele Que Ela Cita O Nome De Cita Tudo Mostra O Rosto Dele Fala Tudo Que Ele Que Ele Fez A Igreja Tem a Função De Amar Todas As Pessoas É Por Isso Que Hoje Tantas Pessoas Vivem A Beira Do Suicídio Por Causa Da Discriminação Por Causa Exatamente Do Que Sofrem Nas Igrejas Por Não Encontrarem Pessoas Que Pregam A Palavra Com Amor Que Ensino Com Amor Você Não Vai Resolver O Problema Minha Amada Da Sua Filha Levando Ela A Lhe Odear Porque Na Verdade Ela Lhe ama É Sua Filha Entrou Essa Pessoa Pessoa Ela Ela Está Pensando Assim E O Que Você Precisa Fazer Continuar Firme Na Sua Fé Porque O Engano Dura Pouco Né Eu Estou Vendo Na Internet Muitos Muitos Voltando Atrás Muitos Vários Que Fizeram Cirurgias Estão Agora Revertendo A Cirurgia Mulher Que Queria Ser Homem Homem Que Queria Ser Mulher Revertendo As Cirurgias Primeiro Sinal Que A Pessoa É Influenciada E Nós Estamos Com Uma Moda Muito Grande Nesse Sentido Muita Gente Sabe Levando Isso Como Se fosse A Moda Do Momento Lembra Do John Money É Esse mesmo Mas Eu queria Pegar O Áudio Da Menina Falando Tem Um áudio Lindo Dela Que Ela Explicando Tudo Direitinho Como É Que O Mundo Não Mostrou Quem Ele Foi O Que Ele Fez E O Mal Que Ele Causou Aquelas Crianças Que Se Mataram As Duas As Duas Suicidaram Né Meu Conselho Para Você Minha Amada Eu Sei Que Você Está Sofrendo Meu Conselho Para Você É Continue Na Presença De Deus A Palavra De Deus Diz O Que Jó Seus Filhos Farreavam E Jó Orava Seus Filhos Farreavam E Jó Se Prostrava Diante Deus Erguia Altares A Deus E É Isso Que Nós Temos Que Fazer É Isso Aí Ok Isso É O Que Eu Encontrei Na Internet Sobre E É Isso Que Nós Temos Depois Eu Encontro E Mostro Porque É Muita Coisa Entra Muita Postagem Eu Não Sei Nem Onde Vou Encontrar Deixa eu ver aqui Eu sei dizer Que eu estou Muito em paz Com relação A isso Muito Tranquilo Como Pastor Muito Tranquilo Não Me Preocupo Não Eu Oro Até Porque Assim Na Vida De Um Servo De Deus De Uma Serva Do Senhor Não Vai Acontecer Nada Além Daquilo Que Deus Permitir Vai Ser Aquilo Que Deus Permitir Vai Acontecer Exatamente O Que Deus Permitir E Só Vai Até Onde Ele Deixar Não Passa Para Lá Nem Passa Para Cá Então Ore Né Hoje Os Filhos Querem Mandar Nos Pais Você Veja Que Uma Filha Dizer Para Uma Mãe Eu Exijo Que Você Me Chame De Fulano Porque Eu Não Sou Mulher Ela Pode Ter A Opção Dela Agora Ela Não Pode Obrigar A Mãe A Toda Vida Que For Falar Com Ela Se Constranger A Esse Ponto Ela Não Tem Esse Direito Tem Que Nós Estamos Vivendo Uma Época Irmãos Que As Pessoas Não Se Respeitam Mais Você Veja Hoje A Maioria Das Igrejas Os Pastores Não São Respeitados É Onde Você Quer Exigir Que Te Respeite O Seu Ponto De Vista Obrigando Você A Pensar Diferente É Cristina Não Coloque Só Os Números Assim Não Que Confunde A Cabeça Dos Irmãos Viu Só Coloque Se For Completo Entendeu Irmãos Então É Assim Nós Precisamos Entender Que Estamos Vivendo Uma Época Do Fim Dos Tempos Acabou Tudo Que Está Acontecendo No mundo Aí Você Sabia Talvez Você Nem Saiba Disso O Mundo Está Assim Uma Peinha De Uma Terceira Guerra Mundial Você Não Sabe Como Está O Conflito Rússia Ucrânia Cidades Foram Completamente Devastadas E a OTAN Os Estados Unidos Já Diz Se a Rússia Usar Uma Arma Nuclear A Gente Vai Varrer A Rússia Do Mapa Porque Todos Os Países Da OTAN Vão Lançar Ogivas Nucleares Sobre A Rússia Aí Vem A China Para A A Rússia Aí Vem A Coreia Do Norte Para A A Rússia E Vem Todos Com o Norte Da OTAN E Aí Pronto Só Jesus Mesmo Nós Estamos Vivendo Uma Época De Muito Egoísmo Sabe De Muito Eu Muito Ego Elevado Sabe Até Hoje Até No Mundo Espiritual Está Desse Jeito Irmãos Pessoas Que Querem Ser Muito Importantes E Outros Que Não Tem Ninguém Por Importante Muitos Crentes Que Entram Para A Igreja E Não Não Gostam De Doutrina Não Gostam De Cuto E Ensino Ele Gosta Do Oba Oba Ele Gosta Do Barulho Ele Gosta Da Profecia Mentirosa Enganosa Ele Gosta Dos Falsos Profetas Sabe Ele Faz Questão De Pagar Pelo Milagre Ele Não Tem Compromisso Com Deus Tem Muita Gente Assim É Consequência Desse Mundo Que Nós Estamos Vivendo E A Palavra De Deus É Clara No Fim Do Tempo Muitos Irão Apostatar Da Fé O Homem Se Amando Jânio Muito Bem Hoje As Pessoas São Narcisistas Se Admiram Demais Acham Que Só Elas São Capazes Que Não Precisam De Ninguém Está Desse Jeito E Aí Essas Pessoas Quando Ficam Só É Uma Solidão Terrível E Aí As Pessoas Tem Nos Tempos Mais Antigos Os Pastores Eram Muito Respeitados É Era um Respeito Grande Mas Hoje Em Dia Para Começar Criou-se Uma População De Crentes Não Educados Na Palavra Não São Educados Na Palavra Isso É Ruim Pastor Porque Você Sem A Palavra Sem O Que A Gente Sem Bíblia A Gente Não É Nada Vamos Trazer Aqui Mais Um Pedido De Conselho Irmãos Leia Leia Isso Pastor Leia A Irmã Pediu Para Não Ser Identificada E Ela Colocou A Paz Senhor Pastor Não Quero Ser Identificada Porque Aqui A Cidade É Pequena E Muitos Acompanham A Programação Da Pão Da Vida Louva Deus Por Sua Vida E Pela Vida Da Pastora Jassanet Pastora Ângela Pastor Gabriel Todos Que Fazem O Culto Em Nosso Lago Pastor Preciso De Uma Palavra Para Minha Vida Peço A Deus Que Lhe Use Para Falar Comigo Aceitei A Jesus Há nove Anos E Quando Eu Tinha Um Ano De Crente Uma Irmã Da Mesma Igreja Que Congrego Logo Depois De Um Culto Me Chamou E Disse Que Deus Havia Despertado Ela Pela Madrugada Para Orar Por Mim E Que O Pai Dos Meus Filhos Iria Voltar Para mim Doente Pastor Confesso Que Chorei Muito E Disse A Deus Que Não Queria Pois Sofri Muito Com Ele Durante Dezoito Anos De Casados E Eu Não Quero Passar Mais O Que Eu Já Passei Depois Que A Irmã Me Entregou Passou Essa Profecia Eu Disse Muitas Vezes A Deus Que Não Queria Mas Sempre Que Chega Em Algum Lugar Alguém Entrega Algo De Deus Que Me Faz Entender Que A Profecia Da Irmã É Verdadeira Porque Na E Pedi Que Ele Me Confirmasse Se Vinha Dele Aquela Profecia E Até Hoje Eu Não Sei E Fico Triste Porque Vivo Só Sinto Vontade De Ter Um Companheiro Que Seja Um Homem Temente A Deus E Que Me Faça Companhia Meu Filho Casou E Minha Filha Trabalha E Mora Em Outra Cidade E Meu ex Marido Mora Aqui Se Juntou Com Uma Mulher Que Fazia Muita Macumba Pra Ele Na Época Da Pandemia Ela Foi Pro Rio De Janeiro Visitar Uma Irmã Deixou Ele Dizendo Que Voltaria E Até Hoje Pastor Ele Espera Por Ela Pastor Nunca Me Deu Nenhum Sinal De Que Se Interessasse Em Voltar Pra Mim E Eu Também Não Quero Mas Tenho Muito Medo De Contra A Vontade De Deus Depois Deus E Continua Prostituto Só Deixou De Beber E Fumar Porque O Médico Diz Que Se Ele Continuar Com Esses Vícios Ele Morre O Ano Passado No Final De 2022 Ele Inventou De Beber Foi Parar No Hospital Quatro Vez E O Médico Voltou A Falar A Mesma Coisa Que Se Ele Morreria Não Temos Nenhum Contato Pastor E Às Vico Oro Tanto Peço Tanto A Deus Procuro Fazer Tudo Certo Perante O Senhor E Não Compreendo Por que De Eu Viver Só Até Hoje As Pessoas Comentam Que Eu Sou Bonita E Perguntam Por que Você Vive Só Até Hoje Irmã Não Arruma Ninguém Na Igreja Por favor Pastor Me Ajude Me Dê Um Conselho Porque Parece Que Ninguém Me Nota Como Mulher E Fico Triste Me Preocupo Porque Não Entendo Qual É O Propósito De Deus Para mim Me Ajuda Pastor Em Nome De Jesus Me Dê Uma Palavra Guiada Pelo Espírito Santo De Deus Tenho 17 Anos De Divorcio Estou Só Desde Que Aceitei Jesus Há Nove Anos Preciso De Um Companheiro De Sempre Depois Fico Aguardando Seu Conselho Aquilo Que Deus Colocar Em Seu Coração Durante Esse Tempo Depois De A Profecia Deus Me Inquietou Para Pedir Perdão Para Ele Porque Fui Eu Que Não Aguentei O Que Estava Passando Com Ele E Me Separei E Eu Obedeci A Deus Mesmo Sem Entender E Depois De Relutar Muito Fui Falar Com Ele Pedi Perdão Ele Disse Que Me Perdoou Preguei Para Ele Do Jeito Que Deus Mandou Mas Ele Não Me Pediu Perdão Pastor Fiz O Convite Para Aceitar Jesus Mas Ele Não Aceitou E Vim Embora Em Nenhum Momento Ele Me Mostrou Interesse De Voltar Para mim Pastor Por Isso Não Entendo Por que Da Profecia Pastor A Respeito Do Pai Dos Meus Filhos Esqueci Coração Do Homem É Muito Duro E Confesso Que Desisti De Orar Pastor Trago Uma Observação Me Dou Bem Com Toda Família Dele Que São Todos Evangelicos Inclusive Quem Me Apresentou A Pão Da Vida Há Mais De Um Ano Foi Uma Irmã Dele Comecei A Trabalhar Faz Dois Meses E Quero Começar A Dizimar Na Pão Da Vida Eu Posso Mesmo Tendo Uma Congregação Aqui Dizimar Na Pão Da Vida Onde Moro Congrego Na Sede Durante Esse Tempo Depois Da Profecia Deus Me Inquietou Para Pedir Perdão A Ele Como Eu Falei E Foi Eu Que Não Aguentei Repito Ele Não Mostrou Interesse Em Voltar Comigo Pastor Quase Toda Todos Da Minha Família Inclusive Eu E Os Meus Filhos Já Sonhamos Com a Nossa Reconciliação Mesmo Assim Nada Acontece Quando Sonhei Com Ele Eu Voltava Mas Não Foram Sonhos Felizes Sempre Como Se Ele Me Rejeitasse Não Consigo Entender Mais Nada E Por Isso Desisti De Orar Por Essa Causa Pastor Me Dá Um Conselho Pois Não Amada Primeira Coisa Que Eu Vou Minota Não Se Preocupe Com Isso Estou Só Há nove Anos Pastor Não Se Preocupe Com Isso Porque Deus Ele Tem O Tempo Dele E A Gente Escuta Muito Falar Isto Tempo De Deus A Questão É Que As Vezes Deus Está Segurando Você Para Dizer Para Esse Homem Aí Que Ainda Tem Tem Tempo De Se Arrepender E Voltar Porque Na Hora Que Deus Mostrar Um Homem Preparado Por Ele Para Sua Vida A Porta Se Fecha Para Ele Porque Deus Sabe Que Você É Uma Mulher De Deus Sabe Que Você Quer Um Homem Para Lhe Amar E Respeitar Coisa Que O Seu Marido Não Fez Mas Deus Ainda Está Dando Uma Chance Para Ele E Essa Enfermidade Essa Doença Dele É Exatamente O Trabalhar De Deus Na Vida Dele Mas Ele Não Está Entendendo Mas Deus É Misericórdia Mas Vai Chegar O Dia E Em Nome De Jesus Não Está Longe Em Que Deus Vai Dizer A Porta Para Você Se Fechou Vou Colocar Um Homem Na Vida Dela Para Ela Ser Feliz Ser Amada Ele Vai Correr Atrás Mas Aí Já É Tarde Já É Tarde Continue Na Presença De Deus Minha Amada Nós Que Caminhamos Com Deus Temos Que Caminhar Com Deus A Vida É Cheia De Muitas Coisas Mas Nós Não Podemos Abrir Mão De Deus Nós Temos Que Caminhar Com Ele É Difícil A Solidão As Vezes Você Diz Eu Vou Na Igreja Sou Uma Mulher Bonita Me Arrumo Chego Lá Ninguém Olha Para Minha Porque Deus Não Está Deixando Ninguém Lhe Ver Com Esse Interesse O Primeiro Sinal Que Você É Uma Mulher De Deus É Isso Aí Porque Quando É Do Diabo Aparece Minha Amante Sendo Cão Se Você Fosse Do Cão Minha Irmã Estava As Carrada De Endemoniado Correndo Atrás De Você Mas Como Você É De Deus Deus Preserva Você Lembra Que Lá No Egito Deus Não Deixou O Rei Do Egito Tocar Em Sara Mulher De Abraão Por Que Porque Tinha Promessa Então Deus Está Dando Um Tempo Para Seu Ex-marido Dizendo Eu Vou Esperar Mais Um pouquinho Quer Não Não Então Agora A porta Fechou Tchau Agora Fechou É Como A porta Da Arca Fechou Não Abre Mais Mas Deus Vai Mandar Um Homem Para Sua Vida Para Ali Amar E Reconhecer O Valor Que Você Tem A Primeira Prova De Que Seu Marido Vive No Engano Satânico É Ele Ficar Esperando Essa Mulher Que Não Volta Alimentando Esta Ilusão Besta Para Você Ver Como Ele Está Com Os Olhos Vendados Cegos Está Entendendo Mas Permaneça Firme Na Presença Do Senhor Porque Deus Tem Coisa Grande Para Fazer Na Sua Vida Ninguém Perde Por Ser Fiel A Deus A Nossa Fidelidade A Deus É Que Vai Fazer Com Que Deus Nos Retribua Com Milagres E Maravilhas E Coisas Extraordinárias Da Outros Outros Chega Por Que Você Não Arranja Um Homem Porque Não Sei O Que Não Sei O Que Você Começa A Ouvir As Pessoas Dizendo Aquilo Que Você Já Sabe E Fica Pergunta No Seu Coração Então Por Que Ninguém Quer Se Eu sou Crente Sou Bonita Sou Correta Sou Mulher Trabalhadeira Sou Mulher Que Sou Honrada E Ninguém Me Quer É Porque Deus Não Deixou Ninguém Invadir Ainda Sua Área Seu Coração Que Quando Ele Quiser Ele Faz Quem Move Os Corações É Deus Então Fique Na Presença Dele Não Abra Mão Dele Temos Que Ter Esse Poder De Percepção Entendeu Minha Amada Esperar Em Deus Que Ele Faça Deixa eu Contar Para Vocês Aqui Uma História Acontecida Aqui No Ministério Uma Irmã Morando Aqui No Brasil Separada Do Marido Debaixo De Uma Humilhação Terrível Aqui A Família Do Ex-marido O Ex-marido Morando Com Outra Mulher Na Mesma Rua Que Ela Morava Uma Humilhação Grande E Ela Dizendo Pastor Estou Pedindo a Deus Para Me Tirar Da Aqui Essa Casa Aqui É Para Eu Sofro Muito Humilhação Aqui Pastor Eu Queria Tanto Que Deus Me Levasse Para Longe Digo Deus Vai Levar Minha Amada Eu Queria Ir Para Longe Pastor Eu Não Queria Ficar Aqui Na Mesma Cidade Nem No Mesmo Estado Eu Queria Ir Para Longe Morar Num Canto Distante Eu Queria Comprar Um Chip Novo Só Minha Família Meu Pai Minha Mãe Ficam Postando As Coisas Ela Via As Imagens Do Ex Marido Com Atual Mulher No Facebook No Instagram Eu Digo Para Que Você Vai Ver Não Te Faz Sofrer Para Que Você Vai Beber Esse Veneno É Você Que Pega E Bebe Você Não Sabe Faz Mal Porque Ela Vai Ver Aquilo Coração Dói Aquela Raiva Aquela Revolta E Aquilo Faz Um Mal Terrível Para A pessoa Digo Não Veja Não Veja Exclua Se Está No Seu Fez Como Amigo Exclua Ele Exclua Ela Exclua Todo Mundo Bloqueie Acabou Você Vai Viver Sua Vida Em paz Lá Eu Vivo A Minha Aqui Acabou Se Isole Isole Já Foi Que Deus Fez Ela Pela Internet Conheceu Um Rapaz Da Europa Também Separado Ela Foi Eu Vou Lá Conhecer Ele Foi Lá Conhecer Ele Casou Com Ele Está Lá Hoje Já Teve Até Uma Bebezinha Com Ele Eu Até Mostrei Esses Diz Aqui Não Vou Falar O Nome Dela Pode Ela Não Gostar Mas Ela Saiu Daquele Ciclo Vicioso Por Que Ela Saiu Porque Deus Tirou Porque Era O Pedido Dela A Palavra De Deus No Salmo 37 No Versículo 4 Ela Diz Assim Deleita Te No Senhor Deleitar É Sentir Prazer Tenha Prazer Estar Na Presença De Deus A Palavra Diz E Ele Concederá O Que Deseja O Seu Coração E No Versículo 5 Diz Entrega Teus Caminhos Ao Senhor Confia Nele E Ele Tudo Fará E Ela Desejou Passou Por Aquela Humilhação Agora Está Longe Nunca Mais Voltou Aqui Tem Não Sei Quantos Anos Que Está Pra Lá Isso Foi Logo No Começo Da Igreja Então Assim Aquilo Que Você Deseja Aquilo Que Você Tem Pedido A Deus Não Tenha Dúvidas Nenhuma Que Deus Vai Realizar Deus Vai Realizar Na Sua Vida Pode Ter Certeza O Senhor Vai Realizar Minha Amada Fique Na Presença Porque O meu Tempo O seu Tempo Não É O tempo De Deus No Capítulo 7 Evangelho De João Os Irmãos De Jesus Mandando Jesus Sair De Casa E Logo Para Jerusalém Para Se Mostrar Jesus Diz Para Vocês Todo Tempo É Tempo Mas O meu Tempo É O tempo Do Meu Pai Ele Estava Dizendo O meu Tempo É O Tempo De Deus Amém Vamos Trazer Mais Um pedido De Conselho Vamos Rapaz Pastor Chico Chave Aqui Quem Está Falando É Sandra De Macaé Então Pastor Eu Estou Mandando Esse Áudio Para Senhor Para Pedir Um Conselho Da Parte De Deus Através Do Senhor Eu Fui Eu Tinha Um Companheiro Que eu Vivi Com Ele Há Quinze Anos E Com Ele Eu Tive Dois Filhos E Um Filho Não É Dele Que Ele Criou Tenho Três Filhos Dois Dele E O Outro Foi De Um Acaso Que E E E E Eu Descobri A Traição Dele Ele Me Bateu E Dei Parte Dele E Pedi Para Ele Sair De Casa Ele Saiu E Nós Estamos Separados Já Tem Cinco Anos E E Aí Eu Fiquei Quatro Anos Sozinha Sem Ninguém Até Que Eu Conheci Uma Pessoa Eu Conheci Uma Pessoa E No Outro No Dia Que Nós Ficamos Junto No Primeiro Dia Nós Conhecemos No Segundo Dia Nós Ficamos Junto E Disse Para Mim Que Ele Não Vivia Com A Esposa Dele Mais Mas No Papel Ele Era Casado Estava Para Divorciar Dessa Esposa Dele E Ele Mora Na Mesma Cidade Que Eu Trabalho Aqui Macaé Também E O Total Fez Seis Meses Que Nós Estamos Juntos Só Pastor Que Me Impediu De Muitas Coisas Eu Deixei De Ser Consagrada A Jaconilza Porque Eu Não Queria Subir No Altar Do Senhor Sabendo Que Ainda Estou Com Um Homem Casado Que Ainda Não É Separado Então Pastor É Conversei Com uma Amiga Minha Da Igreja Onde Eu Congrego Perguntei Para Ela Se Tinha Problema De Outar Com Relacionamento Com Um Homem Casado Quem Ainda Não É Divorciado Mas Ele Não Mora Mais Com A Esposa E Deixar De Tomar Santa Ceia O Senhor Sempre Fala Que Aquele Que Não Toma Santa Ceia Não Faz Parte Com Senhor Naquele Dia E Por isso Que Eu Estou Aqui A Pedir Esse Conselho Pastor Da Parte Do Senhor Ela Disse Para Mim Que Eu Podia Dar Um Tempo E Não Tomar Santa Ceia Mas Quando Chegou No Domingo Foi Dada A Santa Ceia Eu Senti No Coração De Tomar Santa Ceia Eu Senti Ali Que Eu Tinha Que Tomar A Santa Ceia E Eu Tomei A Santa Ceia E Eu Não Senti Culpa Nenhuma Por Isso Que Estou Aqui Para Para Eu Devo Continuar Tomando A Santa Ceia Ou Não Porque Mesmo Tudo Isso Eu Continuo Limpando A Casa Do Senhor Eu Continuo Limpando A Igreja E Deus Pastor É Tudo Para Mim O Meu Deus Me Tirou Dos Lugares Que Ninguém Queria Entrar Mas Ele Entrou Para Me Buscar Aleluia Eu Era Garota De Programa E Deus Me Tirou Daquele Lugar Que Eu Vivi E Me Deu Uma Nova Vida Glória Deus Foi Ali Que Eu Conheci O Meu companheiro Me Tirou Daquele Lugar Me Deu Me Deu Minha Família Eu Sempre Pedi A Deus Que Deus Mandasse Alguém Para Me Resgatar Daquele Lugar Eu Fico Imaginando Pensando Que Esse Companheiro Que Eu Tive Ele Foi Meu Resgatador Naquele Lugar Deus Permitiu Que Ele Entrasse Na Minha Vida Me Tirasse Daquele Lugar Me Dasse Família E Depois Fosse Embora E Permitisse Que Outra Pessoa Entrasse Na Minha Vida Para Esse Homem Ele Me Olha Como Nunca Ninguém Me Olhou Eu Sinto No Olhar Dele Ele Me Ama Mesmo Eu Posso Estar Desarrumada Ele Ainda Acho Que Eu Sou Bonita Ele Conheceu Os Meus Filhos Conheceu Minha Família Ele Me Respeita Também Tem a Mesma Fé Que Eu Então Pastor Gostaria Que O senhor Me desse Esse Conselho Se Eu Devia Não Tomar Santa Ceia Ou Dásse Um Tempo Porque Eu Sempre Pedia A Deus Uma Aliança Diante Do Altar E Como Que Ainda Ele É Casado Eu Fico Perguntando Se Eu Estou Sendo Impedimento Dele Voltar Para Esposa Porque Quando Eu Conheci Ele Não Estava Mais Com A Esposa Ele Disse Que Não Quer Mais Ela Ela Quer Mais Ele Foi Trinta Anos De Casado Eles Casaram Foi Viver Há Muitos Anos E Não Deu Mais Certo Começou Esfriamento Ele Falou Muita Briga Ele Pediu A Separação Ela Também Mas Pastor Eu Vou Falar A Verdade Para o Senhor Ele A Esposa Dele Pediu A Separação Porque Ele Traiu Ela Com A Melhor Amiga Dela Quando Vivia Junto Ele Falou Que Ele Ficou 25 Anos Sem Trair A Esposa Mas Ela Começou A Igreja E Começou A Se Esfriar Dizia Que Tudo Era Pecado Que Tudo Não Podia Ele Dizia Que Quando Ele Chegava Embarcado Desembarcava Dizia Para Ela Que Alugar Um Hotel Ela Dizia Que Estava Amarrada Que Isso Não Era De Deus Ele Pedia Para Botar Uma Lange Rinova E Dizia Não Que Isso Não Era De Deus E Foi Se Esfriando Até Que A Amiga Dela Começou Da Em cima Dele Ele Falou Que Estava Vindo Estava Assim Há E Que Ele Não Faria Isso Mais Com Ninguém Porque Ele Se Arrepende E Depois Da Esposa Que Ficou Com Essa Moça Que Era Amiga Deles Ele Teve Um Caso Com Ela Largou Nunca Mais Ficou Com Ninguém Até Me Conhecer Eu Fico Imaginando Se Ele Fez Isso Com A Paz Com Será Que Ele Não Faria Com Com Também O que o senhor Acha Pastor Sobre Tudo Isso Eu Já Te Agradeço E Fica Na Paz Do Senhor Pastor Se O Se O Poder Me Dê Esse Conselho Eu Agradeceria O Senhor Amém Querida Sandra Já Que Você Falou Seu Nome Sandra Eu Vejo Muitas Dúvidas Na Sua Cabeça Sabe Vejo Uma Insegurança Muito Grande Em Você Agora De uma Coisa Você Não Pode Ter Dúvidas E Nem Está Insegura Você Está Na Igreja Como Você Mesma Disse Limpa A Igreja Cuida Da Igreja Então Você É Crente Então Você Precisa Tomar Santa Ceia E Você Disse O Senhor Disse Que Quem Não Toma Santa Ceia Não Tem Parte Com Jesus Não Foi Eu Que Disse Foi Jesus Aqui João Capítulo 6 Versículo 56 Quem Come A Minha Carne Bebe O Meu Sangue Permanece Em Mim Eu Nele E Ele Vai Dizer Aqui Olha Eu Sou o Pão Vivo A Partido 51 Sou Sou Pão Pão Que Desceu Do Céu Se Alguém Comer Deste Pão Viverá Para Sempre O Pão Que Eu Lhe Dou Eu Darei Pela Vida Do Mundo E É A Minha Carne Disputava Os Judeus Entre Si Dizendo Como Pode Este Nos Dar Sua Carne A Comer Disse Lhe Jesus Em Verdade Em Verdade Vos Digo Se Não Comerdes A Carne Do Filho Do Homem Não Beber Do Seu Sangue Não Tereis Vida Em Vós Mesmo Estais Morto Espiritualmente Porque A Minha Carne Verdadeiramente É Comida E O Meu Sangue Verdadeiramente É Bebida Quem Come A Minha Carne Bebe O Meu Sangue Permanece Em Mim E Eu Nele Assim Como Pai Que Vive Me Enviou E Eu Vivo Pelo Pai Assim Quem De Mim Se Alimenta Também Viverá Por Mim Então Assim Não Sou Você Falou Assim O Senhor Fala Não Não É Eu Que Falo É A Bíblia Que Fala E Aqui Nós Temos Na Primeira Carta De João Aqui No Versículo No Capítulo Primeiro Versículo 7 Que Luz Está Temos Comunhão Com os Outros E O Sangue De Jesus Seu Filho Nos Purifica De Todo Pecado Você Está Na Luz Você Está Na Igreja Você Está Em Comunhão Aí O Versículo 8 Eu li O Versículo 7 De Ficar De Toda Injustiça Versículo 10 Se Dissermos Que Não Temos Cometido Pecado Fazemos Mentiroso E A Sua Palavra Não Está Em Nós Então Quem Está Em Comunhão Se Está Na Luz Tem Que Tomar Santa Ceia Porque Se Você Não Tomar Você Está Menosprezando O Sacrifício De Jesus Cristo Viu Sandra E Assim Sandra Você Falou Que Ele Foi Casado Durante 30 Anos Mas Não Falou Há Quanto Tempo Você Está Junta Com Ele Você Diz Eu percebo Que Ele Me Ama Até Mesmo Quando Estou Desarrumado Ele Me Acha Bonita Os Casais Que Vivem Assim Devem Procurar Uma Maneira De Oficializar Seu Casamento Ele Se Divorcia Lá E Casa Com Você Por Que Porque As Pessoas Não Aceitam As Pessoas Acham Escandaloso Isso Perante Deus Se Ele Está Vivendo Com Você E Já Não Vive Mais Com A Outra Se Ele Não Quer A Outra E A Outra Não Quer Ele Ele É Um Homem Livre Mas As Pessoas Exigem Que Seja Casado Mas Isso Não Vai Tirar Você Da Presença De Deus Não O Fato De Você Não Ter O Documento Deve Ter Deve Mas Não Tira Você Da Presença De Deus Irmãos Por Que Pastor Porque A palavra De Deus Diz Aqui Olha Estou Cansado De Repetir Mas Vou Repetir De Novo Romanos Capítulo 8 Olha O Que A Palavra De Deus Fala Aqui A Partir Do Versículo 38 Porque Estou Certo De Que Nem A Morte Nem A Vida Nem Os Anjos Nem Os Principados Nem Coisas Presentes Nem Futura Nem Potestades Está Falando De Demônios Nem Os Anjos Do Céu Nem Altura Nem A Profundidade Nem Qualquer Outra Criatura Nos Poderá Separar Do Amor De Deus Que Está Em Cristo Jesus Nada Pode Separar Você Do Amor De Deus E Onde É Que Está O Amor De Deus João 3 16 Porque Deus Amou O Mundo De Tal maneira Que Deu Seu Filho No Engenho Deu Para Para Cruz Para Que Todo Aquele Que Nele Crer Não Morra Mas Tenha Vida eterna O Amor De Deus Está Expresso No Sangue Derramado Na Cruz Então Se Nada Pode Nos Separar Do Amor De Deus Como É Que Vai Separar A Gente Do Principal Símbolo Do Amor De Deus Que É O Sangue Está Entendendo Minha Amada As Pessoas Elas Elas Ficam Muito Presas A As Dúvidas Do Seu Coração Tem Gente Que Toma Santa Sei Fica Ai Meu Deus Para Que Eu Fiz Não Faça Isso A Palavra De Deus Diz Que O Sangue De Jesus Nos Purifica De Todo Pecado É Como Se Você Recusasse A Purificação É Como Se Você Não Aceitasse A Purificação Do Sangue De Jesus Então Não Menospreze O Sacrifício De Jesus Porque Ele Fica Triste Com Você Vou Trazer Um Louvor Agora Da Pastora Márcia Morgana Logo Depois Tem Mais Conselho Testemunhos Para Você Louvar E Engrandecer O Nome Do Senhor Tem Que Ser Sarada Para Sarai Fui Sarada Para Sarar A Outras Ao Te Tocar Tua Virtude Me Curou Tua Presença Me Atrai A Tua Voz Me Trás Paz O Que Eu Sonhava E Precisava Em Te Encontrei Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada A Palavra de Deus Em Êxodo 15 26 Diz Eu Sou Senhor De Sara Pela Unção De Deus E no Poder De Deus Sarada 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 Curada Sarada Curada, restaurada Tu estará para sarar a outras Ao te tocar, tua virtude me curou Tua presença me atrai A tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava Em te encontrei Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Tua presença me atrai A tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava Em te encontrei Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, restaurada Sarada, curada, curada, restaurada Sarada, curada, curada, restaurada Cláudia Alves Cláudia Jorgen Keila Ribeiro Sarada, curada, 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 curada Sejam bem-vindos em nome de Jesus José Araújo Deus abençoe O povo de Deus está ofertando Dizimando a obra do Senhor Vamos agradecer a Deise Batista Lurdinha Sousa Lá dos Estados Unidos Também a Elza Rezende dos Estados Unidos, Edilaine Cardoso, Núbia Rubrigues, a irmã Irina Delgado, todos os irmãos, todos os dizimistas e ofertantes que têm ajudado a obra do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês e recompense poderosamente no nome santo de Jesus Cristo. Pachô, esse período de aproveitar esse momento, recebi pedidos de oração de irmãs e pedindo orientação a respeito desse período, né? Junho, período de festividades, irmãs, por exemplo, aqui de Mossoró, dentro dessa programação de festividade, de festas de junho. Parabéns, Virgínia! Meu irmão é você, Deus abençoe. E as mães dizendo assim, Pachô, os filhos, né, aos seus 16, 17, às vezes até maior de idade, e elas orientando os filhos a não irem para as festividades, até não só pela questão da sua fé, mas também pela preocupação com a violência, com tudo, e os filhos revoltados. E as mães dizendo, o que eu faço? Especialmente mães que dizem assim, o filho joga na minha cara que, mãe, você não quer que eu vá, mas a senhora ia. A senhora ia para essas festas. A senhora participava, né, dessas festividades. E aí, a resposta da mãe é... Vamos derramar essa daqui ali, por favor. O que a mãe respondia para os filhos é, é, por eu já ter participado, que eu sei. É por eu já ter participado, que eu lhe oriento a não ir. É por eu já ter vivido nesse mundo, que eu sei, que não nos leva a nada, e hoje servindo a Cristo, que eu lhe digo, meu filho, não vá. E os filhos, inclusive filhos, pai, que moram, por exemplo, pastor, que moram com os avós, né, que a mãe fica entrando em contato. E quando vai saber, os filhos que foram para as festas sem autorização dos pais, que chegaram aí sem autorização dos pais. E outros que vão e que os pais não conseguem dizer não, porque entram com todos os argumentos possíveis, né, para dizer, eu já trabalho. Acha que já é dom do nariz, né, sou de maior, e a mãe fica com o coração aflito, né, porque por ela o filho não iria. E a mãe fica com o coração aflito e com justa razão, porque, por exemplo, aqui em Mossoró, aqui em Mossoró, onde nós moramos, no Rio Grande do Norte, aqui tem uma festa junina muito forte. É grande. Festa grande. Aqui tem um tal de um pingo de meio-dia, que é quando começa a festa, que dá 200 mil pessoas. É uma cidade de mais de 300 mil habitantes, mas vem milhares. Lota tudo que é hotel. Se você sair de noite procurando uma lanchonete para lanchar, não tem, está tudo lotado. Aí as pessoas veem a movimentação comercial, mas não vê o que rola por trás disso. Muita droga, muita gravidez indesejada, muito estupro, muita barbaridade, muita gente marcada para o resto da vida. E as mães têm medo exatamente pelo risco que isso traz para a vida dos seus filhos. E não é para menos. Mãe é proteção, é cuidados. E não existe outra coisa a fazer a não ser mostrar a realidade, mostrar a verdade. Tem esfaqueamento, tem tiroteio, tem tudo que você pode imaginar. Toda festa que envolve milhares e milhares de policiais já está dizendo que é uma festa perigosa. Está dizendo que é uma festa perigosa. Então assim, nós entendemos perfeitamente isso. Tem mãe dizendo aqui, pastor, minha filha com 16 anos, vai onde quer, com quem quer, já foi da igreja. É como se a mãe dissesse, bom, a minha parte eu fiz, não vá. Eu não quero que você vá. É porque eu acho que a maior preocupação das mães, pastor, é o que elas vão proferir. Eu deixo você ir ou eu não deixo você ir, o que pode acontecer? Eu vi aqui uma irmã colocando assim, a irmã Anastácia, ela colocou, e as festas nas escolas? E as festas nas famílias, os descrentes, dentro da família? Eu sei como é isso, viu, irmã Anastácia? Eu passei por isso. E existe um tempo, inclusive eu me lembro que eu contei, o que eu contei pra essa irmã, pastor? Ela falando, pastora, eu falei e o que o meu filho disse foi, mãe, mas a senhora está dizendo pra mim não ir, mas a senhora ia pra essas festas. E eu contando pra ela que quando a gente não sabe o que fazer, a gente pega o maior recurso que nós temos, que o Senhor nos deixou, que é a oração. E eu contando pra ela, inclusive eu citei essa questão das escolas. Quando eu aceitei a Cristo, Graciano tinha, acho que sete aninhos, eu já estava caminhando com o Senhor, na verdade ele era menorzinho quando eu aceitei. E aí dentro das festividades na escola, ele não entendia muito bem e eu falei assim, bem meu filho, isso não é a festa que o Senhor aprova você participar. E aí ele disse, mas eu quero participar, todos os meus amigos vão participar. E eu olhei pra ele, porque pra ele era tipo, pastor, um momento de confraternização, né? E aí eu me lembro que eu disse assim pra ele, vamos fazer o seguinte, você vai orar e você vai perguntar a Jesus se é pra você ir. Vamos orar? E a gente fez uma oração rápida. E eu me esqueci. A gente descansa de uma forma que você esquece, né? Quando foi um dia, eu chego pra pegar ele na escola e ele disse, mãe, eu disse pra tia que eu não vou mais dançar. Eu disse, não? Ele disse, não. Eu disse, por que? Ele disse, eu falei pra tia que todas as vezes que eu vou ensaiar, quando eu vou dançar, minha perna dói. E eu por dentro, glória a Jesus, o Senhor sabe trabalhar. E a irmã me contou, pastor, ela disse, pastor, eu orando pelo meu filho, você acredita que ele comprou a cena do camarote e o camarote foi cancelado? Não existiu o camarote. Ela disse, minha irmã, é desse jeito, tem horas, tem crises, que a gente fica com o coração, tipo assim, senhor, eu digo que vá e oro, dizendo, proteja Jesus onde ele for, porque o Senhor vai trabalhar na vida dele, ou eu digo, não vai, se você for, é Deus quem vai trabalhar no teu coração também. Você fica com aquele sentimento de o que que eu respondo, o que que eu falo, na autoridade de mãe, o que que eu digo? Outra vez, Graciano chegou e disse, mãe, eu queria pintar meu cabelo de azul. Eu disse, como é, menino? Acho que ele tinha uns 10 anos. Eu disse, como é, Graciano? Eu disse, pra que você quer pintar seu cabelo de azul? Era uma época que, acho que era, as crianças pintavam todos os cabelos de um crepom, sei lá como era, né? De onde é que você tirou isso, Graciano? Ué, mãe, o que que tem? Você não pinta seu cabelo? As pessoas, meu filho, mas azul, enfim, né, não tinha muito o que falar. E aí, eu me lembro que eu disse assim, vamos fazer o seguinte, ore, pergunta a Jesus se ele quer que você pinte seu cabelo. Ele orou, pastor, e ele disse, ah, mãe, deixa pra lá. Outra vez foi sobre tatuagem, mãe, tatuagem. Aí lá vem, gente do céu, a omissão, viu, pastor, tal de ser pai e de ser mãe. Aí lá vem, tatuagem, mãe, tatuagem. Aí eu olhei pra ele e disse assim, meu filho, me diga uma coisa. Tatuagem. Mãe, você deixa eu fazer uma tatuagem? Eu disse, não. Ele, por quê? Eu disse, porque você não sabe o significado de uma tatuagem. Ele disse, mas o que que tem eu fazer uma tatuagem? Eu disse, se você entender, se você vai fazer e depois você pode se arrepender, eu deixo você fazer. Agora, você fazer sem entendimento. Aí ele disse, eu disse, vamos fazer só o seguinte, me diga uma coisa. Se eu deixar você fazer uma tatuagem, o que é que você vai tatuar? Ele disse, não sei. Aí eu, como assim? Tá com desejo de tatuar? Sei. Né? E aí passou. Então, eu sei, pastor, que esses questionamentos dos nossos filhos, essas dúvidas, esses participar de tantas coisas, esse ser levado, por exemplo, essa mãe que falou do filho que tava querendo ir pra festa, e ela disse, pastora, não é nem que ele quer ir, é porque a namorada quer ir. Aí eu disse, irmã, ora pela namorada também. Você ora pelo filho e rebola. Aí pra rebolar aqui no Nordeste é jogar. E joga a namorada dele no meio da oração também, ela vai de pacote. É, porque a gente fica desse jeito mesmo, né? Quando eu me lembro do meu, da minha adolescência, eu sei que tinha coisas que pai não queria que a gente fosse, muitas coisas nós fizemos sem pai nem saber. E hoje eu digo, Deus do céu, o Senhor nos guardava, de alguma forma. E guarda mesmo. No amor do Senhor por nós, na oração de pai por nós, porque ainda ontem eu comentei isso, eu disse, mesmo pai afastado dos caminhos do Senhor, mas pai orava. Mas pai orava. Uma irmã disse assim, Ângela, como que era esse teu crescimento espiritual? Eu disse, porque mesmo pai estando afastado dos caminhos do Senhor, mas eu sempre passava na porta do quarto e eu via pai balançando numa rede com a mãozinha assim, e ele orando. Essa é uma imagem que eu guardo no meu coração, que eu sempre observei isso. Então ele ensinava a gente a falar em nome, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, e isso ficou em nós. Mesmo a gente, né, fora da vontade, fora do caminho, mas buscando a proteção de Deus de todas as formas. Então, mãezinhas, a gente sabe como é que seu coração fica. E Deus mais ainda. Muito bem, amados. Deixa eu pedir a vocês que estão aqui, duas coisas. Em nome de Jesus, dê o like. As pessoas que estão na TV não podem, mas quem está no celular, no notebook, no computador, pode fazer. Dê o like nessa mãozinha. Primeiro para o YouTube entender que você gosta dessa programação, deste culto no lar. E quando você dá o like, você está dizendo para Jesus que ama a palavra dele. Então dê o like assim, ó. Quando você entrar, já entre dando like, porque é de graça, ninguém paga nada. Você vai dar o like, vai ajudar o canal. E queria pedir a vocês para se inscreverem no canal RTV Pão da Vida. Está aqui o canal, peço às moderadoras que coloquem aí também. Nós estamos precisando de duas coisas. Aumentar o número de inscritos e aumentar as horas assistidas. Nós estamos com 1.650 inscritos, já temos 75 vídeos e o culto lá está sendo transmitido aí também. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque daqui uns dias, essa semana eu e a pastora Ângela, talvez amanhã, pastora, a gente vai se reunir com a equipe que vai montar a programação da RTV Pão da Vida. Aí você vai ter uma programação diária da RTV Pão da Vida e você daqui uns dias o canal do pastor Chico Chagas vai ficar só para as mensagens. O culto no lar vai para lá. Vai ficar só lá. Então eu preciso que você se inscreva. Clique aí, se inscreva. Tem gente que pensa que se inscrever tem que pagar. Não paga não, meu irmão. É de graça. Por favor, se inscreva no canal aí. Igreja RTV Pão da Vida porque tem o canal da Igreja Pão da Vida Mossoró e tem o canal da RTV Pão da Vida. RTV é a Rádio e TV Pão da Vida. Nós vamos entrar com a programação de segunda a sábado fechando a programação e você vai ter acesso a programas maravilhosos. Uma bênção. Aí você vai... Você ama o culto no lar daqui uns dias você vai procurar, não acha mais. Para onde foi? Vai estar na RTV. Então se inscreva logo, garanta sua participação, marque o sininho, mas se inscreva aí no canal RTV Pão da Vida. Tá bom? E tem o canal também Igreja Pão da Vida Mossoró porque é para você acompanhar os cultos da igreja. Vai ter muitos ensinos bíblicos, muitas coisas que você vai aprender muito a palavra de Deus. Então não perca a oportunidade de estar inscrito no canal RTV Pão da Vida, canal Igreja Pão da Vida Mossoró e o canal aqui do Pastor Chico Chagas. Você se inscreve aqui nesse cantinho. Você, às vezes, está aqui e não é inscrito ainda, se inscreva. Tá bom? Deixa eu atender aqui um conselho. A irmã está só perguntando. Pastor, meu filho tem seis anos, tem a festa de vida na escola. Eu deixo ele participar? Para criança é muito difícil você proibir. Porque a criança não vai cometer pecado. Porque ela não vai lá adorar São João. Ela não sabe que São João... Quem foi São João? Tem católico, se você perguntar a ele quem foi São João, ele não sabe. Ah, foi um santo aí. Para ele não interessa só dançar, né? A igreja católica canonizou como São João, João, apóstolo de Jesus Cristo, chamado apóstolo do amor. Pedro, discípulo de Jesus Cristo. São Tiago, também discípulo de Jesus. Onde estão esses homens agora? Todos estão dormindo. Todos estão dormindo, é o que diz a palavra. Todos estão dormindo em Cristo. Até Maria, mãe de Jesus. Onde é que está escrito na Bíblia que Maria foi levada para o céu? Não. Ela está salva. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ela está salva. Mas ela não subiu aos céus ainda. Ela vai subir no dia que todos nós subirmos. Por quê? Porque Deus quer assim. Então, seu filhinho pequeno, ele não tem noção. Você dizer para uma criança pequenininha que ela não vai participar porque é crente, não sei o quê, ela vai ficar tristinha porque os coleguinhas vão, porque todo mundo vão. Mas ele não sabe. Ele não está pecando. Ele é inocente. E a palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o tempo da inocência. Então, é difícil, irmão. Pensa num negócio difícil. É diferente de um crente que já tem maturidade espiritual, que sabe o que é de Deus e o que não é. É como uma criança pedia você para armar uma árvore de Natal na época do Natal. Mamãe, eu queria tanto uma árvore de Natal porque meu amiguinho tem na casa dele. É pecado você armar uma árvore de Natal? Não, irmão, não é. Não é porque você sabe, você é consciente que o presente que você recebe e o melhor presente é Jesus Cristo. Um filho se nos deu, né? Uma criança nos nasceu. Está escrito em Isaías. E você tem que passar isso para os seus filhos. A figura do Papai Noel para você não vale nada. Não vale nada. O ruim é quando a pessoa substitui Deus por qualquer outro ser. Aí é ruim. Aí passa essa idolatria. Aí Deus desaprova. Mas a gente tem que compreender a inocência das crianças. Não há maldade nisso. Por exemplo, se o pastor Chico, que foi católico, eu fui católico, fui adorador de imagem, me prostrei muitas vezes diante da imagem de Jesus e de São Francisco das Chagas. Ih, muitas vezes de joelho, com o zóio grilado naquela imagem. Mas hoje, pastor, se o senhor entrar numa igreja católica, não vai acontecer nada. Aquilo ali para mim não vale nada. Por quê? Porque eu conheci a verdade. João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu estou liberto. Para mim, não faz diferença nenhuma. Eu posso entrar em mil igrejas católicas, ver todas aquelas imagens, para mim é apenas obra das mãos dos homens. Só isso, nada mais. Todos aqueles santos que a igreja católica canonizou, Santa Luzia, São João, São Pedro, São Paulo, São Leocaio, tem santo para tudo que é gosto. Todos aqueles santos estão todos dormindo e não podem ouvir a sua oração. Eles não podem ouvir. Quando você ora, ô minha santinha, fulana de tal, fale com Jesus, fale com Jesus para ele fazer isso para mim. Você não precisa desse intermediário. Não precisa. Porque o véu do templo foi rasgado e você agora está diante de Deus. Você fala direto com ele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pronto, morreu. Há um só Deus e um só mediador. Quando a Bíblia diz que há um só mediador, pastor, é só ele. Não tem outro, pastor. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem ninguém. Olha o apóstolo Paulo, no capítulo 4, de 2 Timóteo, ele diz que guardou, percorreu a carreira, guardou a fé, e ele diz, olha como ele conhecia quem era Deus, ele diz, a minha coroa está guardada e eu a receberei naquele dia. Ele estava dizendo, naquele dia que eu for acordado desse sono para subir para a glória com Jesus Cristo. Ele sabia. Esses homens todos sabiam. Se eles estivessem vivos no céu, eles iam dizer, ei, não peça nada a mim não, que eu não posso te dar não, fale direto com Jesus, você não precisa passar por mim não, já pode ir direto nele. Por quê? Porque o véu do templo foi rasgado, porque estabeleceu-se um canal direto. Um canal direto. Eu acho engraçado que as pessoas amam tanto liberdade, mas não querem a liberdade de poder ter acesso a Jesus a hora que quiser. Está aberto. Não, eu amo liberdade, eu quero ser livre. Eu não quero trabalhar de empregado não, eu quero montar meu próprio negócio, mas fica se prendendo a essas coisas que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver, meus irmãos, com Deus. Você tem canal aberto na hora que você fala Jesus, Ele já está ouvindo. Você tem o trono da graça para você adentrar a hora que você quiser. Então não precisa de ninguém. Eu vivia falando, ô São Francisco, fale com Jesus, fale com Ele. Eu usava São Francisco para falar com Jesus quando a palavra já estava me dizendo desde a morte de Jesus Cristo que o véu do templo foi rasgado e agora eu podia entrar na presença de Deus a hora que eu quisesse, no momento que eu necessitasse. Você veja que Jesus Cristo disse, todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Então não existe mais intermediário. Você não precisa do seu santinho, da sua santinha, da sua padroeira, meu santinho, meu protetor. Que protetor? Ele não protege nem ele, quanto mais você. Não existe isso, irmãos. E você sabia, eu vou fazer uma revelação aqui porque nós vamos entrar daqui uns dias, não sei que dia, se é essa semana ou a próxima semana, nós vamos entrar com uma campanha contra a maldição. Você sabia que a adoração de imagens traz maldição? Pastor, onde está isso? Vou mostrar na palavra. As maiores maldições são aquelas maldições impostas por Deus. É Ele que fala isso e eu vou mostrar aqui na palavra. Presta atenção à palavra de Deus, o que é que diz com relação a isso? Porque é bom a gente aprender isso, irmãos. Muitas vezes a pessoa acha que porque está numa igreja católica ou numa igreja que se permite adoração de imagens, ela começa a achar que está tudo beleza, é assim mesmo, tem que ser assim, está tudo maravilha. Irmão, não é assim não, não é assim não, vou lhe mostrar, vou lhe mostrar na palavra para você ter conhecimento, porque me perdoe os católicos, eu amo os católicos, mas os católicos não aprendem a palavra de Deus, eles não aprendem. A igreja católica não ensina a Bíblia. Tem padre da igreja católica que não conhece a palavra de Deus. ele conhece o que ensinaram a ele lá no seminário, mas a palavra, a profundidade da palavra, o contexto, o que Deus estava querendo dizer em cada versículo, em cada palavra, ele não compreende, ele não sabe. Eu digo a vocês que eu já falei com o padre, eu já preguei para o padre, explicando a ele as coisas que ele ficou, quer dizer, ele não aprendeu, ele disse isso aí, não me ensinaram no seminário, não sabia, porque se os padres fossem pregar a verdade, a igreja católica perderia mais do que já perde para as igrejas evangélicas que são em torno de 5, 6 milhões de pessoas a cada ano. Eles não sabem, não conhecem não. Eles aprendem aquelas coisas do seminário, adoram a imagem, sabe, aquele negócio. Você vê, presta atenção, os sermões dos padres para você ver, não tem conteúdo, não tem conteúdo. Eles falam muito sobre não sei quem, não sei quem, pouco sobre Jesus. Agora que tem uns padres que estão alertando as pessoas para deixar até de adorar Maria e se voltar para Jesus, como o padre Fábio de Melo fez um pronunciamento outro dia, muito polêmico, sobre isso. Vamos acabar com esse negócio de mariologia, vamos nos voltar para Jesus, Maria não salva ninguém, quem salva é Jesus, tudo isso. Então assim, eles já estão abrindo os olhos para isso, mas você vê um sermão de um padre e não tem conteúdo, ele não destrincha a palavra, ele não esmiúça a palavra para a gente aprender verdadeiramente como é a palavra de Deus. Eles não fazem isso. Por quê? Porque não tem profundidade. Eu já vi padre dizer assim, em vídeos aqui, padre dizer assim, olha só, eles dizem, se a gente estudasse a Bíblia como os crentes, aí eu digo, aí vou te falar, vocês tinham que tirar as imagens tudo das igrejas, porque crente não aceita a imagem da escultura. O crente sabe o que isso representa. Olha aqui. Ontem até a gente meditou sobre isso também, né, pastor? É. Não sei se é onde o pastor vai ler, mas... Êxodo... Hã? Pode falar, depois eu trago uns aí. Êxodo capítulo 20. Isso é sério. E agora você está aqui aprendendo a palavra. Presta atenção. Êxodo capítulo 20. Na instituição dos dez mandamentos, a partir do versículo primeiro, a palavra diz assim, Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade. Olha o que ele chama a idolatria de maldade contra ele. Visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Você está vendo aqui Deus dizendo que visitará a maldade do Pai nos filhos. Aí você veja que aqui no Salmo 115, acho que é, olha aí Jeremias 7, isso é Jeremias 7 que ele fala que os pais acendem fogos, que é essa festa junina, fala bem dessa festa junina agora, dessa época agora. Eu acho que é Jeremias 7, se não me engano. Olha aqui o Salmo 115. Já que nós estamos pregando isso aqui, eu louvo a Deus porque eu tenho encontrado muitos católicos que disseram deixei de ser católico, pastor, acabei com as imagens aqui em casa, hoje eu sou crente para a glória de Deus. Essa palavra fala-se a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Salmo 115 diz, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, os que os fazem, todos que neles confiam. Você está entendendo? Deus dizendo que torne-se sem vida, sem vida, irmãos, aqueles que neles confiam. Por quê? Porque essas pessoas usam essas imagens, é estar aqui, veja aqui em Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 17. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, fogueira, viu? E as mulheres assam a farinha para fazerem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses. Está vendo que as pessoas vão com outros santos, São João, São Paulo, São Batista, sei quem, São José, a outros deuses para me provocarem a ira. Eu estou lendo Jeremias 7, a partir do versículo 17. Deus está dizendo, Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramará sobre este lugar e sobre os homens e sobre os animais e sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra e acender-se-á e não se apagará. Deus está falando da raiva dele e ver as pessoas cultuando imagens de escultura. Aqui no Nordeste, onde nós moramos, nós moramos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, que teve uns anos atrás, aqui ficou seis anos o inverno. meu irmão foi uma fome de Torá. A mesma coisa que Deus fez lá em Israel, que cessou a chuva para castigar. Lembra que Elias decretou que não choveria nem o vale, ficou três anos e meio. Aqui ficou, foi seis anos. Eu nunca vi tanto bicho morrendo. As imagens eram tristes, o gado seco, caído, morrendo lá no campo, porque não tinha água, porque não tinha comida, porque não tinha nada. Milhares e milhares de animais morreram, cabras, ovelhas, gado. Pessoas passaram muita fome, você via as pessoas com a mãozinha, com a latinha no meio da rua, pedindo um pouquinho de farinha, um pouquinho de arroz para poder sobreviver. Eu entendo isso como castigo de Deus para uma região tão idólatra como é o Nordeste. Ainda é muito idólatra, já diminuiu bastante. Já diminuiu bastante. Eu estou falando para você, meu irmão, se você é católico, não tenha raiva de mim, eu também fui. Você não precisa dessa imagem que você tem na sua casa. Você tem um Deus que vive no seu coração através da presença do Espírito Santo. O sacrifício de Jesus Cristo rompeu o véu do templo, o véu que separava o santo dos santos do povo. Agora nós estamos no santo dos santos porque Deus habita em nós através do santo espírito. Então você não precisa mais disso. Não há mais necessidade. Antes as pessoas precisavam do sumo sacerdote para entrar no santo dos santos uma vez por ano. Ainda ontem eu preguei sobre isso. Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, capítulo 4 do livro de Hebreus. E se compadece de nós compreendendo as nossas fraquezas. Eu fui católico aqui em Mossoró, Warley. Aqui. Fui católico em Porangatu no estado de Goiás. E eu não era um católicozinho qualquer não. Eu dava palestra em encontro de casal, em encontro de noivos. Eu era da Horta Terceira Secular Franciscana. Eu era católico ativo. Trabalhava na igreja. Tinha um ministério forte na igreja católica. Quando eu passei a ser crente, o Frei Celso, que era o pastor que tomava conta, o pastor não, o arcebispo que tomava conta, ele foi na minha casa querer tirar de mim aquela decisão que eu tinha tomado e eu disse é irrevocável a decisão que me deu foi Deus. Eu não tenho como parar com isso. Né? O Ravá está dizendo aqui que eu sou digno de pena. Digno de pena é você se está pedindo ainda uma imagem de escultura que resolva seus problemas. Porque eu tenho acesso ao trono da glória. Eu e esses crentes que estão aqui, nós falamos direto com Deus. Não estou criticando os católicos, mas a igreja católica está numa prática errada. Ensinando as pessoas a pedir a João, a Paulo, a Pedro, a Leocádia, não sei quem, tem santo de todo tipo. A minha família toda era católica. Toda. Minha mãe foi 23 anos presidente da Legião de Maria e Mossoró morreu depois de muitos anos sendo crente. Meu pai era ateu, morreu depois de muitos anos sendo crente. Não é a religião que lhe salva, quem lhe salva é Jesus Cristo, não é a placa da igreja, não é a igreja que você pertence, não é a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Pão da Vida, não é nenhuma igreja batista, não é nenhuma dessas igrejas, não é a placa da igreja, é você. A palavra de Deus diz que não é mérito nosso, é nós crermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Você está entendendo o que eu estou pregando? Estou pregando uma verdade. Muita gente não quer aceitar, mas é a verdade. E eu não tenho medo de pregar a verdade. Eu prego a verdade porque somente a verdade nos liberta. Somente a verdade abre os nossos olhos para ver uma realidade que está encoberta. Antes eu pegava aqui uma imagem inanimada de São Francisco ou São Francisco. Fale com Jesus. Quando eu conheci a palavra, a palavra disso, olha para cima. Feche os olhos. Onde você estiver, você vai falar, Ele vai lhe ouvir. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Há um só. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, um só. E há um só mediador. Mediador é quem fica no meio entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Acabou-se, irmãos. O que a palavra falou está falado. Não existe isso. A igreja católica ao longo dos tempos vem tentando provar que Pedro foi o primeiro Papa. Mentira. Isso é mentira. Não existiu isso. Que Pedro tem a chave do céu. Mentira. Pedro está dormindo, irmãos. Pedro dorme. Pedro não escuta nada que você fala. Pedro está esperando a vinda de Jesus. Não existe quem está com a mão na chave do céu. É Jesus Cristo. Ele é o dono do céu. Ele é que vai nos levar para lá e vai abrir a porta para a gente entrar. Ele. Ele é a porta. Entendeu? É polêmico. Os pastores não gostam de pregar sobre isso, não. Por quê? Porque choca algumas pessoas. olha, eu não posso fazer nada. É a palavra. Eu não estou pregando nada aqui que não está escrito. Eu estou pregando o que está escrito. E o que está escrito, irmão, acabou. Está escrito. Agora vai brigar com Deus. Foi Ele que deixou escrito. Nós temos que acreditar nisso. Por quê? Porque está escrito. É a palavra de Deus. Ela não volta atrás. Pastor, e as igrejas católicas e evangélicas tem problema? Tem, irmãos. Tem pastor safado, vagabundo. Tem escândalos sexuais na igreja católica, na igreja dos crentes também. Escândalo financeiro do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque a igreja é composta de pessoas falhas, herdeiras de Adão, a herança adâmica. Ontem, eu conversando com a irmã que eu amo, ela disse para mim que ela saiu de uma igreja acusada de uma coisa que ela não fez. Que era ter traído o marido e nós acolhemos ela na pão da vida. Ela ontem disse para mim, hoje eu fico pensando se a igreja é um lugar saudável para estar. Porque eu encontro as irmãs que antes eram tão unidas comigo que participavam nos grupos comigo e hoje não participam mais. Por que isso, irmãos? Por falta de conhecimento, por falta de amor, por falta de compreensão, por falta de entender que nós somos falhos, o perfeito é só Deus. Falaram para Jesus Cristo, bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Jesus disse, bom e perfeito é só Deus. Nós precisamos das igrejas, sim. Sim, precisamos. Porque elas falam de Deus, são casas de Deus. Nós temos só que tomar cuidado. Eu estava falando com a pastora Anjo há pouco tempo, hoje está difícil você permanecer firme na fé, porque se você não tomar cuidado, você é iludido pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos, ensinam a palavra de Deus de forma errada, tem ensinos da palavra de Deus que eles usam só para tomar dinheiro do povo. eu vi um pregador e hoje de manhã o vídeo pregador famoso aí lida de uma igreja enorme os irmãos querendo falar com ele não irmão não me incomoda não que eu estou falando com Deus agora não me incomoda não irmão estou falando com Deus irmão eu estou falando com Deus agora não me incomoda não estou falando com Deus eu não entendo esse homem é mais importante do que Deus porque Jesus se eu disser Jesus ele não vai dizer calma aí que eu estou falando com a Anjo fala agora não depois você fala não, não existe isso eu não entendo porque que as pessoas não podem se dirigir a um homem de Deus e ele vai dizer não, não não me incomoda não porque eu estou falando com Deus eu estou falando com Deus em cima do púlpito da igreja pregando a palavra não me incomoda não vai descendo do púlpito não quando você procura o pastor sumiu, vazou foi-se embora saiu por trás sumiu ninguém consegue ver ele sei não meu Deus é difícil irmão está difícil porque você tem tudo isso hoje o povo de Deus hoje está carente de líderes que os liderem mas com amor como é que você vai liderar as pessoas sem amor se Deus é amor aí eu vou falar de Deus a palavra diz se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão a quem você vê você não ama a Deus que não vê rapaz o amor de Deus não está em você então nós estamos vivendo nessa igreja de muitas confusões de muitas coisas nós precisamos ter sabe o senso de observação para tomar a decisão correta porque tem gente que vai na igreja deixar o sacrifício de ter vendido a geladeira ter vendido o fogão ter vendido o micro-ondas alguns vendem a moto vende o carro vai levar aquilo lá peraí 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 você está me pregando um Deus que toma as coisas das pessoas que conquista com o suor do seu rosto não meu irmão peraí tenha paciência porque isso aí não é de Deus não a igreja você quer saber se uma igreja é de Deus a primeira coisa ela ama a palavra a igreja ama a verdade a igreja zela das suas ovelhinhas a igreja não explora a igreja não fica forçando as pessoas a dar nada as pessoas fazem por amor eu quero ofertar eu quero dizimar eu quero ajudar essa obra por amor não forçado você já pensou igual eu tive aqui um testemunho de uma mulher que vendeu tudo dentro de casa estava comendo no chão vendeu uma casa de aluguel que tinha vendeu carro vendeu geladeira vendeu tudo ficou só com fogão e estava dormindo no chão com os filhos com o chonete no chão entregando tudo a essa igreja e essa igreja dizendo é porque você não tem fé o seu marido não foi solto o marido dela preso não foi solto porque você não tem fé meus irmãos essa igreja essa igreja não tem nada a ver com Deus não uma mãe de família com seus três filhinhos nessa situação os bichinhos perderam a televisão perderam tudo perderam o quarto perderam tudo vendeu tudo dentro de casa oxe que coisa mais estranha e eu disse minha irmã que pena que você foi tão enganada a igreja que desafia você provando a sua fé agora eu imagino uma mulher chegar em casa olhar para o micro-ondas que ela comprou a prestação tem delas que nem terminou de pagar e dizer vou ter que vender meu micro-ondas é a igreja está pedindo eu tenho que vender pega seu micro-ondas que às vezes comprou vamos dizer não sei quanto custa um micro-ondas vamos dizer que custou mil reais uma hipótese estou dando como exemplo vende por 500 para dar a igreja quando precisa esquentar uma água fazer alguma coisa tem que ir para o fogão gastar o gás porque vendeu micro-ondas fica triste ver a sua casa você sabe que as mulheres gostam de sua casa bem arrumadinha as coisas tudo arrumadinho gostam de possuir as coisas seus filhos vendem uma boa TV agora vendeu a TV os bichinhos mamãe a TV não meu filho vou vender para dar para Deus e o que é que essas crianças vão pensar e Deus tomou nossa TV você está entendendo imagina aí o bem dizer mãe a senhora vai fazer o que não meu filho vou vender a TV para dar na igreja é para Deus aí o bichinho dizer eu vou ficar sem TV mãe e quando eu quiser assistir meus desenhinhos não meu filho eu tenho que fazer porque Deus pediu esse sacrifício pediu não é mentira é engano essa voz não é de Deus não viu não é de Deus então as pessoas estão passando por esse processo estão ficando tristes decepcionadas as pessoas estão dizendo a igreja não é um lugar saudável para estar porque eu vou lá sou assaltado lá sou assaltado tem gente que vai para a igreja com hipótese leva 300 reais está até pensando em sair da igreja passar no mercado comprar uma bolacha comprar alguma coisa que está faltando em casa chega lá começa a ouvir aqueles pregadores porque eles têm um poder de persuasão terrível meu irmão é terrível e ele convence você a dar 100 depois a campanha não sei de que da libertação mais 100 depois você sai de lá liso tem gente que volta para casa a pé sem dinheiro nem do ônibus tem gente que sai da igreja vem para casa com o carro na reserva ia botar a gasolina mas não queria perder a hora do culto foi para o culto quando saiu nossa gasolina para mim cheguei em casa não deu o carro ficou no meio da rua eu pergunto isso é de Deus não não é de Deus o Deus que te abençoa o Deus que sacrificou melhor que ele tinha Jesus Cristo ele não impõe essas situações a você isso não é de Deus não sei quantos envelope vou falar Deus está mandando campanha de libertação campanha de cura eu acho engraçado é que eles começam a pregar dizendo eu preciso de tantas pessoas com 10 mil reais outro dia eu vi um dizendo preciso de um milhão de pessoas com 10 mil reais eu falei meu Deus como é que fica um pobre que está lá que foi para lá para orar e pedir a Deus uma porta de emprego aberta porque na sua casa está faltando até o pão como é que ele fica agora preciso de tantos com 5 mil aí o caba ainda não chegou eu não tenho esse dinheiro se quiser passar o cartão tem gente vai lá e passa o cartão 12 vezes 10 vezes de tanto vai passar um ano inteiro pagando aquilo com o maior sacrifício do mundo porque o persuador aquele que está pregando tem um poder de persuasão vai baixando vai baixando chega em 10 reais aí o cara ah essa benção aí é menor mas eu dou conta eu vou comprar essa benção aí é menor quem deu mil recebe mais quem deu 10 mil recebe mais mas essa benção aí é uma benção menorzinha 10 reais eu tenho 10 reais eu posso dar 5 reais eu posso e sai de lá da igreja até penado como disse a irmã aqui sai de lá só Jesus Cristo e eu pergunto a vocês irmãos pelo amor de Deus acorde gente a Luciana está dizendo é falta de ler a Bíblia é mesmo Luciana é falta de Bíblia é falta de conhecimento da Bíblia camarada pedindo a você ei preste atenção dê o seu carro para a igreja deixa o seu carro aqui a salata véia que Deus vai lhe dar uma Lamborghini vai lhe dar uma Ferrari mentira mentira Deus não vai lhe dar Lamborghini não vai lhe dar Ferrari não ele já deu o melhor que era Jesus Cristo e ele não vai dar um carro a você que você não consegue pagar nem o IPVA desse carro quanto é que você acha que custa o documento todo ano de uma Ferrari Deus vai lhe dar um carro que no dia que quebrar o carro quebra o carro e quebra você quanto é uma peça da Ferrari tem peça na Ferrari que dá para comprar outro carro novo popular como é que Deus vai lhe dar isso irmão pare com isso um irmão aqui aqui de Mossoró chegou para mim e disse fui na igreja da pastora fulana ela mandou abrir a mão bateu na minha mão toma a chave do carro que Deus está te dando e a cor do carro é vermelha tome a chave coitadinho vem todo animado vem contar para mim nós congregávamos juntos na Assembleia de Deus visou missionário e eu disse a ele meu irmão você tem carteira de motorista tem ou não rapaz você acha que Deus ia dar um carro a você sem carteira aí Deus você está chamando Deus de irresponsável rapaz Deus ia primeiro te dar a carteira fazer de você um motorista você ter o prazer de dirigir a benção que Deus lhe deu Deus dá carro dá Deus dá casa dá mas Deus não faz as coisas assim não irmãos ele ficou frequentando a igreja dessa mulher fechou a igreja dela sabe por que fechou porque a igreja que trabalha com mentira não permanece na presença de Deus Deus fecha o que que André Atute colocou pastor fui visitar uma igreja esses dias pastor e lá o pastor fez um ato profético 10 casais para dar mil reais 20 casais para dar 500 reais para pegar um papel assinado como se fosse um contrato sair tão triste de lá pois é já pensou isso aí comprando um contrato com Deus irmãos vocês não imaginam o quanto esses falsos profetas me odeiam me odeiam por que? porque eu abro os olhos dos irmãos uma irmã ia dar 500 reais agora para um pilantra desse aí orar para o marido dela voltar minha irmã desesperada né pastor minha irmã pelo amor de Deus tenha fé em Deus minha irmã pare com isso não se você outro dia eu botei um áudio aqui eu botei o áudio daquele vagabundo aqui daquele pilantra ele dizendo tá aí sua avózinha morreu porque você não quis dar os 500 reais para o profeta se você tivesse dado os 500 reais sua avó estava viva caba safado bom de peia bom de peia eu falei minha irmã sua avózinha ela estava sentindo remorso minha irmã sua avózinha morreu porque era a hora dela minha irmã pelo amor de Deus ela estava velhinha doentinha Deus recolheu esse cara é um vagabundo estava lhe enganando minha irmã você está entendendo irmãos as pessoas acreditando nos mentirosos nos falsos tem homem tem mulher falso profeta a Guimar Lima está dizendo pastor e a gente sai de lá achando que vai ser amaldiçoado vai não você vai ser abençoado se você rejeitar isso aí você vai ser abençoado e sem falar no pior porque hoje tem pessoas na internet que não tem igreja eles não tem igreja eles não tem ovelhas para cuidar não tem igreja para manter estão pedindo dízimo mande o seu dízimo para nós e as pessoas fazem isso e o que é que vai acontecer vão ser amaldiçoadas ele que recebeu e você que está mandando porque ele não tem igreja e o dízimo a palavra diz trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa se ele não tem igreja ele não tem casa para manter a casa que Deus está falando é a igreja e olha aqui o que é que fala a palavra de Deus para quem assim age porque eu quero provar na palavra porque eu estou pregando a verdade e eu quero mostrar para você que Deus não se agrada de quem faz assim olha só estou lendo Deuteronômio capítulo 11 a partir do versículo de número 26 26 lê aí pastora só até aqui daqui até aqui lê aí presta atenção o que Deus diz vai recebendo aí que aqui é Bíblia aproveitar o comentário da Jaqueline o pastor Jaqueline que o ministro colocou pastor aqui teve um do Brasil que a Jaqueline está lá nos Estados Unidos irmãos ela disse teve um aqui do Brasil que pediu mil dólares para enrolar no manto da prosperidade meu Deus ela disse minha mãe ficou assustada o manto da prosperidade se você me der mil dólares eu vou enrolar você no manto da prosperidade ele vai enrolar você com a lábia dele com tudo e você sai enrolado mesmo lê aí pastora Deuteronômio 11 a partir do 26 eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando porém a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguides outros deuses que não conhecestes você está vendo ele está falando de desobediência Deus abençoa quem obedece e a maldição quem desobedece aí você pega seus lismos entrega a alguém que não tem igreja você lançou sua semente aonde? lançou no meio do nada sua semente não vai frutificar a palavra de Deus não vai se cumprir porque você não teve o cuidado de investir numa obra lançar sua semente numa obra que você vê o trabalho daquela obra tem ovelhas tem irmãos tem igreja para manter tem crescimento tem obra social é desse jeito irmãos e olha que aqui em Mossoró tem uns pastores aqui que não gostam de mim não eles não gostam de mim não porque eu falo desses envelopes tem pastor que chega numa papelaria diz quantos envelopes tem aí? tem dois mil me dê tudo compra tudo outros mandam fazer nas gráficas cada culto distribui não sei quantos envelopes de campanha eu imagino que essas pessoas vai com aquele envelopezinho para casa quantas mulheres não fazem isso? chega com aquele envelopezinho em casa dizendo meu Deus como é que eu vou botar o dinheiro nesse envelope esse mês meu dinheiro está tão pouco não vai dar para nada eu vou ter que fazer isso a Carla Santos está dizendo pastor eu entrei numa igreja sem nenhum dinheiro na carteira e o pastor me deu sete envelopes cada um em uma área da minha vida olha aí foi em Portugal foi em Carla Santos eles estão espalhados por todo canto muito bem Fátima abriu lobos disfarçados em ovelhas uma irmã nessa semana desesperada ela disse pastora eu queria não vou nem falar nada para a senhora ouve esse áudio que a senhora vai entender tudo e ela já angustiada com olhos já chorando e ela disse olha aqui tudo que está dizendo é verdade eu comecei a ouvir aquele áudio e era aqueles áudios olha irmão eu disse quem é a pessoa ela disse não eu acompanhei ele no Instagram esse bispo aí e ele pediu para orar por mim vou orar pela senhora me dê seus dados ela tinha entrado na live dele aí ele entrou em contato com ela no zap aí ele pediu para orar por mim aí ele começou irmão Deus me disse me revelou a sua vida e começou a falar um monte de coisa e dentre as coisas que ele falava ele diz e o trabalho que foi feito para a senhora eu vou dizer um negócio eu já vi muita coisa nesses meus anos de caminhada mas isso que fizeram com a senhora pegar o corpo os ossos no cemitério e começou pastor eu disse irmã vamos fazer assim eu não vou terminar de ouvir o áudio não certo quanto foi que ele cobrou para orar pela senhora aí ela já disse ah ele disse que ia fazer uma campanha comigo do salmo tal eu disse certo e quanto que ele cobrou ela disse começou com 70 reais meu Deus eu disse irmã pelo amor de Deus irmã em nome de Jesus aflita desesperada mas você viu aí o que ele falou é tudo verdade eu disse é verdade irmã você dizer que tem alguém que deseja o mal para você quem é que não tem quem é que não tem alguém que deseja uma mulher e aquela irmã num desespero aquilo trouxe mais angústia para a vida dela paixão eu disse irmã me diga uma coisa você conheceu esse homem aonde não sei paixão eu entrei na live irmã cuidado com quem você acompanha meu Deus olha a Márcia Santos da Suíça dizendo aqui na Suíça tem várias igrejas dessa meu Deus Márcia até aí no país de primeiro mundo esses pilandras estão por aí então assim meu irmão nós vamos orar agora eu peço a igreja de Jesus Cristo não creia não creia meu irmão não creia sabe por que meu irmão porque você entristece o coração de Deus você começa a ver essas pessoas e Deus se entristece que Deus é a verdade é o caminho é a vida e ele fica triste de ver você acreditando nessas coisas um dia desse agora estão inventando agora a igreja gospel macumbeira agora estão com essa história dentro da igreja o povo tudo vestido de branco rodando estambu tucs que tucs que tucs que tucs que é aquele povo rodando rodando e aquele que acaba cantando igual em terreiro de macumba e o povo tudo caindo naquela onda e eu digo meu Deus do céu que coisa mais absurda que coisa mais triste talvez a pessoa diz assim e Deus se entristece ora se não se entristece olha aqui em Isaías 1 no no versículo aqui no versículo 14 quando o Senhor diz assim as vossas festas da lua e as vossas solenidades aborrecem a minha alma já me são pesadas já estou cansado de aí sofrer Deus não fica só triste Deus sofre olha aí a Tereza de Jesus Silva diz aqui em Nice na França tem muito dessas igrejas também meu Deus está em todo canto esse povo e aqui no Brasil tem uns aqui que tem uma história de um leitinho ungido consagrado no monte para trazer o seu marido em três dias rapaz eu vou dizer só a pessoa acreditar nesse negócio é muita falta de conhecimento bíblico meu Deus é muita falta de conhecimento de Deus Jesus diz errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus as pessoas erram porque não conhecem o poder de Deus aí são iludidas por essas pessoas é incrível né irmãos mas o que eu acho bom é como a Adileuza Invenção falou lá de São Francisco do Conde ela disse pastor depois que a gente acompanha a pão da vida fica difícil ir para essas igrejas porque a gente chega quando escuta a primeira coisa já fala opa não dá para mim sai e vai embora porque essa igreja tem pregado a verdade vai interar oito anos pregando a verdade libertando vidas meus irmãos muito bem meus amados queridos vamos Marilene dos Santos lá dos Estados Unidos pastor em todo canto tem aqui em vários condados tem essas igrejas é uma pena é uma pena né Marilene um abraço Marilene Givanildo Edneide todos vocês aí dos Estados Unidos um abraço Jairo Nazareno Deus abençoe esse povo maravilhoso que mora nos Estados Unidos que está conosco né vamos aqui só agradecer aos irmãos enquanto você pega o seu azeite para nós orarmos e glorificarmos o nome do Senhor fazer a oração de cura meus amados quero aqui em nome de Jesus agradecer querido querida irmã Wanda Abreu pastor o que ela está dizendo aqui pastor diz a paz Senhor pastor essa é minha oferta para a casa do Pai Deus abençoe sempre com muita saúde amém querida Wanda Deus abençoe a sua vida poderosamente amado irmão Roberto Ferreira da Silva diz a paz Senhor Jesus a todos esse é meu dízimo pastor peço a oração por mim por minha família Deus abençoe a todos é Deus abençoe a teu filhinho guarda ele sua família debaixo da tua santa processão sua santa proteção Maria Porfírio Maria rapaz pastores peço a oração pela minha família é Deus guarda tua filhinha Deus Núbia Rodrigues Miranda Deus te abençoe poderosamente minha amada Edilaine Cardoso Deus te abençoe louvado seja teu santo nome de Jesus pela sua vida o que é que Edilaine está falando pastora? rapaz pastores meu dízimo com amor pastor minha filha de oito anos quer dançar na festa junina da escola a gente falou sobre isso a pouco nós falamos a pouco sobre isso pois Deus abençoe vocês todos vamos orar e vamos pedir a Deus que nos guarde de tudo aquilo que Deus não aprova tudo aquilo que Deus não aprova você quer se livrar de tudo isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a Bíblia palavra de Deus que nos liberta de todo o mal que nos liberta dos enganadores pastor Gabriel quando ele era mais jovem ele estava na casa do avô dele aí chegou dois jovens da igreja mórmons para pregar aí Gabriel pode entrar pode sentar aí eles sentaram e começaram a falar aí Gabriel começou a indagar ele sobre a Bíblia quando eles viram que Gabriel tinha conhecimento bíblico você é da assembleia né Gabriel sim da assembleia mas pão da vida tá bom após a gente vai embora foi embora ou seja quem sabe que você tem conhecimento bíblico foge de você não fica agora o engano é muito fácil conhecer o falso profeta é muito fácil identificar irmãos é muito fácil porque a palavra de Deus ela é reveladora ela é pura e ninguém muda ela ela é imutável amém é muito fácil